O Centro Soberania e Clima e a Escola Superior de Defesa agradecem as participações presenciais e remotas dos senhores e das senhoras na primeira Conferência Internacional sobre Soberania e Clima. Nesses dois dias de diálogos, conexões e convergências, estamos reunindo mais de 30 especialistas de renome, incluindo acadêmicos, representantes do Estado e do segmento civil da sociedade para discutir os desafios impostos pelas mudanças climáticas e suas implicações para a segurança, o desenvolvimento sustentável e a defesa nacional. Dando início às atividades do segundo dia de conferência, convidamos o senhor general de Exército, Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, comandante militar da Amazônia, para proferir sua palestra como keynote speaker do segundo painel do evento. Bom dia a todos. General, permissão. General Lâncio. Bom dia a todos. Eu sou, como já foi dito, só regular esse negócio aqui. General Costa Neves, eu sou atual comandante militar da Amazônia e fico muito honrado pela oportunidade que me foi concedida de participar deste evento e trazer um pouco das atividades que nós desenvolvemos no Comando Militar da Amazônia, em prol da proteção e defesa da Amazônia e as suas implicações para as mudanças climáticas, que é o tema deste simpósio. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como nós cumprimos a nossa missão na Amazônia. E eu gosto de começar com alguma dessas imagens de impacto para mostrar a exuberância da nossa floresta, a beleza da nossa floresta. Mas, ao mesmo tempo, para mostrar que a nossa potencialidade, o nosso destino não é somente essa exuberância da natureza. É lógico que a Amazônia é apaixonante. Aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conhecê-la têm que ir para se apaixonar pela Amazônia. Não tem como uma pessoa ir para a Amazônia e não se apaixonar por aquela exuberância toda que nós temos ali. E a conquista da Amazônia também já esteve sempre muito relacionada à participação e à posição dos militares. Na verdade, quem chegou primeiro por lá foram os espanhóis. Vicente Pinzon já percorreu o Amazonas antes de 1500. O próprio Francisco Orelhiana desceu o Amazonas desde o Quito até a Foz, praticamente até a Foz, 1542 por ali, já foi lá. Além disso, os ingleses, holandeses, franceses, atrás das drogas do sertão, toda aquela riqueza que tinha ali. E os portugueses, a partir, depois de 1616, quando Caldeira Castelo Branco veio de Maranhão, do Maranhão, para combater os franceses ali em Belém, é que nós começamos a fincar os nossos pés naquela região. Depois ali foram várias expedições, como essa que é tão famosa, tão preciosa, como a do Pedro Teixeira. E depois outras tantas expedições. E, aliás, a gente, quando fala em expedição na Amazônia, a gente só lembra de Pedro Teixeira. Mas nós tivemos muitas outras, até mesmo Bandeirantes. Raposo de Tavares, por exemplo, fez uma expedição maravilhosa para a Amazônia. Saiu de São Paulo, subiu Mato Grosso, subiu Guaporé, Madeira, Amazonas, chegou em Belém. Uma proeza para aquela época. E tudo isso foi consolidando a nossa presença, a presença portuguesa na Amazônia. Depois nós tivemos, desculpa, depois nós tivemos, depois de 1750, principalmente depois, quando nós tivemos o Tratado de Madri, que praticamente nós, pelo último ocidete, em função de todos esses fortes que foram construídos pelos portugueses, etc., quando o Marquês de Pobal mandou o seu meio-irmão para aquela região. E aí, então, houve uma povoação mais acentuada e mais eficiente daquele território. Então, estamos ligados, os militares estão muito ligados à conquista da Amazônia. Essa imagem que eu gosto de colocar, porque Portugal, na verdade, Dom Sebastião já fez em 1521, mas vamos falar em 1621, na época filipina. Essa região que nós conhecemos como Brasil hoje, eram dois estados. Estado do Brasil e depois Estado do Maranhão, depois Estado do Maranhão e Grão-Pará, depois Grão-Pará-Maranhão e depois Grão-Pará. Mas era para mostrar que eram dois estados. Esta região aqui, a região ali em cima era muito mais voltada para Lisboa do que para o Rio de Janeiro. A participação daquela região foi mais intensa, por exemplo, nas atividades, na Revolução do Porto, do que atividades do Rio de Janeiro. E por que eu estou trazendo isso? Depois, em 1774, acabou esse negócio. Depois, em 1774, se juntaram os dois estados com o Estado do Brasil. Mas é o primeiro questionamento. A primeira... Oi, desculpa. Ih, caramba. Eu estou apanhando aqui. É o primeiro questionamento que eu deixo para todos. Nós realmente superamos essa dicotomia? Nós realmente integramos toda aquela região na estrutura, na dinâmica nacional, como deveríamos? E uma vez eu estava indo para Manaus, eu estava em Belém, fui para Manaus, e eu liguei a televisão lá e o canal, qualquer televisão estava falando, ah, os problemas da Amazônia, os problemas da Amazônia. Eu dei uma parada para pensar, né? Os problemas da Amazônia... É uma perspectiva de olhar, realmente, porque nós temos muitos problemas. Uma área tão extensa, tão vasta como essa, lógico que tem muitos problemas. Mas também existe uma outra perspectiva, fui eu? Também existe uma outra perspectiva. E toda a nossa potencialidade? E todos os nossos recursos? E toda a exuberância que existe nesta região? Será que nós somos só problemas? Ou nós podemos preferir dizer que grande parte dos problemas da humanidade do século XXI, as soluções passam por aquela área? Eu não tenho dúvida nenhuma, em função de água, da floresta, da biodiversidade, sem dúvida nenhuma, nós fazemos parte da solução dos problemas da humanidade no século XXI. Então, agora eu vou falar alguma coisa. Bom, sobre a Amazônia, eu vou passar rápido, isso aqui é mais do que conhecido por todos, né? Mas também, existem várias Amazônias dentro da Amazônia. Então, a Amazônia não é aquela planície de selva que todo mundo, que alguns acham que existe. Basta a gente começar a andar na Amazônia, e aqui a gente já teve alguns que já palmilharam lá, né? Aquele coronel ali já foi comandando um batalhão de infanteria de selva, que nem planície é, né? Eu voltei agora, essa semana, ontem, voltei lá da terra indígena em Alomami, quando a gente vai lá para a parte norte da terra indígena, aquela, vai ter uma cadeia de montanhas que tem ali, ou vai para São Gabriel da Cachoeira com uma cadeia de montanhas que está ali. Então, são várias Amazônias. Então, nós temos uma metrópole no meio da floresta, Manaus é uma coisa espetacular, uma cidade de 2 milhões de habitantes, no epicentro da Amazônia da América do Sul, é uma coisa fenomenal. Por outro lado, temos florestas densas e inexploradas, temos fronteiras não vivificadas, temos fronteiras vivificadas, temos até lavrado também. Então, nós temos várias Amazônias dentro da Amazônia. Essas aqui são outras ideias que todos nós já conhecemos demais, não só ele. Mas nós ainda existimos. Essa foto aqui é à esquerda e o desenvolvimento do Sudeste, do Sul-Sudeste. Então, é aquela dicotomia que eu apresentei ali no começo da introdução da palestra, que nós precisamos superar essa dicotomia. Então, aqui alguns números que mostram como a nossa região precisa de um olhar diferenciado para que nós possamos alcançar um desenvolvimento socioeconômico que merecemos. e um aspecto importante, três quartos da população da Amazônia vive em área urbana. Então, quando nós falamos de preservação da Amazônia, nós necessariamente temos que falar desta população que fica aqui. Porque se essa população que está nessas cidades, primeiro as condições de vida deles, e depois, se esse camarada não está na cidade, não tem as condições adequadas para viver na cidade, ele vai para a selva. E vai para uma atividade que não está amparada, que não está suportada pelas garantias de sustentabilidade. Então, esse é um aspecto muito importante quando se fala da Amazônia. Muitos dos amazonas gostam de dizer que, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, ela é um projeto ambiental. Um projeto ambiental é uma Zona Franca de Manaus. O doutor Felipe, por certo, vai tocar nesse assunto. Se não tem este emprego, se não tem essa condição de vida no polo industrial de Manaus, ele vai devastar a Amazônia. Então, lógico, eu estou sendo aqui talvez até simplista demais, mas é um raciocínio que eu acho que nós temos que levar em consideração quando falamos de população da Amazônia. Agora, esses desafios da Amazônia, regimes de rios, as ligações dentro da Amazônia, tudo muito complicado, tudo muito difícil. Acabamos de fazer, o lance eu vou mandar para você aí, acabamos de fazer a maior atividade logística do Comando Militar da Amazônia agora. Ficamos 84 dias navegando para levar material para a recuperação de uma pista de pouso em Estirão do Equador. Então, é um sacrifício, é um desafio logístico enorme. E, às vezes, quando a gente fala desses desafios, o pessoal que não conhece muito a Amazônia não entende muito. Aliás, quando eu comandei brigada lá na Amazônia, uma vez a ESG, na época a ESG, quis fazer uma visita lá na Amazônia. Aí, queria almoçar em Forte Príncipe da Beira. Falei, ô, gabarito, bacana, vamos lá. Aí, eu falei, olha, nós temos uma opção de avião, a outra opção é ir de barco. Ah, vamos de barco, bacana. São 10 horas de barco. São 10 horas para sair de Guajaramirim e ir até o Forte Príncipe da Beira. Então, essas distâncias, esses desafios, para quem não conhece muito a Amazônia. Pistas de pouso, agora, por exemplo, acabamos de recuperar a pista de pouso de Awariz. Pô, isso aqui está ruim, né? Fica... Awariz. Awariz é um pelotão especial de fronteira que nós temos na terra indígena e Anomami. essencial para que nós possamos levar alimentos, cestas básicas para os indígenas e Anomamis. Essencial. Mas tudo com uma missão muito difícil, sempre muito complexa. Bom, e aqui, eu acho que nós começamos a falar uma parte interessante sobre a relevância de soberania, defesa na Amazônia. Eu gosto de chamar essas linhas de fratura. Linhas de fratura sobre mineração ilegal, desmatamento ilegal, narcotráfico, organizações criminosas que avançam para a região amazônica. E esse quadrado que eu coloquei aqui agora é de um artigo que está hoje no Estadão. Tenho certeza que o Paulo Filho já leu. Já leu hoje. É um estudo da ONU mostrando como esse ciclo vicioso de miséria, devastação e violência tem sido potencializado pelas organizações criminosas. E realmente é um ciclo que vai miséria, devastação e violência. É como se fosse um ecossistema do crime que solapa, que mina toda a estrutura do cimento social que nós precisamos. Não, pode deixar. Se ficar na mão eu acho pior. Bom, e essas linhas de fratura, isso de uma maneira geral, eu poderia pensar, mas isso é um problema de segurança pública. É, realmente, inicialmente é um problema de segurança pública. Mas as forças armadas, no meu entender, devem acompanhar de perto isso. Porque acabam se tornando déficits de soberania. Quando eu não tenho a presença do Estado para ser o prevalente, o ator prevalente em áreas tão remotas e essas estruturas paralelas, como o crime organizado, eles começam a exercer as suas atividades criminosas e de devastação, e isto pode comprometer a nossa soberania. Quando nós não temos estruturas de Estado suficientes para isso. Aliás, dentro dessa ideia de déficit de soberania, eu estava conversando com um reitor de uma universidade federal ali da Amazônia, e uma vez ele falou, pô, general, o pessoal lá do centro-sul do Brasil, eles imaginam que aqui na Amazônia nós temos três grandes vazios. Nós temos um vazio de Estado, que é realmente em algumas áreas, isso sem dúvida nenhuma ocorre, e é um problema que nós temos que, como sociedade, nós temos que atacar, mas um vazio de gente, o que não necessariamente é uma verdade, porque nós somos em 28 milhões, em torno de 28 milhões de pessoas que moramos ali, que vivemos ali. São 28 milhões de pessoas que merecem uma condição de vida muito boa. E a outra, que é o vazio de ideias, o que também é um absurdo, porque os centros de pesquisas da Amazônia, os órgãos produtores de conhecimento da Amazônia, na Amazônia, centros de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias da bioeconomia na Amazônia, são espetaculares, e deveriam ser cada vez mais incentivados, porque para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, nós precisamos que a análise seja feita também sob a perspectiva do Amazônida, e não somente dos grandes, dos centros de pesquisa e de conhecimento, do Centro Sul. Então a perspectiva do Amazônida e também para o bem do próprio Amazônida, e assim quando nós temos o Amazônida bem servido, nós temos a preservação do meio ambiente. Bom, aqui, a importância da tecnologia verde e como essa abordagem ambiental, ela é e será cada vez mais decisiva para o crescimento e a sustentabilidade da Amazônia. Acredito piamente no aproveitamento da biodiversidade, da bioeconomia. Vamos colocar assim. E dessa cadeia produtiva da floresta em pé. Tem um estudo que, um estudo até do Banco Mundial, o equilíbrio delicado, o equilíbrio delicado para a Amazônia legal brasileira, do Banco Mundial, que ele até valora, tenta colocar números monetários na floresta em pé e nos serviços ambientais. Não se fala em 200 bilhões de dólares anual. Estou pegando esse dado aí do Banco Mundial. Mas como este recurso se traduz em sustentabilidade, se traduz em qualidade de vida para o Amazônida? Para a utilização dos recursos da biodiversidade para fomentar a bioeconomia de formas que nós tenhamos uma cadeia de produção sustentável? São perguntas que nós temos que sempre estar atentos. Então, acredita-se muito. Isso aqui também é uma ideia que, em um debate com o pessoal da Fundação Getúlio Vargas, eles apresentam um estudo chamado Diálogos Amazônicos. E apresentando essa ideia de um fundo amazônico, logicamente, baseado no desenvolvimento socioambiental, com foco no Amazônida, sustentado pelo desenvolvimento sustentável e pela preservação ambiental e com uma governança muito grande. Com isso, e logicamente, nós teríamos lá uma cadeia de pesquisa e desenvolvimento, cadeias de logísticas sustentáveis, bionegócio, todas as lideranças da sociedade sincronizadas para que nós tenhamos uma estratégia nacional soberana. O que nós queremos da Amazônia? Aonde nós queremos chegar com a Amazônia? Sem que nós tenhamos esses princípios muito bem claros e definidos, nós sempre vamos viver algumas dicotomias. Vou repetir aqui o pensamento ali do fórum do FGV. Uma falsa dicotomia entre desenvolvimento sustentável e preservação da Amazônia. E quando nós temos uma estratégia nacional soberana, aí sim, aí o nosso papel de defesa e proteção da Amazônia já fica encaminhado, quando nós temos então essa sequência toda. E aqui na defesa e proteção da Amazônia. Bom, e aqui, na verdade, pessoal, a minha intervenção, eu estou fazendo a introdução para o senhor Felipe Dau, o CEO da Rede Amazônia, que vai falar, um amazônida, se o senhor me permite chamá-lo de amazônida, é um paulista, um paulista amazônida, uma grande liderança da Amazônia, apresentando exatamente sugestões e estudos, iniciativas para o aproveitamento de todos esses aspectos. Para que nós tenhamos um desenvolvimento socioambiental, que nós tenhamos a proteção ambiental, nós tenhamos um projeto estratégico para a Amazônia. E ele liderou, tem liderado, não acabou, né, Felipe, não acabou esse caderno de Amazônia que queremos, Amazônia que eu quero, desculpa, Amazônia que eu quero. E o CMA ficou muito honrado de ter sido contemplado nesse estudo, de ter sido considerado nesse estudo por uma liderança tão forte que nós temos lá na Amazônia. Tenho certeza que o senhor vai abordar e vai ter um campo vasto. Eu só estou fazendo a introdução para a sua intervenção. Bom, e nós também temos que ver a Amazônia como uma ferramenta de diplomacia, embaixador. Quando nós, essa palavra fronteira, ela tem vários significados, né. A fronteira agrícola, que é o limite, é onde estamos indo. A fronteira, a fronteira terrestre nossa. Nós podemos olhar a fronteira como um local, não um local de choque. Mas, de antagonismo. Mas, a fronteira como um local de cooperação, de construção de soluções coordenadas. E a Amazônia, sem dúvida nenhuma, oferece uma ótima oportunidade para isso. Quer seja, através dos acordos binacionais, multinacionais, como, por exemplo, a OCTA. Já foi a palestra da OCTA ou será? Como mais a OCTA. Então, nós utilizamos a nossa Amazônia como uma ferramenta diplomática para a preservação da nossa Amazônia. Bom, pessoal, agora eu vou começar a falar um pouco sobre o comando militar da Amazônia e como o Exército... Já falei 20 minutos? Então, está na ideia. Primeiro, o Exército elegeu, elencou a Amazônia como área estratégica prioritária para nós. Então, nós passamos a carregar muitas unidades, meios, capacidades operacionais, porque nós consideramos a área prioritária. O general Etchegóia, como chefe do Estado-Modo do Exército, participou de várias iniciativas com esse intuito. E, há 10 anos atrás, nós começamos a perceber que já era necessário nós dividirmos a área da Amazônia em dois comandos militares. Porque estava muito grande. Então, ficou o comando militar da Amazônia, na parte ocidental, e o comando militar do norte, na parte oriental da Amazônia. Então, essa é a ideia. Nós, juntos lá, nós somos em torno de 30 mil militares, homens e mulheres, nesses dois comandos militares de área. E o CMA pega esses estados, essa parte ocidental. E é uma área, a área do CMA é uma área muito grande, das fronteiras terrestres muito relevantes. Mas, quando a gente pega, por exemplo, o estado do Amazonas, o estado do Amazonas é um estado que tem quase 90% de área preservada. Quase 60% do estado do Amazonas é de terras indígenas ou áreas de conservação. Então, é uma área de desafios enormes. Aqui, mostrando essas áreas que eu acabei de falar. E nós dividimos o comando militar da Amazônia. Eu tenho uma brigada. Uma brigada é um grupo de unidades militares. Varia entre 3 mil, 5 mil pessoas. 5 mil militares. Temos uma brigada em Boa Vista, uma brigada em São Gabriel da Cachoeira, uma brigada em Tefé, uma brigada em Porto Velho. Dessas aí, então vamos lá. Lá em cima, Boa Vista. Boa Vista veio do Rio Grande do Sul. A segunda brigada em São Gabriel veio de Niterói. E Tefé veio também do Sul. Então, para ver como... Para deixar... Petrópolis. Petrópolis. Niterói é a segunda, que é o Araribóia. Então, mostrando como o Exército vem carreando meios para essa região, porque consideramos prioritária. E nós temos uma estrutura responsável por toda a logística da Amazônia, que é a 12ª região militar, que, como eu já mostrei aqui, há dificuldade para levar todo o apoio logístico para todas essas regiões do Brasil, do CMA. E, como no slide anterior estava colocado, nós temos cerca de 10 mil homens e mulheres na fronteira. Então, nós temos esses eixos logísticos que sobem os solimões, que sobem o negro, descem o madeira. A parte aérea, que nós trabalhamos em sincronia com a força aérea para garantir esse suporte, principalmente dos nossos pelotões especiais de fronteira. E nós temos um grupamento de engenharia. Então, nós temos um grupamento de engenharia que tem um batalhão de engenharia, de construção, lá em Boa Vista. Nós temos outro ali em Porto Velho. Temos outro em Rio Branco. E o outro lá em Santarém. E, além disso, temos uma companhia de engenharia de construção, lá em São Gabriel da Cachoeira. Então, nós nos orgulhamos muito de uma estrutura bem pesada e bem eficiente à disposição do povo brasileiro. Aqui, algumas das atividades que a nossa engenharia executa. Agora, especificamente, nós estamos nesse trabalho de recuperação, de construção de estradas, de construção de células de energia fotovoltaica, mas a recuperação de pistas de pouso para nós tem sido muito importante agora. E vamos ver os desafios aí, como defender essa Amazônia. Primeiro, nós temos que estar focados numa guerra contemporânea, num conflito contemporâneo. A nossa doutrina tem que acompanhar essas tendências mundiais de conflitos, até mesmo por recursos. Então, o CMA é sempre muito atento a essa evolução de doutrina. E nós encadeamos operações de guerra e não guerra, mas, na verdade, quando a gente fala em operações de guerra, são aquelas as formações militares mesmo, para a defesa da pátria, operações ofensivas, defensivas, marcha por combate, essa coisa toda. E essas de não guerra, que nós chamamos, é pura definição, mas são as atividades que nós desenvolvemos em coordenação com agências, com os órgãos estaduais, municipais e federais. Muitas dessas operações. Uma dessa, por exemplo, é o que nós estamos fazendo agora, lá na terra indígena Yanomami. Na verdade, é uma união de esforços de vários ministérios, de vários órgãos, trabalhando juntos em prol, no caso ali, dos indígenas Yanomami. Então, a defesa da pátria, sei que já temos. E essas estratégias são interessantes. A estratégia da presença, em muitos locais da Amazônia, as unidades do Exército são a única presença do Estado brasileiro naquela área. E eu chamo isso de ultipocidetes do século XXI. Nós temos 21 pilotões especiais de fronteira. Eles estão nos locais mais afastados que a gente possa imaginar. Agora, nesse momento, tem um jovem primeiro-tenente, 24 anos, 25 anos, com a sua esposa, lá em Estirão, do Equador. Não chega lá de jeito nenhum, só chega de avião naquele negócio. Mas ele é a presença do Estado brasileiro naquela região do Vale do Javari. Todo mundo conhece bem, já ouviu falar muito dessa região do Vale do Javari em função dos acontecimentos do ano passado. Então, nós estamos dispostos nessa região toda e garantimos a presença do Estado brasileiro. A outra que eu gosto de mostrar bem é a da dissuasão. A partir do momento que nós temos um Exército reconhecidamente capaz, preparado, adestrado, em perfeita sintonia com as lideranças da região, nós desencorajamos qualquer tipo de tentativa de ameaça ao nosso país. Existe? Não. Nós sempre vamos buscar as fronteiras como local e região de convergência de esforços e não de confronto. Quando nós temos, por exemplo, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, eu não tenho dúvida nenhuma que, se não é ou é um dos melhores centros de preparação de guerra na selva do mundo. Isso é dissuasão. O general Afonso da Costa voltou agora, ele era o forço-comander da missão da ONU lá no Congo. E ele tinha um grupamento de guerra na selva, de instrutores de guerra na selva, extremamente respeitados por todo mundo. Quando chega um oficial, lá tem o Exército, Marinha e Aeronáutica, com a onça no chapéu, que é o símbolo do Guerra na Selva, todo mundo, opa, eu tenho que ouvir o que esse camarada está dizendo. Tudo isso vai colaborando para a dissuasão. Essas aqui são aquelas operações que eu disse, não são operações de guerra, são operações subsidiárias em proteção de meio ambiente, na faixa de fronteira, apoio à justiça eleitoral, apoio de infraestrutura, ação humanitária. Então a gente vê que o leque das atividades militares na Amazônia é enorme. Por isso que nós nos orgulhamos tanto de estar na Amazônia. Hoje, para os companheiros civis que estão aqui, hoje eu posso dizer sem erro, sem medo de errar, é um privilégio se vir na Amazônia. Hoje existe, entre aspas, aqui, uma briga para ir para a Amazônia, dentro das Forças Armadas, como todos, estou falando especificamente, em nome do Exército, porque nós nos orgulhamos muito dessa ampla gama de atividades que nós realizamos. Então aqui, algumas dessas ações subsidiárias, construção de estradas, combate aos delitos ambientais, combate à mineração ilegal, apoio de eleição. como os órgãos federais, quando precisam de apoio para as suas atividades, nós podemos apoiar com inteligência, com comunicações, com apoio logístico, e isso fortalece o emprego e a atuação das agências. Amazônia Conectada, nós levamos a internet, nós estamos chegando já lá em São Gabriel, cabos que vão pela calha dos rios e oferecem essa oportunidade ao nosso pessoal. E aqui também, só uma... Eu fui no PF de São Joaquim, cheguei lá no PF de São Joaquim, São Joaquim é lá na cabeça do cachorro, lá em cima. Aí o Tuxaua vem falar com a gente, a comunidade indígena vem falar com a gente, porque eles sempre gostam de falar conosco e comentar o que precisam. O Tuxaua virou para mim assim, general, me manda a internet, pelo amor de Deus. Nós queremos a internet aqui para nos comunicarmos, e nós estamos sempre ajudando nesse aspecto. Aqui é o Calha Norte, o Estado brasileiro nas fronteiras. Uma outra operação que também não é exatamente do Exército, nem das Forças Armadas, do Estado brasileiro, mas as Forças Armadas executam um papel muito relevante nessa operação acolhida. É um espetáculo de operação, de apoio aos venezuelanos. E eu, sem medo de errar, o general Afonso da Costa, como veio agora de uma missão grande da ONU na África, constata facilmente a qualidade desta atividade que nós desempenhamos. Porque quando a gente vai comparar com outros apoios humanitários, mesmo da ONU, ao redor do mundo, esta aqui se destaca enormemente. A relevância que nós damos para os povos originários, ou para os indígenas, gostamos muito dessa interação e buscamos essa interação, para que nós possamos ser úteis a eles. essa integração que eu já ia mencionar. O nosso apoio a eles em termos médicos, em termos de distribuição de alimentos, etc. Marinha também fazendo. E agora, lá em Yanomami, que nós estamos lá na Yanomami. Eu só vou dar alguns números aqui para os senhores. Eu acho que tem aqui alguns números. Bom, a terra Yanomami é uma terra indígena, o tamanho de Portugal, só a terra. Então, a gente vê a complexidade do assunto. Mas nós já fizemos a entrega, as Forças Armadas já fizemos a entrega de mais de 600 toneladas de alimentos, nesses últimos 3, 4 meses. Semana passada fizemos o milésimo lançamento de carga de alimentos, porque nem todos os locais têm acesso. Então, nós lançamos de avião, depois nossa tropa lá no terreno vai lá, pega esse alimento e entrega para o índio. Logicamente, sob a coordenação da FUNAI, a FUNAI é que prepara essa cesta, a FUNAI é que sabe qual o alimento que o indígena precisa receber, etc. E nós estamos tendo resultados muito expressivos. 90% são dados da Polícia Federal. Mais de 90% dos garimpeiros já saíram da terra indígena Yanomami. Os voos ilegais de garimpeiros também já diminuíram em torno de 90%. Então, são resultados muito positivos sobre essa operação. Mais de 23 mil cestas básicas, evacuação de feridos, de doentes, acamados, etc. Para a gente ter uma ideia, essa operação de distribuição, por exemplo, de alimentação para os indígenas, é o segundo maior esforço aéreo da Força Aérea Brasileira na história da Força Aérea. E nós vamos ultrapassar o primeiro esforço. Tenho certeza que em um mês, nós já ultrapassaremos. Então, é para demonstrar o comprometimento das Forças Armadas em levar o apoio e assistência aos irmãos indígenas. Aqui, alguma coisa ali. Só de caceterita, mais de 42 toneladas de caceterita. E outras. Bom, agora, eu queria... Só para... A gente disse que a gente tem que fazer uma palestra, alguma coisa, para não deixar o pessoal dormindo, né? Presta aí. Então, também para mostrar uma capacidade do Exército Brasileiro, eu vou entrar em contato com o São Gabriel da Cachoeira. Falei que tinha uma brigada lá, né? Nós temos um general, o general Nilton comanda aquela brigada. Então, eu vou fazer um contato com ele para ele falar alguma coisa para nós sobre a atuação da brigada com os indígenas. São Gabriel, aqui, Este. Estou escutando o senhor, 5 por 5, general. 5 por 5, estou escutando o senhor aqui em São Gabriel da Cachoeira. Bom, pessoal, primeiro, ele não está ali na sala do lado, não, hein? Ele realmente está lá em São Gabriel. Tanto é que quando os senhores e as senhoras entraram, viram ali na entrada, viram uma cabine com antenas dispostas lá. Então, é para mostrar a nossa capacidade de coordenação e controle e para a gente ter uma participação positiva dele aqui. Nilton, então, eu estou fazendo aqui uma palestra na Escola Superior de Defesa e eu gostaria que você falasse alguma coisa para a plateia sobre a atuação da sua brigada na proteção dos indígenas. Câmbio. Oi? Bom dia, geral, primeiro, bom dia a todos, geral. Estou aqui com os pés nas águas do Rio Negro. Não é acho que estou aí na sala do lado do senhor. Bom, a nossa segunda brigada de plantaria de selva realmente é a brigada mais indígena do Exército Brasileiro. Com os nossos oficiais e sargentos, que vêm dos derrotas do nosso país, a brigada ainda assim é formada por cerca de 72% de indígenas aqui da área. Vamos ao bem, sabe? Ah, é. O trabalho do Exército passou em um formato diferenciado. A Amazônia, aqui da cabeça do Machuro, é uma mistura desta densa, eras e montanhas. O nosso hospital de Boa Missão, por exemplo, é a TIP e atende a toda a população local. E depois, por exemplo, 91% de atendimentos que realizamos foram de populações indígenas aqui da área. E aí, os nossos sete pelotões especiais de fronteira estão em regiões ainda mais remotas, também atendem as localidades locais. Nossos médicos e dentistas atendem a todos lá, emitindo suas comunidades. Tão de lá, que vençam para São Gabriel da Cachoeira, aguardando a sua cultura ou a sua etnia. Inclusive, eu queria destacar que estamos levando, nesse exato momento, 50 toneladas de equipamentos para o teste de turma e cachoeira, para o sítio fotovoltaico, que está sendo desenvolvido pela Itália Pública Nacional, para que possa provir energia, não só para o teste, mas para toda a comunidade banila que existe lá no local. Aliás, geral, a chegada da energia... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu sempre digo que eu tenho coisas que fazem papéis, que me sumprem aqui dentro da sociedade. O movimento tem esses diferentes tijolos, vétidos e culturais debaixo da normalidade. Há um tipo ocidente do século XX, além de preservarmos a soberania e o território. Nós somos um vetor da preservação desse pão caudalhão cultural e dessa rica biodiversidade que somente a cabeça do cachorro pode obter. Selva, general. Newton, muito obrigado. Nota 10 aí, Selva. Então era só para fazer essa ligação e volto a dizer, não estava na próxima sala, não. Estava realmente lá. Eu só coloquei um slide aqui. Ele falou, eu não sei se foi perceptivo para todos. Primeiro, essa última ideia dele de as Forças Armadas como mais um instrumento do Estado brasileiro para o cimento social da nossa nacionalidade, da nossa soberania naquela área. Mas ele mencionou o nosso hospital lá em São Gabriel da Cachoeira. Então nós atendemos no ano passado cerca de 50 mil, nós tivemos cerca de 50 mil atendimentos no ano passado naquele hospital. 37, 38 mil foram de indígenas. E nós nos orgulhamos muito desse papel. O Exército e o Meio Ambiente, faço questão de falar aqui sobre o SIGS, porque o SIGS, esse zoológico, primeiro que é um ponto turístico lá de Manaus. E depois é um trabalho com as universidades e com os órgãos de preservação ambiental para recuperação de animais e para ser devolvido na floresta. Outro aspecto é o cuidado que nós temos com os nossos campos de instrução. Então aqui, eu acho que daqui, só quem está entendendo ali é o Felipe Dau e aqueles que já serviram na Amazônia. Aquilo ali, à esquerda dos senhores, ali está Manaus, ali Manaus, em branquinho, e ali é a área de instrução do SIGS. Então, onde nós estamos, nós temos a preservação. E, lógico, eu estou colocando este exemplo aqui, mas todos os nossos campos de instrução da Amazônia, nós garantimos a preservação da mata. Aqui, um projeto de desativação de tanques de combustíveis enterrados, o planejamento de energia, sustentabilidade energética nos nossos pelotões especiais de fronteira, com células fotovoltaicas. Esta aqui, especificamente, nós estamos fazendo um trabalho de logística fenomenal. Isso aqui, lá para a Uariz, é uma parceria com a Itaipu. Então, nós embarcamos essa usina lá em Itaipu, levamos para Belém, Belém e Manaus, e agora, de Manaus, estamos levando lá para a Uariz. Então, o nosso PEF vai ter essa energia. E essa energia não é só para nós, para nós militares, é para toda a comunidade que está ali. Ali, a etnia que tem ali, a comunidade indígena que tem ali, é dos Baniwas. Então, vão se beneficiar dessa iniciativa nossa. Aí, outros exemplos de energia. Aqui, o tratamento de esgoto de todas as nossas unidades, tratamento de esgoto ainda, manipulação de resíduos, recuperação de áreas degradadas. A nossa engenharia trabalhando para a preservação do meio ambiente, plantio de árvores. Aliás, esse projeto, eu preciso até convidar com o senhor, agora, no dia 25 de agosto, dia do soldado, nós vamos, cada soldado da Amazônia vai plantar uma árvore. Lógico, isso é simbólico, é simbólico, mas representa o compromisso do exército com a preservação ambiental. Então, nós vamos, dia 25 de agosto, nós vamos plantar 20 mil árvores no CMA. Então, para concluir, que eu acho que eu já passei meu tempo, estou chegando, quanto que eu falei? 43, estou há 3 minutos, então vou acabar agora. Então, aquilo que nós já falamos, do combate às linhas de fratura, aquela ameaça aos déficits de soberania que nós temos numa vasta área que muitas vezes não tem a presença do Estado e tem sido explorada por organizações criminosas, desmatamento ilegal, narcotráfico, tráfico de pessoas, etc. E a defesa externa, como nós sempre fomos. Os conceitos modernos de guerra e, como a gente pôde ver, essa descarbonização da defesa. Nós não chegamos ainda no padrão, por exemplo, dos Estados Unidos, de alguns países da OTAN, que já tem até um plano, um calendário para tornar suas viaturas administrativas em híbridas. Mas o Exército Brasileiro trabalha fortemente para a preservação do meio ambiente, para a utilização de energias renováveis em todas as suas unidades. E o Brasil, em função de todo o potencial que nós temos, eu acredito piamente que nós temos uma posição privilegiada quando nós falamos no mundo de agenda ambiental. E, como foi mencionado, essa do cimento social que as forças armadas, esse papel de cimento social, de coesão nacional que o Exército Brasileiro exerce nas fronteiras e nas áreas mais remotas do nosso território, da nossa Amazônia. Eu estou falando com um barato de selva aí porque, por iniciativa política do Amazonas, eles transformaram esse barato de selva. Nós, na Amazônia, nós nos cumprimentamos por selva. Tudo é selva. Bom dia, selva. Faça isso, selva. Aliás, eu nem sei se é selva, às vezes, é sim, senhor, não, senhor, não estou nem aí para isso. O fato é que nós falamos selva para tudo. Bom dia, selva. Faça isso, selva. Mas você vai fazer ou não? Selva. Mas eles colocaram, por iniciativa política, como um patrimônio cultural imaterial da Amazônia. E nós ficamos muito felizes com essa distinção que nós recebemos. E aí está o Exército Presente, Amazônia Protegida. O nosso compromisso inalienável com a nossa nação. Agora eu ia pedir para os senhores, por favor, pegar o telefone celular e apontar aqui, para seguirem o CMA nas suas mídias sociais. Nós colocamos tudo o que nós fazemos ali. Para nós é muito importante, cada vez mais seguidores. General, selva. Muito obrigado, general Costa Neves, pela brilhante palestra. Gostaríamos também de anunciar aqui nessa manhã presença de embaixadores, oficiais generais, adidos de defesa e demais autoridades civis e militares que nos honram com as suas presenças. Muito obrigado. Dando continuidade, então, às atividades do segundo dia, convido a senhora Ana Tone, secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Ambiente e Mudança do Clima, na condição de keynote speaker do terceiro painel do evento, intitulado Agenda de Segurança, Defesa e Desenvolvimento Sustentável para a Amazônia. Bom dia, senhoras e senhores. É uma honra estar aqui na Escola Superior de Defesa. Eu sou a Ana Tone, secretária nacional de Mudanças do Clima, quando foi anunciado. Falo em nome da ministra Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente. É uma honra estar aqui, aqui com o Clima, Soberania e Clima, uma organização que eu tenho muito, muito carinho. Já cumprimento o nosso querido general Itchegonha, Marcelo Furtado também, uma organização que desde o começo fiz parte, tivemos debates muito bons e já estou vendo que aqui ontem também o debate foi muito bom. Também quero parabenizar pela excelente palestra do general Costa Neves, aprendi muito. Tenho o privilégio de ter ido à Amazônia muitas e muitas vezes, mas sempre a gente aprende muito com o Exército, porque vocês têm um outro olhar, vocês conhecem muito mais a Amazônia profunda. Então, para nós, a gente toda vez que tem essa interação com o Exército, a gente aprende ainda mais sobre o nosso próprio país, sobre a Amazônia. Então, estou aqui para falar um pouquinho sobre mudanças do clima, a Amazônia e um pouco do que o Ministério do Meio Ambiente vem fazendo sobre este tema. Eu vou, talvez nem chegue a falar 40 minutos, mas vou dividir um pouco minha palestra falando de clima e Amazônia, logicamente, adaptação, que é um tema que a gente fala muito, muito pouco e é de extrema importância para nós brasileiros em relação à mudança do clima. Então, falar também de financiamento, recursos, a importância disso e terminar falando de oceanos e da parceria que nós temos com as Forças Armadas também na área de oceanos e não só na Amazônia, só para nos lembrar. Falar de mudanças do clima, falar de Amazônia, não tem como, esses temas estão absolutamente conectados. Importante lembrar que a Convenção de Mudanças do Clima nasceu no Brasil, em 92, na Eco 92. Então, é uma convenção que já nasce no Brasil e, desde aquele momento, a Amazônia estava presente na conversa e nas negociações. Como se fala, a Amazônia coloca o Brasil no mundo e tira o Brasil do mundo, dependendo de como está indo a Amazônia. Ela tem essa capacidade de, o nosso poder como nação, na geopolítica internacional, vendo aqui os embaixadores, sabem, logicamente, muito melhor do que eu. A Amazônia, quando a gente está fora, eu participo, eu já estou na 21ª COP, vai ser a próxima, então eu vou em muitas cópias de mudanças do clima. A gente chega lá fora e a única coisa que nos perguntam é sobre a Amazônia. É a primeira pergunta que nos fazem é sobre a Amazônia. Logicamente, eles olham uma Amazônia, eles olham só a floresta da Amazônia. Eles ainda não conhecem a riqueza da Amazônia, da sociobiodiversidade, das pessoas, de tudo isso que foi mostrado. Eles têm um olhar muito específico para a Amazônia. Mas por que este olhar é tão específico? E aí eu quero voltar um pouco para falar um pouco de mudanças do clima e por que a importância da Amazônia no tema de mudanças do clima. O IPCC, que é a Instituição Internacional de Pesquisa, o Painel Internacional de Pesquisa de Mudanças do Clima, vem colocando os dados para a gente muito claramente. O mundo, mudanças do clima, está acontecendo. Carbono não é uma coisa que é contra, nós não somos contra o carbono. Carbono é necessário para a humanidade. Sempre foi. Essa camada de carbono que tem o planeta é absolutamente fundamental para nós, humanos, estarmos aqui. Isso, sem essa camada de carbono natural que o planeta Terra tem, nós, humanos, não estaríamos aqui. O problema é a quantidade de carbono na estratosfera, na costosfera, o quanto de carbono nós temos. Antes do período industrial, da Revolução Industrial, nós tínhamos uma média de 280 partículas por milímetros de carbono nessa atmosfera. O problema é que agora nós já estamos com 414. Então, subiu 60% do que era o planeta Terra natural, com essa camada de carbono deixando um pouco quentinho aqui, para a gente poder viver neste planeta, subiu de 280 para 414 em poucos anos. Poucos, milhares de anos, mas poucos para nós, humanos. E o problema é que está subindo muito rápido. E ao subir muito e muito rápido, o que se torna inviável não é o planeta. O planeta vai ficar muito bem, obrigado. O problema é quem está em perigo, somos nós, humanos. Então, quando a gente luta pelo meio ambiente, logicamente, o combate às mudanças do clima, a gente está lutando pela humanidade, para a gente poder ficar um pouco mais tempo nesse planeta e para que nós, nossos filhos, nossos netos, tenham essa capacidade de ficar aqui. Obviamente, o planeta está ficando mais... com essa camada de carbono mais densa. A maioria, a maior razão é por causa das energias que a gente vem usando. As energias de combustíveis fósseis. Mais de 75% dos gases de efeito estufa vêm das escolhas energéticas que a humanidade fez. Muitos dos combustíveis fósseis. Somente uma parte muito pequena veio do desmatamento pós-revolução industrial. A gente sabe que o desmatamento não é a grande causa de mudanças do clima, mas é a grande solução. Porque ainda não inventaram nenhuma máquina, tenho certeza que vão inventar, mas, por enquanto, a melhor máquina do mundo de captar carbono se chama árvores. E, por isso, a Amazônia acaba tendo um lugar, porque é o lugar no planeta que é onde nós temos as reservas de florestas ainda mais bem preservadas. Brasil, Congo, Indonésia. Então, se tornou o tema de clima com florestas, acabou se unindo, porque, como foi dito, ou a gente muda os modelos de produção em termos de energia elétrica, em termos de combustíveis que nós temos no planeta, ou a gente preserva o que a gente tem, que, hoje em dia, capta carbono. Não temos muito tempo. O relatório do IPCC, número 6, que acabou de sair no final do ano passado, nos mostra que, infelizmente, as consequências de mudanças do clima estão vindo muito mais rapidamente do que a gente esperava. E este é um problema. A ciência nos ajuda, a ciência sempre nos guia, mas a gente percebe que a ciência está nos falando que as consequências de mudanças do clima são muito maiores. Então, voltando um pouco para a Amazônia, depois eu volto aqui para a adaptação. Essas consequências, e aí o Brasil no mundo é visto pela Amazônia, porque o Brasil, somos o quinto maior emissor de gases de efeito estufa. A gente pensa no nosso país, um país muito rico em recursos naturais, e a gente se surpreende em saber que somos o quinto, já fomos o quarto, agora podemos ser o sexto, mas não importa, o Brasil é um grande emissor de gás de efeito estufa. E não deveríamos estar nessa situação, porque temos a floresta amazônica. 50% das nossas emissões, infelizmente, estão vindo de desmatamento. E este é o grande problema, é onde o mundo olha para a gente, hoje em dia, como um problema, porque veem que muitas das nossas emissões estão vindo do desmatamento. Deveriam, talvez, ver que a nossa energia elétrica é uma das mais limpas do mundo. Mas a gente sabe, não importa o quão bom a gente faça, vão sempre tentar apontar também para os problemas. E combater, eu diria que combater o desmatamento não só é necessário para mudanças do clima, e é bom para o Brasil, e eu diria que até é um ato patriótico, porque quando a gente desmata, a gente está eliminando os ativos e os recursos naturais do nosso próprio país. Lembrar que o Brasil já teve níveis de desmatamento imensos, a gente já chegou, em 2004, com 28 quilômetros quadrados de desmatamento, é imenso esse tanto de desmatamento, conseguimos, como país, com toda a capacidade que temos, diminuir de 2004, chegamos em 2012, com um desmatamento ao redor de 5 quilômetros quadrados. Nenhum país do mundo já conseguiu, num período tão curto, diminuir desmatamento de 28 para quase 5 quilômetros quadrados. Nossa lei nos coloca que deveríamos ter chegado a 4 mil quilômetros quadrados, chegamos a 5, estávamos quase lá. Infelizmente, desde 2013, nosso desmatamento, infelizmente, subiu novamente, chegando, no ano passado, quase a 13 mil quilômetros quadrados. Então, esse é o desafio para o Brasil, hoje em dia, em termos de mudanças do clima, é combater o desmatamento e as emissões que venham do desmatamento como prioridade. Número um, é a única? Logicamente, não é a única. Nós também temos que olhar para a energia, saneamento, obviamente, mas como 50% das nossas emissões, o Brasil, hoje em dia, está emitindo ao redor de 1,9 gigatoneladas de carbono, metade delas está vindo de desmatamento. Então, uma das nossas primeiras prioridades, e esse carbono, nós chamamos lá no Ministério do Meio Ambiente, é um carbono não econômico, ele não está trazendo riqueza para o Brasil, ele não está trazendo desenvolvimento, indústria, ele não está criando empregos. Nós sabemos que tem muita gente na Amazônia que depende em grande escala, como foi mencionado, e eu vou entrar no detalhe, precisa de empregos, não tem nenhuma dúvida, são 28 milhões de pessoas, mas não é o desmatamento, e principalmente desmatamento ilegal, que está trazendo emprego, e o que nós chamamos de desenvolvimento, para essas pessoas e para o Brasil em geral. O que nós queremos é um outro tipo de desenvolvimento. A boa notícia é que nós estamos agora combatendo o desmatamento, entendo que o Rodrigo Agostinho, ontem participou aqui, o presidente do IBAMA, participou aqui das palestras, e deve ter contado as boas notícias para vocês, que nos últimos cinco meses desse ano, comparado com os mesmos meses do ano passado, nós já tivemos uma queda de desmatamento na Amazônia, de mais de 31% até o mês de maio. Então, de janeiro a maio deste ano, comparado com janeiro a maio do ano passado, o desmatamento na Amazônia já diminuiu 31%. Isso é muito boa notícia, e imagino que o Rodrigo Agostinho ainda não colocou as boas notícias, mas, pelo jeito, os dados nos mostram que, para esse mês, a queda do desmatamento vai ser ainda maior. Então, nós ficamos muito contentes, isso é o esforço, já agradecendo muito o Exército, que tem tido uma parceria muito próxima com a Polícia Federal, IBAMA, ICMBio, todos unidos para combater ali o desmatamento, e nós vemos que, quando nós queremos, nós conseguimos fazer. Mas, combater o desmatamento, tem o PPCDAN, que foi lançado agora no começo do ano, o PPCDAN é o Plano de Combate ao Desmatamento para a Amazônia, que foi lançado pelo presidente Lula e ministra Marina Silva agora recentemente. É um esforço de 13 ministérios, logicamente incluindo o Ministério da Defesa, que vem trabalhando junto nesse esforço de combater desmatamento na Amazônia. E agora vai ser lançado o PP Cerrado, porque, infelizmente, agora o desmatamento no Cerrado continua subindo. Nesse mesmo período, em vez de diminuir, cresceu 41% no Cerrado. Então, agora vai ser lançado um programa PP Cerrado, novamente com todos os ministérios, para ver se nós tentamos ajudar a controlar o desmatamento no PP Cerrado. depois vamos para o PPC Pampas, Catinga, vão ter para todos os biomas. E os PPCDANs, os antigos, essa é a quinta edição do PPCDAN, ele tem quatro grandes vertentes. A primeira é comando e controle, como foi muito bem colocado pelo general Costa Neve, que é combater as ilegalidades que estão acontecendo. Então, comando e controle é o primeiro pilar. O segundo pilar é o ordenamento territorial, que é absolutamente fundamental. A gente sabe quando a terra é só nossa, a gente sabe cuidar. Então, a Amazônia tem muita, muita área de terras públicas ainda, eu acho que são 40% da Amazônia ainda é terra pública. Então, a gente precisa pensar no ordenamento territorial. O terceiro pilar são atividades produtivas, olhando exatamente que empregos, bioeconomia, como foi mencionado, como é que a gente transforma aquela riqueza que está lá, não só nas atividades de biodiversidade, transformando elas em econômicas, mas, principalmente, olhando para atividades que hoje em dia acontecem de forma extensiva, como a pecuária, como é que a gente consegue fazer a pecuária na Amazônia de forma mais intensiva. Como é que a gente consegue fazer agrofloresta, desenvolvendo tanto a agricultura como também a floresta em pé. E o quarto e último pilar é um pilar social, também como foi colocado. A Amazônia tem mais jovens do que o resto do Brasil. A maioria dos jovens da Amazônia, a gente sabe que tem muito menos oportunidades educacionais. A gente tem que... Esse é o grande tema para nós. São mais de 5 milhões de jovens na Amazônia que precisam se colocar no mercado produtivo, que precisam de uma educação diferenciada, ligada ao tema de meio ambiente. Então, esse é um pilar absolutamente fundamental. Então, não é só combater o desmatamento, a gente vai ter que ajudar a população na Amazônia, ouvindo o que os amazônidas querem e como eles querem para a gente poder ali ajudar. Mas isso é no tema de mitigação e na área de clima. Agora, a gente precisa combater mudanças do clima pela perspectiva de adaptação. E eu queria colocar alguns dos aspectos. Onde o Brasil é um dos países mais vulneráveis à mudança climática. E isso a gente discute muito pouco. A gente olha para o Brasil ainda muito, da perspectiva de que temos que diminuir as mitigações. Mas, mais do que isso, o Brasil precisa aprender, adaptar as mudanças do clima, porque a gente já sabe que a temperatura do planeta vai ficar muito mais quente. A gente já está com um grau, um ponto, um grau acima dos níveis da Revolução Industrial. Temos aí, com o Acordo de Paris, a perspectiva de chegar em 1,5, mas agora, com o El Ninho, a gente já vai chegar na temperatura de 1,5 neste ano, por um período curto. Curto, um ano, um ano e pouco. Mas imagina o seu corpo ficar com uma temperatura de 38 graus, você está com aquela febre de 38 graus, de maneira permanente. É isso que a gente está fazendo com o planeta. A gente vai começar a ter problemas no nosso próprio corpo. a mesma coisa com o planeta. Que problemas são esses? Primeiro, segurança hídrica. A gente já está vendo problemas de seguranças hídricas, vendo na televisão as enchentes que aconteceram agora no litoral do norte de São Paulo, lá na Amazônia, terrível em termos das inundações, as secas do Rio Grande do Sul. O que a gente já tem de cenários climáticos mostram uma sanivalização da Amazônia. A Amazônia vai ter muito mais secas do que a gente espera em alguns lugares. E isso é um grande problema para a Amazônia, porque a gente sabe da importância do rio, dos rios da Amazônia. Onde? O nordeste brasileiro, que hoje é um semiárido, em 2050, pode ser, se a gente não conseguir combater, mas muito provavelmente chegará a ser um árido, não só um semiárido. Esse é o tipo de perigo que está ali nos colocando. E para o sudeste vai ter muito mais chuvas. Então, a gente precisa começar a olhar para a adaptação em segurança hídrica, segurança alimentar. A gente já está vendo que, com a mudança de chuvas, do regime de chuvas, algumas áreas que produziam alimentos não mais vão conseguir produzir alimentos. Isso é um problema. O Cerrado já tem passado por isso, com grandes secas. Então, manter a floresta em pé da Amazônia traz chuva para o Cerrado, mantém o nosso agronegócio em pé. E é isso que a gente precisa. A gente já está vendo migração em algumas regiões, pessoas saindo de lugares que estão ficando cada vez mais secos, cada vez mais quentes, mudando para outras regiões. Migração interna já começou, vai começar migração externa, migrantes saindo de outros países e vindo para o nosso. Então, mudanças do clima é também olhar para os perigos de migração interna e externa. Segurança energética também está em perigo. Nossa energia elétrica, como eu falei, é uma das mais limpas do mundo. 85% da nossa energia elétrica, ela vem de combustível, de energia renovável, da energia hidrelétrica, agora solar e eólica. Mas a maioria hidrelétrica, com menos chuva, a gente já viu isso dois anos atrás, as nossas hidrelétricas vão ter cada vez menos reservatórios. Isso é um problema, mudanças do clima, a gente tem que começar a olhar quais são os cenários de chuvas, onde estão as nossas hidrelétricas, para a gente poder agora assegurar a segurança energética do Brasil de todas as maneiras. Outro ponto de adaptação é saúde, que a gente está com um olhar muito específico para a saúde. Com o aumento de temperatura e a população brasileira ficando cada vez mais velha, a gente já começa a ver que o aumento de temperatura está afetando os idosos de uma maneira desproporcional na nossa população. Os vetores de transmissão de algumas doenças, como a malária, a gente já está vendo aumentando por causa do aumento da temperatura. Então, é mais uma insegurança. Outra insegurança, infraestrutura. A gente já sabe que algumas infraestruturas, e algumas que para as Forças Armadas pode ser muito importante, são os portos. O Brasil tem 36 portos. E a gente já está medindo o que está acontecendo com o aumento do nível do mar nos portos brasileiros. E a gente já percebe que tem não só mudanças estruturais nos portos brasileiros, não só nos brasileiros, logicamente, no mundo inteiro, as ressacas muito mais fortes, e isso a gente tem que começar a mexer agora, porque daqui a pouco, quando a gente tiver ainda maiores consequências de mudanças climáticas, isso vai nos afetar na importação e exportação, porque chega tudo pelos portos, se a gente não tiver uma resiliência da nossa própria infraestrutura. Então, as inundações, as enxurradas, os alagamentos, os desastres que a gente está vendo, principalmente para as populações mais vulneráveis, que moram em situações muito mais precárias, quem está em perigo com as mudanças climáticas somos nós, pessoas, principalmente os mais vulneráveis e, principalmente, a nossa economia e a nossa infraestrutura. Então, combater mudanças do clima é de nosso interesse, é total do interesse brasileiro. E, como foi dito, o Brasil é o país que pode ser o maior exportador de soluções sustentáveis e climáticas. Temos a floresta amazônica, nós temos uma economia baseada, como eu falei, a energia já muito limpa, onde a gente pode começar a vender os nossos produtos como produtos de baixo carbono. O nosso desafio é transformar as nossas vantagens comparativas em vantagens competitivas no mundo de baixo carbono. E começar a nos preparar para isso, em colocar esta visão para fora. Se a gente conseguisse imaginar o mundo pós-carbono, digamos que a gente conseguiu, vamos passar um segundo para imaginar o que é o mundo pós-carbono. Conseguimos segurança climática. Não temos mais toda essa visão do mundo horrorosa, de que o mundo vai acabar. Não, o mundo ficou legal, conseguimos controlar as emissões de gases e efeito estufa. Que empresas terão sobrevividos? Quais são os portos que ainda estão colocados? Que tipo de economia vai ser necessária? Que tipo de agricultura? E acho que é com esse olhar no futuro que a gente precisa começar a criar esta economia e adaptar a nossa economia para ser os grandes provedores de sustenabilidade no mundo. O Brasil é o país mais bem colocado nesse sentido e temos todas as condições de fazer isso. Para isso, precisamos de recursos. Não vamos aqui também nos enganar que isso é uma escolha fácil. A gente, a economia inteira já vem sendo muito voltada há anos e anos para um modelo e a gente tem que não só redicionar o modelo, mas também aprofundar este modelo. Como eu falei, o Brasil já sai na frente dos outros países. A energia limpa que nós temos, 85% da nossa energia sendo limpa, é o sonho de consumo de todos os países do mundo, é a nossa matriz energética. Se a gente tem uma matriz energética tão limpa, a gente tem que começar a trazer agora os nossos produtos de exportação tem que ser cada vez mais label, colocado como os mais limpos do mundo. Temos todas as condições. Por que a gente não consegue fazer isso ainda? Porque eles já são os produtos mais sustentáveis. Por que a gente não consegue fazer ainda? Porque o olhar está sobre desmatamento e o olhar está sobre a nossa querida Amazônia. Então, a gente precisa, o mais rápido possível, lidar com o problema de desmatamento, porque é de nosso interesse e, com isso, podermos ter uma outra relação com o mundo que é desportador de sustentabilidade. Vamos falar de recursos para que a gente consiga fazer isso. Acho que vocês devem ter acompanhado, desde agora, com a mudança também de governo que tivemos, o Brasil volta a ser um interlocutor fundamental internacional. O Brasil vai não só sediar a OTCA, a reunião da OTCA, agora em Belém, em agosto, em Belém, chamada pelo presidente Lula, estão falando da Amazônia? Vamos falar da Amazônia, vamos falar na Amazônia. Então, temos aí a primeira reunião da OTCA lá em Belém, trazendo todos os países vizinhos para, em conjunto com os outros países vizinhos, a gente poder falar como vamos lidar com as oportunidades da Amazônia, logicamente, também com os desafios. O Brasil vai sediar, vai ser a presidência do G20, já agora, no final deste ano, o Brasil se colocando no mundo, e a gente sabe, tem certeza, que o tema Amazônia, as danças do clima vão ser pauta, porque o mundo também quer conversar sobre isso. Vamos também ser presidência do Mercosul. Estamos aí neste debate incrível de EU-Mercosul, o acordo Mercosul e União Europeia, que foi parado por questões de meio ambiente. Os europeus decidiram lá, teve lá o acordo em 2019, e o acordo não foi finalizado, porque os níveis de desmatamento cresceram. Então, isso mostra como a Amazônia parou o acordo internacional de EU-Mercosul, apesar de os produtos vindos de Amazônia de importação ou exportação, é mínimo, nada no acordo EU-Mercosul, mas o combate ao desmatamento e à sustenabilidade param um acordo desta grandeza e natureza. Se queremos, não queremos, se é bom ou não, não entro aqui no mérito. A mensagem é que a Amazônia, o que aconteceu com a Amazônia, teve a consequência de parar o que dizem o maior acordo comercial. Esta é a importância da Amazônia. E, por fim, vamos ter a COP30. Da perspectiva do Ministério de Meio Ambiente e sei que nossos amigos do Itamaraty, estamos trabalhando muito, muito proximamente também com o governador Helder no Pará e com o prefeito Ednilson, já na preparação da COP30. É isso. Querem falar de clima? Querem falar de Amazônia? Ótimo. Temos orgulho da nossa Amazônia, temos orgulho do que o Brasil faz sobre clima. Venham, vamos falar sobre isso aqui na nossa casa. Então, vamos estar recebendo a COP30. A COP, a Conferência das Partes das Mudanças do Clima é a maior conferência da ONU. Ela é a maior conferência da ONU. Ela está recebendo ao redor de 60, 70 mil pessoas. Então, estaremos recebendo, em 2025, em novembro, mais de 70 mil pessoas vindo para a Amazônia, vindo para Belém, onde vamos ter toda a capacidade. Não só esperamos que o desmatamento, até lá, vai estar absolutamente controlado com a ajuda aqui do Exército, mas vamos ter muito orgulho de poder mostrar o Brasil, esse Brasil que controla os seus desmatamentos ilegais, que a gente consegue fazer isso, porque é de nosso interesse, onde a gente consegue fazer uma produção sustentável e onde a gente consegue ser exportador de soluções climáticas através da nossa energia limpa. E, por fim, eu só quero comentar que, apesar de a gente só falar da Amazônia, mas eu não poderia não mencionar a importância da relação que o Ministério do Meio Ambiente também tem com a área de oceanos e zonas costeiras. Na Secretaria Nacional de Mudanças do Clima, a gente trouxe a área de oceanos e zonas costeiras para dentro da secretaria, porque isso é de suma importância. A gente fala muito da Amazônia Verde, e temos que falar com muito orgulho da nossa Amazônia Verde, mas nós temos também uma Amazônia Azul, que é uma costa muito extensa, de 8.500 km² de extensão, onde a gente tem ali também obrigações e interesses nossos de manter a nossa zona costeira, não só protegida, obviamente, mas também uma zona costeira que preserve a nossa natureza. Então, nós temos uma parceria com a Marinha, muito forte, através do CIRME, que é um conselho interministerial de recursos dos oceanos, onde a gente tem ali, vai estar trazendo o tema de proteção, adaptação e mitigação de oceanos e zonas costeiras, que as zonas costeiras brasileiras são as mais vulneráveis a mudanças do clima, como eu já falei dos portos. Então, a gente tem uma parceria muito grande com a Marinha, com o Exército na Amazônia Verde, com a Marinha na Amazônia Azul, e quero deixar o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria Nacional de Mudanças do Clima, é uma porta aberta para a gente trabalhar cada vez mais juntos para combater mudanças do clima, para combater o que a gente... para deixar a nossa sustenabilidade é a cara do Brasil. Quando a gente fala de clima, a Amazônia, vou falar aqui da Amazônia Azul, Amazônia Verde, Amazônia Azul, isso é o Brasil e isso é um ato patriótico nosso, é um ato soberano nosso de saber como vamos protegê-la. Proteger a Amazônia e proteger a Amazônia Azul vai ajudar não só nós, brasileiros, mas, principalmente, vai também ajudar o resto do mundo. O resto do mundo continua olhando para a gente só de uma perspectiva. Tenho certeza que a gente vai chegar em 2025, na COP, em 2030, na COP de... Não, em 2025, na COP 30, a gente vai chegar de cabeça em pé, mostrando não só o que conseguimos novamente fazer com o combate ao desmatamento, mas podendo mostrar muito mais o que a gente fez de bioeconomia, o que a gente fez com a nossa agricultura de baixo carbono, o que a gente está fazendo na nossa energia, os nossos produtos, para a gente mostrar para o mundo que podemos ser esse grande exportador de sustentabilidade para o mundo que eles precisam. Agradeço o convite, fico muito honrada de estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigado, secretária Anatone. Passaremos, então, à fase dos agradecimentos. Convidamos a senhora Mila Campion, coordenadora de projetos do Centro Soberania e Clima, e o general Carlos Henrique Té, chefe do Departamento Acadêmico da Escola Superior de Defesa, para fazer a entrega dos certificados aos keynote speakers do nosso painel. Para compor a mesa do terceiro painel, convidamos Anne Alencar, diretora de Ciências do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM. Edileuza de Mello Nogueira, do Sensipan. Felipe Dow Jr., da Rede Amazônica. Alberto Luiz Teixeira da Silva, da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. E, como moderador, convidamos o professor doutor Fábio Albergaria, da Escola Superior de Defesa. Professor Fábio Albergaria, por gentileza, a palavra é sua. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar aqui o general Etchegon, embaixador Firmeza, em nome dos quais estendo as boas-vindas à nossa audiência, tanto aqui no nosso auditório, como aqueles que nos acompanham pela internet. Bem, eu tinha um script, a gente tinha combinado o script para eu apresentar aqui a mesa, mas eu vou fugir um pouquinho, porque depois da palestra dos nossos keynote speakers, algumas bolas ficaram quicando, eu vou aproveitar para chutar. Então, eu vou mudar aqui um pouquinho, não estava no planejamento, mas eu diria o seguinte, 21 de setembro de 1903, Euclides da Cunha, o autor de Os Sertões, foi eleito para ocupar a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras, outrora pertencente a Valentim Magalhães. E Euclides da Cunha, o grande sertanista Euclides da Cunha, era uma estrela em ascensão naquele momento. E ele foi convidado pelo Barão do Rio Branco para visitá-lo em Petrópolis, no Rio, na esteira do Tratado de Petrópolis, que cuidava da incorporação do Acre ao território brasileiro. E o Barão do Rio Branco ficou tão impactado com a eloquência literata do sertanista que o convidou para uma missão. Ele perguntou se Euclides da Cunha aceitaria chefiar a missão Brasil-Peru de demarcação de fronteiras. E ele, naquele momento, ele não é apenas um escritor, mas de formação engenheiro e historiador, Euclides da Cunha, de pronto, aceitou a missão. E, ao longo de um ano, Euclides da Cunha desceu 6.400 quilômetros no rio Purus, no Alto Purus, as traiçoeiras águas do rio Purus, um dos maiores da bacia amazônica. E, ao cumprir a sua missão, impactado pela vastidão do que ele viu ali, ele deu uma declaração que ficou eternizada nos apontamentos da história. Euclides da Cunha disse que a Amazônia era a última página do Gênesis a ser escrita, o infinito a ser dosado. E aí, essas palavras pronunciavam a visão euclidiana da Amazônia como uma construção inacabada, como ele mesmo dizia, uma imensidão deprimida, de dia silenciosa e, à noite, um carnaval onde a vida desfilava na sua plena exuberância. Essas eram as palavras de Euclides da Cunha. Então, estamos aqui, com devido respeito e modéstia, tentando, quem sabe, ao final desse painel, acrescentar algumas linhas na última página do Gênesis, a Amazônia. E, para cumprir essa missão, temos uma mesa de altíssimo nível, não poderia ser diferente, nesse intento de cumprir a velha designação do grande sertanista, porque a Amazônia, além dos seus superlativos, a Amazônia é uma terra de superlativos, mas também de plurais, não é Amazônia, são as Amazônias. Nós podemos olhar a nossa Amazônia Legal, uma Amazônia, a Iléia, que é a Amazônia que comporta os nove países que integram a região, contando a França, temos 730 quilômetros compartilhados com a França, por intermédio da Guiana Francesa, que aquela área chamada de Iléia, assim definida pelo grande naturalista prussiano, Alexander von Humboldt. E também temos a grande bacia amazônica, novamente eu volto aos superlativos, definido pelo poeta Mário de Andrade, como uma grandeza tão grandiosa que ultrapassava as percepções do homem. Então, hoje nós vamos falar não da Amazônia, das Amazônias, dos seus desafios. E aqui eu cometo a minha primeira indelicadeza, que é apresentar essa mesa tão qualificada, cada um em apenas duas linhas, e peço perdão. Eu começaria com a doutora Edileuza, com grande entusiasta de temas amazônicos, inclusive tivemos recentemente, doutora, com um grupo de estudantes de relações internacionais da Amazônia, conhecendo o CESIPAM, vieram conhecer a escola, defesa, e fomos ao CESIPAM, e ficaram maravilhados com o entusiasmo com que foram recebidos para uma palestra com a doutora Edileuza, que é a coordenadora geral de monitoramento ambiental do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Contamos também com o Felipe Dau, que é o CEO do Grupo Rede Amazônica, a maior empresa de comunicação da Amazônia. Também o professor Alberto Luiz Teixeira da Silva, professor titular, aposentado, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará. Atualmente, ele está na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. E também a doutora Anne Alencar, que é diretora de Ciência no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Ela é geógrafa de formação pela Universidade Federal do Pará, tem mestrado em Sensoriamento Remoto, Sistema de Informação Geográfica, pela Universidade de Boston, e também doutorado em Recursos Florestais e Conservação pela Universidade da Flórida. Bem, sem delongas, passando aqui rapidamente a explicação de como funcionará o nosso painel. Nós temos uma pergunta inicial, que eu farei agora aos palestrantes, cada um tem até cinco minutos para responder a essa pergunta. Depois faremos uma segunda rodada, onde eu colocarei mais alguns questionamentos para que todos possam responder, e depois abriremos a participação do nosso público, os que estão aqui e os que nos acompanham pela internet. Isso dito, para a nossa questão de abertura, eu começaria fazendo aqui a pergunta de abertura à doutora Anne. Doutor Anne, o Brasil é uma potência climática, e qualquer discussão sobre governança ambiental perpassa a posição que ele ocupa nesse cenário, em especial por conta da Amazônia, que é um grande sumidouro de carbono e detentor de parte importante da biodiversidade do planeta. Nesse sentido, como a comunidade científica brasileira tem pensado nos nexos segurança climática, segurança pública, segurança nacional? Bem, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite e dizer que hoje de manhã, mais cedo, as duas palestras que nos antecederam, elas foram muito completas e complementares. E, sem dúvida nenhuma, a palavra Amazônia hoje ela suscita coisas das mais diversas no mundo inteiro, então, não só no Brasil. Mas, como integrar, como relacionar essas coisas? Eu acho que a gente já viu muito aqui do que eu vou falar, já ouviu muito do que eu vou falar hoje, agora, já ouviu muito de manhã, mais cedo. E algumas coisas eu vou trazer para a gente relembrar da importância do Brasil e da Amazônia nessa discussão de clima, por exemplo. A secretária Ana Tônio colocou muito bem, o Brasil, ele tem uma importância, quando a gente fala em mudanças climáticas, ele é o quinto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo, e tem uma curiosidade sobre ser o quinto. Apesar de ser o quinto estar distante dos outros quatro, ele é o primeiro em que as emissões são, principalmente porque estamos queimando florestas. Enquanto que os outros países têm que se preocupar em limpar a matriz energética, desenvolver tecnologias para melhorar a questão da queima de combustíveis fósseis, enfim, pensar em realmente investir muito para mudar a forma, a sua eficiência energética e a descarbonização das suas economias, o Brasil tem que pensar nisso também, mas, principalmente, o Brasil tem que reduzir o desmatamento. Cerca de 49%, metade das emissões de gases do efeito estufa do nosso país estão relacionadas às mudanças de uso da terra e uma grande parte disso, a conversão de áreas de grande estoque de carbono para pouco estoque de carbono, ou seja, a conversão de florestas para outros usos da terra, como os usos agropecuários, principalmente. A reversão disso é o crescimento das florestas. Então, vamos dizer, o contra-ataque seria o reflorestamento, seria a restauração, que são políticas e iniciativas ainda muito, vamos dizer, ainda muito incipientes para o que a gente precisa. Então, voltando para essa questão, essa questão da importância do desmatamento e da conversão de áreas de alto estoque de carbono para baixo, estoque de carbono, aí nos leva para a importância da Amazônia nesse contexto e a conexão da Amazônia com o mundo. E isso, gente, eu estou falando só do ponto de vista de carbono. Tem vários outros serviços ecossistêmicos que a Amazônia presta, inclusive para outras regiões do país, não só para os amazônidas, conforto térmico, reciclagem de água, a própria questão da biodiversidade. Então, o que são, a gente nem está colocando nessa conta. Então, o Brasil, ele, de fato, tem que reduzir o desmatamento. Isso vai beneficiar o próprio país, porque a gente está literalmente queimando coisas que a gente desconhece, está queimando nossas riquezas. A cada dia, a cada expedição que se faz na Amazônia, várias novas espécies são descobertas. E tem muita coisa que a gente desconhece. E simplesmente estamos queimando. Quando essa riqueza está sendo queimada, qual a outra riqueza que a gente está gerando? Eu acho que essa pergunta é muito importante. Quando nós... Bem, a gente trabalha... Eu trabalho com essa questão de censuramento remoto, de entender onde está acontecendo o desmatamento. Também sou cientista de fogo, entender quais são os padrões do regime de fogo nesse momento em que a gente está vivendo. E é muito nítido que cerca de metade, um pouco mais da metade, 51% para ser exato, do desmatamento que ocorre na Amazônia, que tem ocorrido na Amazônia, tem ocorrido em terras públicas. E quando a gente olha dentro das terras públicas, que eu estou falando aqui de terras públicas, são unidades de conservação, terra indígena, e, principalmente, as terras públicas ainda não destinadas. Sejam elas as florestas públicas não destinadas, que têm um cadastro, estão registradas ali no Cadastro Nacional de Florestas como áreas públicas, sendo de domínio federal ou estadual, mas que foram cadastradas como florestas do Brasil, que devem ter uma destinação de uso florestal, ou seja, para uma unidade de conservação, terra indígena, um assentamento ambientalmente diferenciado. Então, essa deveria ser a destinação dessas áreas. E essas áreas, e quando eu falo que uma parte, uma porção bem pequena do desmatamento da Amazônia tem ocorrido em terras indígenas e unidades de conservação, isso é bem localizado e super relacionado com a questão de atividades ilegais. Mineração ilegal, exploração madeireira ilegal, invasão dessas terras. O mais interessante é que o desmatamento, ele dobrou nessas áreas, principalmente de florestas públicas não destinadas. O que dá uma clara indicação do impacto do Brasil ter virado suas costas para a política ambiental, para a política de gestão ambiental nos últimos anos. Então, nos últimos cinco anos, a área mais impactada pelo desmatamento na Amazônia foram as florestas públicas não destinadas. Isso significa que, nesse período, uma das atividades mais lucrativas da região, e que não geraram nenhum tipo de imposto, pelo contrário, geraram insegurança, geraram conflito, foi a ocupação ilegal de terras. O mercado ilegal de terras tem dominado, tem levado à frente a dinâmica do desmatamento. E isso é importante. Eu não sei se os meus minutos acabaram ou... Posso continuar? Não, estou quase acabando aqui a primeira parte. Então, gente, isso significa que nós estamos falando de um problema, que é o desmatamento, que gera impactos. É um problema para as emissões, matriz de emissões do Brasil, que está diretamente ligado com a criminalidade que tem ocorrido na Amazônia e que não tem gerado nenhum benefício para os amazônidas, a não ser as organizações criminosas que estão dominando. Então, para que isso seja revertido, é superimportante tirar essas terras do mercado ilegal de terras. E isso se dará através de um amplo processo de destinação de terras públicas, para que elas continuem sendo públicas, mas com uma destinação específica. Então, isso é superimportante. Isso também caracteriza ou deixa muito claro um reflexo da falta de governança que nós vivenciamos, e essa parte da Amazônia vivenciou nos últimos anos. Sendo que essa governança, quando alguma coisa não existe, outra coisa ocupa esse espaço. Então, o que nós vimos, infelizmente, é que o crime organizado expandiu o seu rol de atividades econômicas, indo para além do tráfico de drogas e usando toda a sua estrutura para entrar no mercado ilegal de terras, mercado ilegal de venda de madeira, garimpo ilegal, exploração de produtos, por exemplo, como pesqueiro, de forma ilegal. Então, todas as atividades muito à margem do Estado, sem gerar nenhum retorno para a população local, nenhum tipo de imposto e nem serviço de qualidade. Então, nós temos que pensar, o Brasil, como nós vimos na fala da Ana Tone, tem sido muito cobrado por um desmatamento, pela perda do seu próprio patrimônio, pela comunidade internacional. Nós, brasileiros, deveríamos estar cobrando o Brasil por essa perda, porque nós não estamos ganhando nada com isso, nós estamos perdendo. E aí eu trago a questão da segurança. E aí é quando a segurança climática se conecta com a segurança pública e a segurança nacional. Então, para terminar, se nós imaginávamos, há um tempo atrás, que a Amazônia brasileira nunca seria próxima do que foi a Amazônia colombiana há um tempo atrás, hoje nós podemos começar a imaginar que a Amazônia brasileira está, sim, sendo dominada por essas organizações criminosas. e que todo o ímpeto de governança, como, por exemplo, o próprio coronel colocou, o general, desculpa, a presença do Exército Brasileiro, há operações articuladas com a Polícia Federal, as polícias ambientais dos estados, são fundamentais para que realmente nós não tenhamos que lidar com um caso de perda de soberania para entes, agentes como esses, que são transfronteiriços, que são principalmente hoje, infelizmente, dominados pelo crime organizado. Então, a minha primeira colocação, eu fico aqui, e a gente está aberto para as próximas perguntas. Obrigada. Muito obrigado pela sua primeira colocação. Essa é a minha segunda em delicadeza, tem o bônus e o ônus de estar aqui na mesa. O bônus, ser o apreciado em primeira, está na primeira classe. O segundo é de controlar o tempo, que é só uma tarefa ingloria. Se eu não falar de Amazônia, nós podemos ficar aqui, um congresso só para isso, para essa mesa. Minha pergunta agora vai para a doutora Edileuza. Nos últimos anos, várias pesquisas têm apontado para o crescimento acelerado de uma série de ilícitos, como o garimpo ilegal, o desmatamento. E isso, muitas vezes, advém da existência de déficit de governança. Nós falamos aqui de governança. E da estrutura de um aparato de segurança pública integrada. Então, como o CICIPAM, como órgão subordinado ao Ministério da Defesa, tem contribuído para o combate aos ilícitos na Amazônia? E quais medidas são necessárias para fortalecer esses mecanismos de governança tão importantes para a nossa região? Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar os participantes aqui da mesa e de agradecer o convite ao CICIPAM. Eu, como manauara, caboquinha lá da região, como a gente fala, gosto muito e fico muito satisfeita de falar do trabalho do CICIPAM na Amazônia. respondendo a esse questionamento, nós, no CICIPAM, temos como missão utilizar dados que estão disponíveis e dados que estão disponíveis por várias instituições e dados gerados pelo próprio sistema, agregar esses dados e gerar uma informação qualificada. E essa informação qualificada nós geramos para dar suporte ao monitoramento de eventos extremos, que não é o foco da questão, mas também para o monitoramento de ilícitos. E nesse monitoramento de ilícitos, o CICIPAM desenvolveu várias metodologias e dessas metodologias ele desenvolveu um sistema de gerenciamento e localização de pistas de pouso ilegais, de localização de garimpos e de acompanhamento de voos irregulares. Então, com essa metodologia e com esse sistema, nós podemos identificar esses ilícitos na região, agregar dados de outras instituições e gerar relatórios que possam dar suporte à tomada de decisão. Porque o trabalho do CICIPAM é exatamente esse, juntar o que se tem de dados e gerar uma informação qualificada e, assim, dar suporte, dar suporte à tomada de decisão. Além disso, além dos relatórios, dos mapas, das cartas e imagens que nós geramos fazendo esse cruzamento de dados, nós também disponibilizamos agentes, servidores com conhecimento, qualificados, que são chamados de agentes gel. Então, nós acompanhamos ou no escritório ou em loco, acompanhando as operações. Além disso, fornecemos equipamentos, então, é uma forma de ajudar no combate, e fornecemos espaço, infraestrutura física, porque nós estamos localizados em Manaus, minha cidade, em Belém, em Porto Velho, que são os três centros regionais do CICIPAM, e temos aqui em Brasília o Centro de Coordenação Geral. Então, a operação sendo realizada em algum desses locais, além de pessoal e equipamento, nós fornecemos espaço para que a coordenação de determinada operação possa utilizar essa nossa infraestrutura. Além disso, em função das operações Verde Brasil 1, Verde Brasil 2, Samaúma, que ocorreram anteriormente, nós criamos um grupo, um grupo chamado de JIPAM, que é um grupo de integração para a proteção da Amazônia. Essa foi uma ideia inicial. que representa exatamente a missão do CICIPAM. Um dos responsáveis está aqui, o Brigadeiro Volkmann, foi um dos responsáveis na criação desse grupo. O que esse grupo faz? Nós imaginamos o seguinte, os dados estão nas várias instituições. Então, vamos fazer o seguinte, vamos juntar essas pessoas dentro de um mesmo espaço, cada um representando a sua instituição, trazendo conhecimento, trazendo o dado e gerando a informação. Isto facilitou o nosso trabalho, isso facilitou atender o monitoramento de qualquer ilícito que nós estávamos analisando. Então, hoje, com esse grupo, nós conseguimos falar com a Polícia Federal, com a PRF, com a IBAMA, com a FUNAI, porque a facilidade de trazer a informação, de trazer o dado, e você está ali do lado, conversando com ele, para analisar e gerar aquele relatório, é muito mais fácil. Então, essa foi uma das formas encontradas para materializar a nossa missão e poder contribuir de uma forma muito mais eficaz o apoio, que é a nossa missão, o apoio que nós damos aos órgãos que estão tratando a questão de ilícitos na Amazônia. Perfeito. Obrigada. Muito obrigado, doutor Edileuza, pela sua primeira intervenção. Passando agora a pergunta para o Felipe Down. Os especialistas dedicados a estudar a região amazônica têm insistido na necessidade de se pensar para além da realidade da floresta, porque ali também nós temos várias clivagens, dentre as quais a socioeconômica. Então, nesse sentido, como o senhor vê a participação da sociedade como um todo, como a sociedade, a participação desses diversos atores, para além da esfera decisória, tem contribuído para pensar caminhos na direção da construção de um desenvolvimento, eu diria sustentado e sustentável, que consiga melhorar e contribuir para uma segurança efetiva da região. Eu, inicialmente, queria agradecer toda a equipe do Centro de Soberania e Clima pelo convite, em particular do general Etigoen. Bom, a questão da Amazônia é sempre um assunto importante e evidente que existe toda uma movimentação, eu diria que desde sempre, mas principalmente nos últimos anos, de uma série da sociedade civil em busca de um caminho para a nossa região. Então, você vê uma atividade muito grande das associações de classe, de uma maneira geral, com federações da agricultura, do comércio, da indústria, Câmara de Diretores Logistas, associações comerciais, confrarias até, empresários, formadores de opinião, veículos de comunicação, discutindo os mais variados temas. Como a questão da... até foi mostrado aqui em algumas fotos, acho que desde ontem, acho que alguma coisa já apareceu nesse sentido, da BR 319, de Manaus a Porto Velho, que é um assunto crítico para nós, discutido há anos e é um problema de logística importante. Tem todo tipo de discussão a respeito. BR 364, quando eu falo de BR 364, não é só Cuiabá-Porto Velho, Cuiabá até Cruzeiro do Sul. Reforma tributária, mais recentemente, principalmente nos assuntos que se referem à Zona Franca de Manaus, a própria Zona Franca de Manaus, novas alternativas para a nossa região, como é o caso da mineração, turismo, agronegócio, questão também que foram colocadas aqui, os portos, ferrovias, ferrovias assim, recentemente embargadas, paradas, todo um trabalho que a Marinha vem fazendo também sobre o que tange às hidrovias. porém, o que é que acontece na prática? Essas iniciativas, essas entidades, a população, a sociedade civil não é ouvida. Lamentavelmente, o que acontece na nossa região, isso é diário, hoje é mais do que nunca é diário, as soluções para os nossos problemas são dadas por pessoas e entidades que não são da Amazônia e que conhecem muito pouco ou nada da nossa região. Normalmente, todos os dias, alguém diz para nós o que nós temos que fazer. Isso é diário. Sejam iniciativas de dentro do governo, não, mas do Brasil, fora da região, às vezes de governo, às vezes não, e muito de influência externa. na nossa visão, até como empresa de comunicação, de que a gente necessita para que essas contribuições sejam efetivas. Primeiro, que é importante que se agregue essas iniciativas e oriente essas iniciativas em uma única direção. A gente tem uma série de entidades, uma série de iniciativas da sociedade civil acontecendo, até falando a mesma coisa, mas estão um pouco alinhadas. Outra coisa que eu acho que é a coisa mais importante e pouco se fala quando se fala sobre a Amazônia, é colocar o Amazônida no centro dos debates. A gente não coloca. Normalmente, se fala muito de Amazônia. Os problemas do clima são reais. Isso não tem nem o que discutir. Porém, não se pergunta o que o Amazônida quer. a gente chega ao absurdo de reconhecerem as dificuldades do Amazônida, mas nós temos que fazer um estudo, porque é importante que se faça um estudo antes de fazer qualquer coisa. Sim, mas a pessoa está morrendo de fome hoje. A pessoa tem dificuldade hoje. e não é contra nenhuma iniciativa. É que ele não é integrado, ele não é consultado. Isso que o general Costa Neves colocou, que é uma iniciativa da nossa empresa, uma Amazônia que eu quero, vai muito nessa direção. A gente fez uma análise do que aconteceu nos últimos 30, 40 anos no que tange à gestão pública na Amazônia e a gente verificou que pouca coisa foi feita. E a gente tomou a iniciativa de, junto com a sociedade, a gente buscar formar eleitores, ajudar as pessoas a escolherem bem os seus representantes. E daí surgiu esse caderno que é o Amazônia que eu quero, que é uma iniciativa permanente do nosso grupo, no sentido de ouvir a Amazônia e ouvir do Amazônia o que ele quer para si. Uma outra coisa importante é falar de dentro para fora da Amazônia, falar da Amazônia legal. Então, este é o papel da rede amazônica. A gente acredita que somente será assegurada a soberania da Amazônia, somente haverá segurança na Amazônia, somente ocorrerá controle efetivo de desmatamento na Amazônia, somente haverá prosperidade na Amazônia quando a Amazônia tiver um real, o Amazônida tiver uma real expectativa econômico-financeira. Do ponto de vista de uma empresa de comunicação, qual é a contribuição que a gente pode dar como rede amazônica nesse sentido? Iluminar o isolamento amazônico com as nossas plataformas de mídia, aumentar a nossa presença local com o nosso jornalismo e o nosso comercial, resgatar a cidadania daqueles que lá vivem, eliminando, muitas vezes, a escravidão da desinformação. Em suma, somente teremos desenvolvimento sustentável e segurança na Amazônia quando admitirmos que as pessoas que lá vivem valem muito mais do que a sua fauna e sua flora. Obrigado. Muito obrigado, senhor Felipe Dão. Passamos, então, para a pergunta direcionada ao professor, professor doutor Alberto Luiz. A pergunta vai na direção do papel do Fundo Amazônia, criado em 2008, um mecanismo de financiamento para a promoção de ações de prevenção, monitoramento, combate ao desmatamento na Amazônia. Até o fim de 2018, o Fundo Amazônia havia recebido mais de 3 bilhões de doações, boa parte proveniente de dois contribuintes principais, Noruega e Alemanha. O que sugere um peso importante da participação externa no financiamento dessas atividades. Assim, como o senhor avalia a agência de atores regionais e internacionais na governança amazônica a partir dessas iniciativas multilaterais? Bom dia a todos. Agradecer ao convite do Centro Soberania e Clima para um debate ser tão urgente, tão oportuno nesse momento, eu diria até crucial para o momento presente e o futuro da Amazônia e o futuro do Brasil diante de uma conjuntura internacional, local, que está se discutindo hoje, os problemas na verdade estão vindo de uma maneira muito entrelaçadas, articuladas, e essa provocação em relação ao papel do Fundo Amazônia, eu, meu ver, deve ser entendido como uma parte importante, um instrumento econômico de cooperação internacional, e um exemplo bem sucedido que o Brasil, inclusive a proposta do Brasil, lá atrás, na arquitetura desse fundo, e muito baseado também nos próprios programas, na própria política articulada pelo governo federal, isso já foi colocado aqui, que levou a uma queda brutal, muito original de um país, no caso do Brasil, de reduzir as suas taxas de desmatamento, foi o PP-SEDAM, aquela iniciativa do governo federal, encabeçada pelo Ministério do Meio Ambiente, pela ministra Marina Silva, que hoje retorna, foi muito bem sucedida, e o fundo Amazônia exatamente resulta desse avanço, dessa possibilidade de se trabalhar, não somente em termos de política de governança ambiental do Brasil, mas também do ponto de vista de buscar financiamento externo da cooperação internacional, absolutamente fundamental como forma de compensar todas as... todo esse processo todo de construção das sociedades atuais, e que esses países se meteram aos outros países. Então, é nada mais justo do que fazer esses pagamentos, no caso, as doações desses países, a Noruega é o país que contribui praticamente com a quase totalidade, mas também agora, a gente pode dizer um pouco mais aliviado, felizmente, depois de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos, onde se chegou a um ponto de se interromper, paralisar um fundo tão necessário que estava contribuindo para o desmatamento da Amazônia, e agora, felizmente, o Brasil volta, como se diz, ao palco das relações do mundo, voltou a fazer parte da... e como protagonista, como sempre foi na política da construção de todos os... dos pilares da governança ambiental, mundial, o Brasil sempre esteve ativo desde a década de 90, na Rio 92, na Rio mais 20, também no próprio Rio de Janeiro, então, é absolutamente fundamental o fundo da Amazônia para garantir, ou primeiro, para somar em termos de um esforço nacional de combater o desmatamento, porque isso já foi falado muito, o principal problema ambiental do Brasil realmente é a questão do desmatamento, é uma coisa crônica que não vai ser resolvida se você não tiver também alternativas econômicas, não se forjar uma nova economia capaz de substituir a cultura do desmatamento, porque o desmatamento está arraigado, não é somente uma cultura econômica, então, é um pouco aquilo que a professora, a saudosa professora Berta Beck já falava, enquanto prevalecer essa visão cultural de que o desmatamento, essa economia, ou não houver alternativas que sejam mais viáveis economicamente, o desmatamento vai se perpetualizar, nós precisamos criar um novo arranjo, um novo padrão de desenvolvimento, efetivamente de desenvolvimento, porque também eu vejo, eu sou da Amazônia, nós, eu acho que essa mesa, inclusive, nós, de alguma maneira, estamos representando aqui a Amazônia, falando sobre a Amazônia, a partir da Amazônia, então, é importante a gente considerar que a Amazônia tem um peso fundamental nas relações internacionais do Brasil, exatamente por causa do seu bioma, da sua riqueza, da sua fonte de vida e de sobrevivência, não somente biológica, mas, sobretudo, cultural. A Amazônia, acho que não pode ser pensada somente em termos de biodiversidade, acho que a gente tem, precisamos nos acostumar com essa linguagem mais ampla, mais diversa e mais oportuna, a sócio-biodiversidade, porque, sem a participação efetiva das pessoas que moram na Amazônia, que defendem a Amazônia diariamente, trabalham e precisam da Amazônia, as populações indígenas, as populações tradicionais e o Pará, a Amazônia como um todo é muito rica em termos desses conhecimentos, nós não vamos conseguir dar um passo, como se diz, mudar essa chave, trocar essa chave de uma cultura absolutamente predatória, porque o que existe efetivamente na Amazônia, no meu modo de ver, não é desenvolvimento, se mede desenvolvimento pela capacidade de distribuir bens, riqueza para a população, enfim, e o que tem prevalecido na Amazônia é um modelo de crescimento predatório, que está devorando floresta, que está colocando a margem populações, que não tem condições de sobrevivência, então, o fundo Amazônia, voltando, é um esforço de cooperação internacional, baseado também em uma construção coletiva de vários atores que têm trabalhado, o governo federal, os governos estaduais, chamados de governos subnacionais, eu faço parte de uma secretaria que trabalha exatamente com essa gestão, com esse combate ao desmatamento, mas, enfim, então, nesse primeiro momento, essas rodadas, eu fico um pouco por aqui. Obrigado, professor Alberto, fechamos assim nossa primeira rodada de perguntas, partindo, então, para o nosso segundo momento, e vendo as colocações que foram feitas aqui, pensar a Amazônia significa pensar de maneira integrada, holisticamente, porque nós temos várias burocracias envolvidas, e quando eu falo burocracias, eu me refiro ao termo técnico dessa definição de que nós estamos falando de agrupamentos profissionais altamente especializados para lidar com determinado assunto, então, temos as forças armadas, as secretarias, os ministérios, a imprensa, e nesse sentido, se torna urgente olharmos mais ainda para a Amazônia, se considerarmos que nós entramos no que o cientista holandês Paul Crutzen chama de antropoceno, é o novo período geológico marcado sobremodo pela ação antrópica. Quando olharmos daqui a 200 anos, as novas gerações olharem para trás, a questão é o que eles vão ver? Uma ação humana com uma capacidade disruptiva que gerou, por exemplo, a maximização de certos efeitos deletérios, isso seria a essência do antropoceno. E nesse sentido, eu farei uma pergunta para todos os componentes, para que nós possamos ter as diferentes percepções das suas instituições em torno de um tema comum, as mudanças climáticas. Por quê? Um país como o Brasil, é natural que países dessa dimensão tenham os seus gargalos institucionais, muitas vezes nós temos grandes instituições, grandes burocracias especializadas, às vezes pensando a mesma coisa. E isso cria ilhas, nós somos ilhas, mas o que falta para que nós sejamos um arquipélago, para que essas ações sejam integradas? Então, nesse sentido, a pergunta para todos os membros da mesa vai na direção de que as mudanças climáticas hoje são apresentadas de uma maneira muito contundente como a dimensão mais grave e urgente do nosso tempo. Nesse sentido, nós temos as tentativas de modelagem, a mais conhecida, feita pelo IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, que tenta reproduzir os processos físicos que acontecem relacionados à mudança climática, prospectando possibilidades de eventos extremos em vários cenários. Então, de uma forma geral, quando nós olhamos as questões ambientais, e aqui incluímos também a questão climática, é possível nós identificarmos claramente a atuação de duas agendas, que eu chamaria de política e científica. A agenda política seria uma agenda basicamente intergovernamental, a ação dos Estados, aqueles que, ao fim e ao cabo, farão as políticas e colocarão essas políticas em andamento. mas nós também temos uma agenda complementar que é a agenda científica. E por que essa agenda é tão importante? Porque a agenda científica, a comunidade científica que vai determinar o caráter de urgência dessas questões ambientais, dentre as quais a climática. Por exemplo, será que nós trataríamos da mesma maneira uma suposta ameaça advinda do meio ambiente que terá seus efeitos de acordo com uma agenda científica daqui a 200 anos? Ou responderíamos da mesma maneira a uma ameaça prevista para acontecer daqui a 5 anos? Então, a questão urgência se torna um elemento muito importante. Então, antes das evidências científicas, a minha pergunta aos integrantes dessa mesa é quão urgente é ou seria a questão climática? E considerando as expertise e observações feitas nas suas respectivas áreas de atuação, nós atingimos um ponto de não retorno com relação à Amazônia, iniciando, então, o nosso debate passarei a palavra à doutora Anny Alencar. Essa pergunta é muito interessante e muito importante porque ela também reflete a necessidade de um próprio investimento na ciência. a gente tem, assim, para todas as alternativas que a gente pensa para a Amazônia, com certeza a questão tecnológica, ela está pautada e ela está pautada em diversos, de diversas maneiras, tanto para a gente identificar o problema, entender melhor o impacto, a necessidade, o caráter de urgência, disso que foi a sua pergunta, mas também apontar questões relacionadas à mitigação desses impactos e até soluções. Mas falando um pouco sobre a questão de urgência, o que a ciência tem mostrado é que se nós não frearmos o avanço sobre a floresta amazônica, nós vamos acelerar o tal, o tão falado ponto de não retorno, que é o tipping point, que as pessoas falam. E por que eu digo isso? Porque as mudanças climáticas globais, elas geram impactos diversos, na Amazônia, mais seca, mais eventos extremos, mais a questão de segurança hídrica, como colocou a secretária Ana Tone. Mas se não tiver um controle do fogo, por exemplo, ou seja, da ação humana e o uso do fogo, nós vamos ter, com certeza, um ponto de não retorno bem mais próximo. E por que eu digo isso para vocês? Como cientista de fogo, as florestas da Amazônia naturalmente têm um intervalo natural de recorrência de fogo a cada 200 a 1.000 anos, dependendo do tipo de vegetação. Eu não estou falando dos campos da Amazônia, estou falando da floresta úmida da Amazônia. Então, naturalmente, precisaria ter um grande evento climático que favorecesse a ocorrência de uma incidência de raios, por exemplo, e que aquela floresta estivesse seca para que houvesse um incêndio florestal. Então, o que acontece é que a ação humana tem avançado sobre a floresta, fragmentado essa floresta, e tem acendido o fósforo. Então, o controle do fogo, do uso do fogo na Amazônia, é fundamental para evitar um futuro ponto de não retorno. A ciência tem avançado bastante, temos hoje satélites impressionantes que conseguem mapear quase em tempo real todos esses fenômenos, mas ainda estamos muito carentes da parte de evolução da ciência no que diz respeito às soluções tecnológicas, principalmente no que diz respeito à diversidade da Amazônia, bioeconomia, etc. Então, eu vou parar por aqui para não me estender mais e começar outro assunto, senão a gente vai falar aqui, eu vou esperar a próxima pergunta. Obrigada. Muito obrigado, doutora Anne. mesma pergunta, passo então a palavra à doutora Edileusa. Bom, essa pergunta ela passa pela seguinte questão, se nós não atuarmos de forma articulada e integrada, nós vamos sobrepor tarefas e não vamos resolver as questões. Então, o sistema de proteção da Amazônia, quando ele foi concebido, ele foi concebido exatamente para que pudesse reunir os órgãos que trabalham na Amazônia, seja governamental e não governamental, exatamente para evitar a sobreposição de tarefas e ter, sim, um trabalho articulado. então, a gente associa, faz, alia a pesquisa e o operacional. Dessa forma, a gente consegue resolver alguns problemas, porque o que a gente vê hoje é, alguns órgãos estão tratando as suas missões de forma separada. então, se nós não juntarmos isso, não adianta, os problemas vão continuar acontecendo e a gente não consegue resolver de forma que realmente minimize os impactos. Então, o sistema de proteção da Amazônia, ele veio para isso, ele veio para suprir essa lacuna e tentar realmente mostrar que só fortalecendo essa capacidade de atuar de forma articulada e de forma integrada, a gente consegue trabalhar em prol, em benefício da Amazônia. E aí, a gente está aqui à disposição para isso, como Sensipan e responsável pelo sistema de proteção da Amazônia. Perfeito. Muito obrigado, doutora Edileuza. E, pergunto ao Filipe, e aí, atingimos o ponto de não retorno? Estamos olhando no retrovisor? Olha, eu sou extremamente otimista, mas eu acho que tem solução, não é à toa que estamos aqui. Eu acredito que a agenda científica está bem adiantada, se não fosse assim, já se fala aqui só nesse encontro há anos, desde aquele protocolo de Estocolmo, enfim, há anos, eu acho que não há nenhuma dúvida dos desafios que nós temos pela frente, mas eu acredito que sim, que a agenda política está muito descasada de tudo isso. Estamos falando, acho que é a primeira vez que eu ouço num encontro como esse, falar de soberania, segurança, associada à questão das mudanças climáticas, fóruns como esse, até que ponto chegou à base da população? quantas pessoas têm consciência disso? E também concordo com a Edileuza, na realidade, qualquer mudança não vai acontecer sozinho, além da articulação dos órgãos de uma maneira geral, mas precisa que se crie uma onda junto à população para que ela adote isso. acho que a mudança não vai acontecer porque algumas entidades ou alguns dirigentes até de países querem que aconteça. Enquanto estamos falando de COP30, por exemplo, em Belém, será que o cara que coleta açaí na região metropolitana lá de Belém, ele sabe disso? Às vezes pode acontecer a COP30 e ele não saber o que está acontecendo. como, não precisa ir muito longe, aqui os militares estão aqui, toda a crise com o Zé Anomami, se você perguntar para uma pessoa de boa vista o que estava acontecendo ali, ele não sabe. Então, acho que tem um esforço de comunicação e de envolvimento à população muito grande. Acho que essa discussão tem que ser levada didaticamente à base para que a base entenda isso, compre isso, entenda aquilo como importante para ele, para ele poder ajudar nesse processo. Caso contrário, o desmatamento vai continuar também acontecendo e não é só problema no Brasil, qualquer problema no mundo vai continuar sendo assim. Então, acho que é todo um esforço. Claro que os meios de comunicação são importantes, mas, ao mesmo tempo, as entidades também têm que enxergar nos meios de comunicação exatamente essa importância de didaticamente tratar desse tema. Algumas empresas já estão fazendo isso, fóruns como esse visam isso, mas a distância, respondendo concretamente, ela é grande. Acho que a ciência está muito na frente, sabe muito bem quais são os desafios, quais são as oportunidades, mas a população, de uma maneira geral, está muito distante disso. Obrigado. Professor Alberto. Eu creio que a manutenção, ou seja, a continuidade desse modelo predatório em relação à Amazônia, se a gente não conseguir estancar o desmatamento o mais rápido possível, estabelecendo, inclusive, o prazo, o prazo do próprio Acordo de Paris, até acabar com o desmatamento até o 2030, isso daí é bastante factível, acho que agora a gente tem, me parece, um alinhamento político da política brasileira, o direcionamento à visão estratégica da política brasileira e também ao nível internacional, a própria, vamos dizer, adesão de vários países ao próprio fundo, também à Amazônia, em termos de contribuições que estavam fora, os Estados Unidos, o Reino Unido, a própria União Europeia, também recentemente, de oferta e ganhando cada vez mais visibilidade e a preocupação com a Amazônia, eu acho que esse alinhamento ao nível internacional é muito importante para o Brasil, eu diria até que é fundamental em termos de ampliar os financiamentos dos programas, que o fundo da Amazônia passe a ter outras fases, a criação de novos fundos de financiamento, que é fundamental para atacar a crise climática, mas a resolução da crise climática no mundo, a partir do problema brasileiro, passa fundamentalmente pela resolução da crise socioambiental, a crise social, econômica, aquilo que a gente está falando aqui, como é que uma população que está ali precisando de minimamente recursos, dignidade, direitos, mas não tem essas condições, como é que essa população vai defender a floresta? E que são essas pessoas, na verdade, que ao longo dessas últimas décadas, que efetivamente estão defendendo a floresta. O resultado do PPCDAN, no próprio PPG7, que foi um programa piloto da década de 90, os resultados foram exatamente de que a demarcação das terras indígenas, a assistência a essas populações com unidades tradicionais, a criação de unidades de conservação, o SNUC, em 2022, me parece, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que foi a base, na verdade, para você conseguir estancar aquele desmatamento. Então, eu vejo, a nível internacional, um grande esforço de cooperação, de adesão dos países a ajudar o Brasil, e não de uma maneira, vamos dizer assim, por favor, muito pelo contrário, eles têm obrigação, efetivamente, de contribuir com o Brasil, aumentar esses repasses, e eu diria também, ao nível interno do Brasil, o alinhamento político entre os, na configuração do Pacto Federativo, a União, os Estados e os Municípios, a União Política, que leve a uma visão integrada de políticas articuladas, que podem levar, enfim, a alguns resultados interessantes. E, finalmente, eu diria até, lembrando agora que, na semana passada, o WRI Brasil lançou um documento, na verdade, é fruto de pesquisas de vários especialistas, propondo uma nova economia para a Amazônia. O título do documento é exatamente esse. Muito interessante, é uma contribuição no sentido de que, só se vai evitar essa chegada que está próxima desse ponto de sem retorno, enfim, o dano que está sendo causado, ou, pelo menos, se levar a um distanciamento desse ponto de não retorno, desse comprometimento do ecossistema, se houver realmente uma nova, uma mudança desse modelo, o modelo da ocupação da Amazônia precisa efetivamente mudar. Não dá para a gente conviver com a destruição da floresta, com esse modelo que fundamenta essa destruição, que é o avanço da fronteira econômica, agrícola, agropecuária, inclusive para nível de especulação, de grilagem, aí o problema também da regularização fundiária, a gente já conversou sobre isso, e a proposição de novas propostas de uma economia de sustentabilidade, que aí entra na discussão dos vários modelos de bioeconomia em relação à Amazônia, existem várias propostas, inclusive, eu não posso falar pela instituição, mas dizendo que é uma experiência que o Pará está construindo, já formulou, inclusive, o seu plano de bioeconomia no sentido de atacar, não somente através das medidas de comando e controle, de repressão, mas a partir também da construção de uma nova proposta de aproveitamento desses recursos com base nessa visão de longo prazo de sustentabilidade ou de um carbono neutro que se fala. Então, me parece que é inevitável a gente avançar para esse ponto de não retorno se não houver uma interrupção brusca, um choque de políticas públicas com a garantia de amplos financiamentos externos, com vontade política dos entes federados, dos governos, dos municípios e o governo federal. no sentido de estabelecer políticas e, voltando, me lembrando que as políticas devem ser transversais. É aquela proposta do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climais. A abordagem dessa discussão desse modelo tem que ser passar por todos os ministérios. Obrigado, professor Alberto. Agora, para finalizarmos esse segundo momento, uma pergunta direcionada a cada um das suas respectivas áreas de atuação. Vou começar do lado de cá. Agora, primeiro, para o Filipe, informação é poder. Então, isso é alardeado, é prosa, vento. mas essa expressão, e assim, poucos, talvez, saibam disso, mas ela foi conhecida em 1620 por Francis Bacon, quando ele escreveu um documento científico muito importante chamado Novo Organo. E ele falou, tão importante quanto a informação, a verdade contida na informação é se ela gera poder para quem a usa. E por que eu estou falando isso? em 1967, o canadense Marshall McLuhan cunhou a expressão aldeia global, global village, onde ele falava que os meios de comunicação tornarão as distâncias menores, conectarão a todos, as distâncias serão reduzidas, não fisicamente, mas hoje, tudo acontece praticamente, ao mesmo tempo, com uma capacidade de integração. Então, hoje não se fala mais de acesso à informação, mas como filtrar a informação, ela está acessível a todos. E nesse contexto, os atores midiáticos, os meios de comunicação têm um papel protagônico, talvez como nunca antes. Sobremodo, nesse contexto, onde as narrativas importam mais como elemento disseminador de fatos, e aqui eu abro um parêntese, sejam esses fatos reais ou construídos socialmente. Nesse sentido, como o senhor avalia o peso da mídia nas questões que envolvem as mudanças climáticas na Amazônia? Bom, eu acho que ela é fundamental e explico o porquê, eu falei isso muito rapidamente aqui no início. Uma empresa de comunicação, particularmente na Amazônia, ela tem que iluminar a cena. A gente hoje, que vive hoje, muitas vezes, até eu me arriscaria a dizer que tem interesses de alguns que isso aconteça, as pessoas são praticamente isoladas, não se chega informação de qualidade a elas. E nós, como empresa de comunicação, a gente tem que fazer com que isso aconteça. Quer dizer, primeiro, nós somos concessão pública, e uma das coisas que muitas vezes, às vezes, as pessoas perdem a consciência, é que uma das coisas, por ser concessão pública, é prestar serviço. E a gente precisa, efetivamente, levar informação de qualidade a cada uma das pessoas, de maneira que elas possam ter a informação, a partir dessa informação de qualidade, elas possam efetivamente se posicionar sobre o que quer que seja. Esse é o grande trabalho que uma empresa de comunicação, a meu ver, faz. A gente faz isso há 50 anos. A gente está presente em cada município da Amazônia e cada dia a mais onde nós estamos presentes e cada dia a mais ampliando essa forma de distribuição. Informação de qualidade que ajuda muito naquilo que eu acabei de falar. Quer dizer, você começar a conscientizar as pessoas do que é esse impacto, o impacto da vida delas na região, o que se impacta no seu meio, na sua comunidade, e impacta isso no seu estado, na sua região e no mundo. Eles precisam ter consciência. A gente, durante a pandemia, a gente viu muito isso, exemplos de pessoas que buscavam educação. Quer dizer, não conseguiam receber isso, um sinal via internet, o cara arranjava um jeito de subir num ponto mais alto da sua casa para captar um sinal de TV para poder receber educação. O Amazonida, ele é uma pessoa extremamente receptiva, desde que você consiga falar com ele, você levar informação de qualidade para ele, você agregar valor à vida dele. Então, isso em qualquer meio, TV, rádio, internet, várias coisas que hoje nós praticamos na região. Isso muda sim. Eu acho que a informação transforma as pessoas. O grande problema, o grande desafio que a gente tem hoje é levar a informação propositiva. A gente hoje, lamentavelmente, quando a gente assiste ou vê determinadas coisas em diversos canais, inclusive nós somos afiliados Globo, a gente tem dúvida se vai sair ou não de casa, porque só tem desgraça lá fora. e, na realidade, a desgraça é a menor parte dela. A gente tem um monte de oportunidades, a gente tem muitos exemplos a dar, a gente tem como inspirar as pessoas. A rede amazônica, ela faz isso, ela faz isso há 50 anos e a gente sim, a gente se acha numa condição de prover transformação das pessoas, ajudar a incentivar empresas, instituições, as mais variadas, a dizer o que fazem, como fazem. As forças armadas são um bom exemplo disso. Não só tem um trabalho de defesa importante na região, mas tem um trabalho social, de educação, gigantesco, que muitas vezes, por algum motivo, não é dito e muitas vezes, lamentavelmente, é criticado. Então, a rede amazônica, ela se põe exatamente numa outra posição, a gente quer mostrar os bons exemplos, a gente quer inspirar as pessoas, inspirando as pessoas, a gente ajuda, sim, a reduzir os riscos que temos na região e, junto com a ciência, a gente, com certeza, vai transformar essa região e vai fazer com que ela realmente seja exemplo para o mundo. E só concluindo, uma coisa que eu acho que é fundamental se dizer, e sempre que eu posso, eu digo, nós que vivemos na Amazônia, não somos um conjunto de irresponsáveis. Nós sabemos e temos totais condições de cuidar da região. A gente só precisa que nos permitam fazer isso e que a narrativa seja nossa e não do resto do mundo. Obrigado. Enquanto o senhor falava, eu lembrei de um fato curioso aqui, a construção de narrativas. isso hoje se torna muito claro por conta do acesso à informação. Mas teve um cidadão norte-americano, ele fez parte da marinha americana, chamado Matthew Fontaine Morrie. Em 1850, ele disse o seguinte, o Brasil deveria abrir a navegação do Amazonas a todas as nações sob a liderança norte-americana, porque o Amazonas nada mais era do que uma extensão do Mississippi. O Rio Mississippi, o Amazonas, é 12 vezes maior do que o Mississippi. Ele falava que se você colocasse um galho na foz da Amazônia, chegaria no Mississippi, portanto, era uma extensão. Então, a gente já vê isso, essas construções, há muito tempo, mas hoje isso se avoluma em uma proporção gigantesca. Professor Alberto, o senhor tocou num ponto interessante, que são os desafios socioeconômicos, que tangenciam ou caminham juntos com os desafios ambientais. Então, por exemplo, numa metáfora até simplista, mas que ilustra bem isso, como que eu vou falar para um indivíduo que não tem o saneamento básico, mínimo, sobre questões climáticas. Então, nós temos esse desafio de integração, para que essa governança, ela não seja uma governança top-down, de cima para baixo, mas que ela seja uma governança policêntrica, integrativa. Então, nesse sentido, eu pergunto para o senhor, trazendo um fato, as grandes metrópoles, sobretudo, quando a gente fala também das metrópoles amazônicas, elas enfrentam vários problemas, decorrentes da própria urbanização, transporte, infraestrutura, saneamento, mobilidade, e, claro, atinente ao nosso objeto de análise, extremos climáticos que acabam potencializando esses problemas. Nesse sentido, como o senhor avalia o papel dessa dimensão que o senhor chamou aqui de subnacional, das cidades? E, por conseguinte, como o senhor também avalia esse modelo de crescimento das grandes cidades amazônicas como acontece hoje? É um esgotamento desse modelo? Já é um processo histórico crescente no Brasil, uma coisa, um fenômeno chamado das relações internacionais para a diplomacia, que é a emergência das iniciativas subnacionais e a articulação para o mundo todo. e isso tem crescido muito. Hoje, inclusive, no caso, por exemplo, da região amazônica, nós temos uma experiência que está sendo muito construtiva, importante, um fórum que está endossando, está dinamizando o debate sobre a Amazônia, um fórum político que é o consórcio dos governadores da Amazônia Legal. Inclusive, me parece que tem a liderança do governador do Pará. Só para dizer, inclusive foi através dessa liderança e da relação hoje, por exemplo, do ângulo da paradiplomacia que o governo do estado do Pará, posso falar um pouco assim, tem tido essa visibilidade internacional importante do ponto de vista até de trazer recursos, investimentos, e, obviamente, isso gera dividendos políticos. mas, assim, para mostrar a importância e a emergência dos atores subnacionais, quer sejam estaduais, municipais, a própria sociedade civil, existe até uma discussão nas relações internacionais que antigamente se colocava que os estados eram, e continuam sendo os principais atores da relação internacional, mas só que os estados hoje não estão sozinhos, praticamente todos, até o cidadão comum, mesmo que ele tenha um acesso à internet, ele tem o empoderamento, ele tem o conhecimento, ele é capaz de articular grupos, capaz de articular iniciativas, então ele se transforma em um ator também. Então, o que nós estamos acompanhando é exatamente a emergência de atores subnacionais e esse envolvimento cada vez mais crescente com o mundo, essa relação direta com o mundo, às vezes, que passa até por cima da própria, vamos dizer assim, da esfera federal. E, sobretudo, hoje, no caso da Amazônia, é importante lembrar uma outra dimensão também decisiva. A Amazônia é uma região que cada vez mais se urbaniza, taxas de crescimento urbano, a ponto de nós termos na Amazônia uma rede de cidades. A professora Berta Beck fez vários estudos dessa rede de cidades, ramificações, pequenas, médias e grandes cidades. Nós temos duas metrópoles na Amazônia. Então, grande parte dessa população amazônica está na cidade. 80% da população de alguma maneira segue essa tendência até mundial da urbanização. e, então, nesse caso, as cidades, obviamente, passam a ser o locus do desenvolvimento, atraindo, ao mesmo tempo, as soluções, mas atraindo também os problemas. E nós vamos ter problemas. Só para lembrar que Belém vai sediar a próxima COP, inclusive no Estado, que é o campeão das emissões em todo o Brasil. O Estado do Pará, infelizmente, a gente tem que dizer isso, eu sou paraense, mas é uma contradição, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma chance de mostrar exatamente as raízes das contradições do crescimento, do desenvolvimento brasileiro. Quer dizer, o Brasil cresce em outras regiões, com outras infraestruturas, com benefícios, etc., e tudo mais, e nós temos um Estado muito importante, que poderia ter uma base produtiva muito aproveitando todo o seu potencial, mas o modelo, a base do modelo está preso a essa visão do desmatamento, da pecuária, e o Pará é um Estado, infelizmente, que vai, isso deve ser mostrado para todo mundo, exatamente para mostrar a necessidade de alterar, de mudar esse modelo, essa chave, passar de uma chave da perda de floresta para uma chave de aproveitamento da biodiversidade, das cadeias produtivas da Amazônia, que são muitas, vocês devem ter ouvido falar, todo mundo consome hoje em toda parte do mundo o açaí, a castanha, as frutas regionais, de modo geral, a biodiversidade, então, eu acho que essa mudança de paradigma que pode nos levar a ter um lugar melhor, vamos dizer assim, porque, no momento, nós temos, os números da Amazônia, em termos de indicadores sociais, são os piores do Brasil, e, ao contrário, do que muita gente pensa, só para concluir, os municípios que mais desmatam são os municípios que geram menos riqueza, contra a história mente. Perfeito. Na doutora Edileuza, a gente tem falado aqui, tocado no assunto, segurança. Não tem como prescindir de fazê-lo quando falamos de Amazônia, e, por mais interessante, é que, considerando todos os desafios que foram colocados, isso ficou muito claro na exposição dos nossos keynote speakers, os grandes desafios, em solo e na teoria, chama a atenção que a primeira vez em nível ministerial que aconteceu uma reunião sobre defesa e segurança integral da Amazônia foi em 2006, em Bogotá. E, daquela reunião, nesse nível, saiu um documento que estabelecia o que eles consideravam como três prioridades para lidar com as questões da Amazônia. O clima não estava nelas. Primeiro, o crime organizado transnacional. Foi visto como um dos assuntos prioritários que os países deveriam lidar. A gente está falando de 2006. Segundo, a biopirataria, o tráfico genético de espécies e recursos florestais e da fauna da Amazônia. E, terceiro, a manifestação de que havia necessidade, emulando o exemplo brasileiro, de se criar um grande sistema de vigilância e proteção da Amazônia. Nesse sentido, vem a minha pergunta sobre a questão do monitoramento. O protagonismo do CISIPAN e o CISIPAN é uma referência nessas ferramentas de censureamento? Ela pode ter um caráter geopolítico em termos de projetar uma liderança positiva e, aqui, pegando emprestado o termo usado pelo Filipe, e propositiva com relação a liderar um mecanismo que crie essa gestão conjunta? em 2006, o sistema de proteção da Amazônia já estava plenamente atuando. Então, nós temos que considerar o seguinte, nós estamos numa bacia hidrográfica e, nessa bacia hidrográfica, nós temos um grande percentual na Amazônia legal e o restante nos outros países fronteiriços. E temos que pensar o seguinte, tudo o que ocorre, seja desmatamento, seja queimada, seja qualquer atividade ilícita, ela está ocorrendo dentro de uma bacia. E aí, nós só mudamos a escala. Uma bacia, uma bacia amazônica ou numa média bacia ou numa pequena bacia ou numa bacia urbana, mas tudo acontece dentro de uma bacia. E é muito importante que a gente tenha, como eu falei anteriormente, essa articulação, principalmente considerando que nós estamos localizados a jusante. Então, todos os impactos que ocorrem na Amazônia internacional, que está localizada nos países fronteiriços, nós vamos receber influência. E aí, a gente precisa ter essa ação articulada e o sistema de proteção da Amazônia, ele tem o papel de gerar produtos, de gerar, de desenvolver atividades, monitoramento de eventos extremos, monitoramento de ilícitos, no apoio às operações, na contribuição de comunicação na Amazônia legal, que é importantíssimo, e a gente ouviu aí falar que é necessário, é carente, que a gente precisa ser ouvido, que a gente precisa fazer parte da decisão. E é importante que, com todo este aparato, a gente consiga contribuir para ter a proteção de toda a Amazônia, considerando o o bioma como um todo, o bioma Amazônia, que está dentro aqui, na parte brasileira, e está nos países fronteriços. E aí, considerando essas questões, nós estamos fazendo uma parceria com a OTCA, exatamente para ter esse controle, ter essa participação, a tomada de decisão, no que interfere tanto a montante quanto a juzante, onde nós estamos, e aí a gente oferece para isso, por exemplo, um sistema de alerta hidrometeorológico, que considera exatamente o seguinte, a elevação do nível do rio, que tem bastante influência nos municípios da Amazônia, porque a gente vive em função disso, e um outro, um sistema de controle para o combate a incêndios. Então, essas duas ferramentas que o SensePan desenvolveu, elas estão sendo oferecidas para ampliar e a gente ter esse controle no bioma Amazônia, ou seja, na parte brasileira e na parte internacional. Então, o nosso trabalho, respondendo a sua pergunta, é que a gente tem usado todas as ferramentas e todo o conhecimento necessário exatamente para que a gente possa fornecer condições na tomada de decisão e ter o controle da bacia Amazônica como um todo, ou seja, do bioma Amazônia, sem deixar que a gente somente tenha todo o conhecimento e receba a influência desses impactos que vêm de montante. e assim considerar que todo esse conhecimento que está aqui dentro pode ser compartilhado com os outros países para que a gente tenha o foco de proteção da Amazônia independente do qual o tipo de problema que está sendo analisado, seja ele dentro de eventos extremos, seja ele dentro de monitoramento de ilícitos. Ok? Obrigado, doutora Edileuza. E, encerrando esse bloco, pergunto para a doutora Anne, muito diretamente, as previsões, quando nós falamos de mudança climática, apontam para cenários, digamos assim, indesejáveis. E, nesse contexto, já fazendo, usando-me aqui da sua expertise, a ciência e, por extensão, a tecnologia poderia ser um elemento capaz de minimizar essas externalidades, tornando, assim, os efeitos das mudanças climáticas contornáveis e adaptação, dado o cenário que nós vivemos, uma alternativa aceitável? Então, acho que eu comecei a responder um pouco na pergunta anterior. Com certeza, as inovações tecnológicas, elas têm um papel importante para ajudar nesse processo de adaptação das mudanças climáticas. climáticas, mas a gente tem que pensar na questão de justiça, da justiça climática. Será que a gente vai ter condições de dar escala para que essas inovações tecnológicas realmente consigam atingir as pessoas que mais vão ser impactadas por essas questões relacionadas a eventos climáticos extremos? E aí, a gente nem precisa ir tão longe. o que vai acontecer com grande parte das cidades brasileiras, e aí muitas na Amazônia, se a gente começar a ter um aumento no nível do mar, como a gente já está percebendo. Então, o nível de investimento, ele é muito alto. Então, a ciência, a tecnologia, ela tem um papel para isso, nessa questão, mas, com certeza, a vontade política e o investimento nas coisas que, de fato, vão beneficiar as populações mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, eu diria que é aquilo que a gente precisa realmente focar. Como a própria secretária falou, são vários os impactos relacionados à segurança hídrica, a segurança alimentar, a segurança... E, realmente, a gente tem que pensar nisso. E, só para fechar, eu acho que o papel do Brasil nesse contexto é um papel de, realmente, de propor soluções, é um papel de se mostrar para o mundo como um país que está fazendo sua lição de casa e a sua lição de casa é reduzir o desmatamento, é controlar o fogo. E isso vai ter um efeito muito positivo para o Brasil no futuro e para as gerações futuras também e para a nossa própria agricultura, que depende de grande parte das chuvas que são geradas por esse superprodutor de chuvas que é a floresta amazônica. Obrigada. Excelente. Muito obrigado. Fechamos aqui o nosso segundo bloco. E, dado o adiantar da hora, nós temos aqui algumas questões levantadas pelo nosso público da internet. Eu gostaria de fazer em bloco, prestigiando aqueles que nos acompanham virtualmente. então vou fazer aqui as três perguntas para que nós respondamos em bloco. Peço que cada um responda em dois, três minutinhos para que nós possamos contemplar a todos. A primeira pergunta foi feita pelo professor Guilherme Lopes da Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro. A seguinte pergunta ele faz. Considerando o potencial da Amazônia para criar ciência, tecnologia e inovação, transformando biodiversidade em biotecnologia, não estamos historicamente caminhando para direções tortuosas para não dizer falta de planejamento estratégico adequado? A segunda pergunta é feita pela Diana Merria, professora da Escola da Inteligência Militar de Equador. Como a indústria de defesa brasileira pode aportar melhorias em termos de segurança para a Amazônia e, ao mesmo tempo, reduzir os efeitos das mudanças climáticas? E, por fim, a pergunta do Eduardo Marx, estudante de Relações Internacionais do SEUB, instituição aqui de Brasília. Ele pergunta, as violações aos direitos humanos, à gestão do meio ambiente e dos recursos geostratégicos que geram a atenção de potências externas podem gerar futuras sanções ao Brasil? Então, são essas três perguntas. Posso começar? Eu vou começar respondendo a primeira. Eu acho que o próprio general Costa Neves, ele trouxe uma questão muito importante, que é a questão da falta, parece que falta uma visão de futuro para a Amazônia, de desenvolvimento da Amazônia. E eu acho que isso, realmente, quando o Brasil entender qual o papel da Amazônia, a gente vai resolver grande parte dos nossos problemas. A gente não pode achar que uma região como a Amazônia, que é diversa por natureza, que a solução para ela é somente a pata do boi. Então, hoje, quando a gente olha, um pouco menos de 20% da Amazônia é desmatada em outros usos e grande parte dessa área é ocupada por pastagem. Então, eu acho que a gente tem que pensar nos outros 80%, que tem um potencial diverso e gigantesco, que precisa ter investimento necessário para, inclusive, conectar as áreas urbanas, que, como o professor falou, detêm grande parte da população da região, conectar essas áreas com a zona rural, no ponto de vista da criação de empregos, etc. Então, eu vou parar por aí e eu acho que é isso, falta um planejamento de Estado para a Amazônia. Doutora Edileuza. Eu acho, respondendo aí, pegando aí as três perguntas e tentando responder, eu acho que o primeiro ponto seria, nós precisamos ser ouvidos, porque lá na Amazônia a gente sabe quais são os problemas. Não vai ter nenhum planejamento que seja adequado se não tiver esse conhecimento e a participação dos envolvidos, que são os moradores que estão lá, que conhecem a região, que convivem com os problemas, que convivem com a cheia, que convivem com a seca, que convivem com o desmatamento, com a queimada. Então, assim, quando se pensa na Amazônia, é muito fácil a gente aqui, sentado no ar-condicionado, tomar decisões. O importante é pensar o seguinte, o que é necessário para a Amazônia? Quem é que pode nos dar essas respostas? As pessoas que estão lá. Além de moradores, nós temos pesquisadores, nós temos trabalhadores, nós temos pessoas que têm informação, que têm conhecimento e que podem agregar e que podem ajudar na tomada de decisão. Então, eu acho que a solução, ela começa por aí, ela começa por ouvir a região e não por impor alguns planos, alguns projetos para a região e a gente viu no passado que várias coisas foram colocadas dessa forma e não deram certo. E aí, é muito fácil a gente aqui pensar, vamos proteger a Amazônia, vamos deixar ela intacta. Sim, vamos proteger com responsabilidade, pensando em desenvolvimento sustentável. Aí, sim, a gente começa a pensar e começa a ter materializado um planejamento adequado para a região que possa atender todas essas questões. Não vamos resolver o problema de uma hora para outra, mas começa por aí a solução. Professor. Só para complementar e reforçar, eu acredito que o momento é esse. Chega o momento de a gente afirmar, a Amazônia afirmar, o protagonismo da região na discussão dos diagnósticos, da formulação das políticas, na participação, e isso implica em uma mudança cultural também, porque as políticas públicas, historicamente, sempre foram pensadas para a Amazônia a partir de Brasília, dos gabinetes, de especialistas que, às vezes, nunca conheceram, nunca tiveram contato com as várias realidades da Amazônia, e, às vezes, as pessoas dizem quando visitam alguma cidade na Amazônia, ou Belém, ou Manaus, ou uma cidade menor, e dizem que já conhecem a Amazônia quando visitam uma cidade. Às vezes, a gente tem essa sensação quando a gente vai num lugar, num país grande, imenso, tudo mais, você vai na capital, não, eu conheço tal país. Você não conhece, você conhece minimamente uma parte que é importante. Então, falta esse contato com a realidade, um tipo de envolvimento do Brasil com a Amazônia. Eu tenho as minhas dúvidas em relação a uma afirmação que foi colocada aqui, de que o Brasil conhece a Amazônia. Eu acho que o Brasil não conhece o Brasil. Eu acho que o Brasil precisa rever essa visão de compreensão do que significa o Brasil, um projeto nacional, e entender o papel da Amazônia na economia brasileira, que pode, inclusive, transformar o Brasil. Eu vejo pessoas falando na questão da Amazônia como uma proposta de mudança do modelo econômico do Brasil a partir, desencadeado pela economia da Amazônia. Agora, para isso, é necessário que os atores sociais, econômicos, culturais, etc., na Amazônia tenham um ambiente de discussão, de debate, de apresentar propostas, de formular, como a Edilhosa falou, as soluções, as alternativas, porque as pessoas que vivem na região, quem conhece mais é aquela pessoa que tem um contato diário com aquela realidade, ou, pelo menos, essa pessoa deve ser ouvida. Então, a opção é formular, eu imagino que deva acontecer isso, eu imagino um planejamento estratégico a partir exatamente dessas consultas, desses debates, e voltando ainda, só para pegar esse gancho, já se vê, pelo menos, eu observo muito já em Belém, mas no Pará, e muitos fóruns, muitas redes sociais, essa discussão de formular, de discutir a organização da COP a partir de uma agenda que venha de baixo, que traga, leve, fóruns que levem essas questões, porque só assim, dessa maneira, com a participação, inclusive, o presidente do Ibama falou isso de uma maneira muito categórica, as políticas públicas só funcionam se houver participação popular. Isso, inclusive, está dentro da Constituição brasileira, as decisões, a participação, é fundamental, não somente para legitimar, mas também para dar consistência e para colocar que as políticas são feitas para a cidadania. Então, eu acho que não existe outro momento, não existe outra saída, senão a gente discutir um planejamento, uma virada de chave, aproveitando, eu acho, esse alinhamento de planetas que mostram que o momento é agora de a gente trabalhar por uma nova visão, de uma nova compreensão do Brasil, ao mesmo tempo reconhecer a nossa ignorância, a provocação do Fábio logo no início em relação àquela discussão da Amazônia se constituindo na última fronteira do Gênesis, etc., tudo mais, o que nós estamos fazendo com essa última fronteira que nos resta? Porque a ideia da fronteira é a ideia também de que não existe barreira, você vai levando, etc., tudo mais, e os problemas da Amazônia estão cada vez se aprofundizando por causa exatamente que essa fronteira já tolerou o máximo, ela já foi, enfim, nós precisamos criar uma outra relação com a Amazônia que não seja exatamente dessa fronteira infinita de busca de recursos, de avanço sem freios, que está baseada nessa cultura do desmatamento, da colonização, porque se pode lembrar que a Amazônia é uma região que é fruto de uma ocupação colonial, e nós estamos sentindo exatamente toda essa herança histórica, esse peso, e essa mudança não vai ser também de uma hora para outra, mas eu acho que esse é um momento antecedendo a COP, que vai estar presente, está discutindo mudanças climáticas, então, é um momento importante, esses fóruns, eu acho que esse evento contribui muito para a gente discutir essas várias visões sobre, não somente a Amazônia, sobre o Brasil, mas se tratando de mudanças climáticas, enfim, a Amazônia, por bem ou por mal, é o calcanhar de Aquiles do Brasil, do ponto de vista da questão das emissões. Só uma pequena colaboração, recentemente, um comandante da Operação Ágata, que está acontecendo lá na nossa região, de uma coisa que vai muito nessa linha que está sendo dita aqui. Logo depois, concluída a operação em determinado lugar, uma pessoa se virou, chegou com ele e disse, olha, eu queria lhe agradecer muito. Mas agradecer por quê? Porque vocês nos trouxeram, todas as forças que estavam envolvidas, as agências, disse, vocês nos trouxeram de novo a sensação de segurança. Eu digo isso exatamente no que foi dito pela Edileusa, pela Anne, você tem que ouvir as pessoas. Essa é a Amazônia real, de duas, três semanas atrás que eu estou dizendo isso. Essa é a Amazônia real. É uma Amazônia que, infelizmente, crianças de 12, 14 anos são prostituídas, porque não tem perspectiva, gente que está saindo da região buscando emprego em outros lugares, gente capacitada, muito bem capacitada, temos hoje muito boas universidades na região, e gente que é formada quando sai da faculdade e não sabe o que fazer. Então, efetivamente, ouvir as pessoas, ouvindo as pessoas, com certeza, você resolve e busca para as soluções para todos esses problemas que foram colocados aqui nas perguntas. Concordo com a Anne, planejamento, planejamento de Estado. Eu diria, é muito fácil dizer, o Estado está ausente, eu não diria isso. Eu acho que tem algumas circunstâncias que impedem, muitas vezes, que o Estado possa resolver algumas coisas. Políticas públicas que foram desenvolvidas que impedem, muitas vezes, que você faça mais, sei lá, pelos povos originários, que você possa combater melhor os crimes ambientais. Enfim, não tem um vazio proposital. Seria a mesma coisa que dizer que, voltando à questão das forças armadas, elas não estão trabalhando na região. Isso é mentira. Mas, efetivamente, você tem um monte de entraves que impedem que as ações que se tem na região sejam mais eficientes. Então, precisa ouvir as pessoas que lá vivem. É extremamente necessário dar voz a essas pessoas em todo tipo de evento. Vai ter agora, em agosto, lá, o evento da UTCA, o Amazônia tem que falar. A COP30, o Amazônia tem que falar, se você deixar que venha, se monte um evento para que os outros continuem falando por nós, não resolve o nosso problema. Não resolve o problema da Amazônia, que é tão falado no mundo todo, não resolve o problema do Brasil. A gente vai continuar perseguindo, em alguns casos, tendo problemas com os indígenas, tendo problemas com as pessoas do agronegócio, e todo mundo vira criminoso. E só concluo dizendo, às vezes, a gente fala muito de carimpo, e quando se fala garimpo, todo mundo tem na cabeça que o garimpo é feito por pessoas que atuam sempre ilegalmente. Mas existe o garimpeiro legal. Tem gente que faz isso corretamente. E até por um erro da mídia, com quem que eu, inclusive, já falei, quando você começou a criticar muito a questão dos garimpeiros no Roraima, que são ilegais e têm que ser punidos e banidos, mas, ao mesmo tempo, você esquece que o símbolo de Roraima é um garimpeiro. E quando, nacionalmente, eu crucifico um garimpeiro, eu estou crucificando os bons e os maus. Isso é falta de conhecimento da região. Como dizia o meu pai, o grande problema da Amazônia continua sendo desconhecimento. Então, para romper o desconhecimento, tem que deixar que a Amazônia não fale. E, com isso, se constroem boas políticas. Não adianta dizer, olha, não desmate. O cara vai perguntar, bom, você vai alimentar a minha família? É isso que ele vai perguntar. Não, não vou alimentar a sua família, você não pode desmatar, senão você vai ser preso. Então, eu vou alimentar a minha família e depois eu vou ser preso. Qualquer um de nós, de alguma maneira, faria isso. Tem filhos passando fome, muitas vezes, com dificuldade, sem perspectiva alguma. O que você vai fazer? Tem que inverter a ordem. Tem que saber, olha, você que está passando fome, para você desmatar, você precisa do quê? Para você me ajudar. Tem uma crise climática no mundo. É mesmo, ele vai dizer. Pois é. Então, você precisa me ajudar a mudar isso. Se isso não acontecer, não vai... Você pode colocar todas as coisas do mundo, pode trazer os melhores eventos do mundo, os melhores especialistas para o Brasil. Nada vai mudar. Porque muda a partir da decisão de cada um de mudar. E não por uma imposição. É isso. Obrigado. Obrigado. de que a gente mesmo legal, Brasil, que é uma economia narcisista, para a sociedade, que é um lugar legal, que é lá no Parapé, eu fui lá, você vai lá na fila lá da... Eu fui lá, eu fui lá, você tem o cinema que a gente tem acesso aí. Aí foi um ano, no início, o maior ciclo, o trabalhador não falou, para que vive tão altíssimo, como desgraçadamente liberado lá, quando acaba o ciclo, mesmo o lugarismo legal, vai ser uma cratera ali, porque é extrativismo, é coisa de colônia. Então, mesmo legal, é uma desgraça para o país. Aí vem esse pessoal que fica o tempo todo em gabinete aqui em Brasília, aí o pessoal vai lá para fora do Brasil passear e conhecer tudo bem, de graça, e não conhece a realidade da Amazônia, mesmo do garimpo legal, que é o garimpo legal, não conhece ali o pessoal, quando tiver conhecimento do agronegócio, que, se você fizer direito, vai ser bom também para eles, porque daqui a pouco não tem água para irrigar a agricultura deles. É isso, sabe? Tem que começar a conversar com todo mundo e esclarecer, deixar esclarecido e não ficar brigando, sabe? Se matando, porque vai todo mundo para o brejo, na verdade. E aqui vem a minha terceira indelicadeza, a gente tem que fazer em bloco. Agora as questões, aproveitando já a sua colocação, como a primeira e fazer um bloco de três, dado o avançar da hora, então a senhora já fez a sua primeira colocação, eu passaria a palavra a quem quiser fazer pergunta, declinando o nome instituição para os nossos palestrantes. Se alguém tiver interesse. Por favor, pode... Microfone central, por favor. Tem o microfone central, por gentileza? Pode se dirigir até ele. Boa tarde. André Moura, Senado Federal. O general, ontem eu comentei aqui a necessidade de informação qualificada, a necessidade de pesquisa. Não adianta você querer tomar atitudes na região norte sem ter informação do que é aquilo ali. Então, foi uma sugestão que eu deixei. Agora, hoje mais cedo, o general fez uma apresentação brilhante, óbvio, conhece profundamente a região, e eu acho que todos os órgãos que interferem direta ou indiretamente na região norte, eles deveriam consultar o exército selva que conhece a região norte. Porque se você não tem interesse ou recurso para fazer pesquisa, você pode consultar quem conhece. Então, eu queria deixar para a mesa, quem puder comentar, o que poderia ser feito na visão de vocês para que a informação da realidade do homem que vive na Amazônia e vive por gerações, o que poderia ser feito para se conhecer essa realidade e interagir com a realidade, e não simplesmente eximar o que existe lá para colocar uma aventura no lugar. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Por favor, pode fazer aqui à frente. E aí eu peço que a nossa mesa responda em até dois minutos. Boa tarde. Eu sou a Tenente Thais Adade Pima, Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Ambiente do Exército Brasileiro. A minha pergunta, na verdade, fala-se muito sobre segurança alimentar, sobre segurança hídrica, segurança energética, mas pensando num futuro bem longo mesmo, bem distante, na verdade, em relação ao acesso do patrimônio genético, da pauta da biodiversidade. A gente sabe que, obviamente, com a mudança climática, a fauna, a flora vão se adaptar aos novos, mas vai ter muita perda, perda da questão de genética, de características genéticas valorosas, inclusive hoje para comercialização, valores econômicos, por aí. A gente tem legislações muito bem amparadas para a exploração disso hoje em dia, mas hoje, atualmente, a gente tem. Mas falando sobre mudanças climáticas, o que é previsto para esse tipo de preservação do acesso ao patrimônio genético? Existe, eu digo mais pelo Instituto de Pesquisa, e até mesmo pelo MMA, o que é que já estão prevendo, se são feitas. Eu sei que na Embrapa, eu já trabalhei um tempo lá, e tem a segurança alimentar no aspecto da preservação para o banco de hemoplasma, para o criopreservação. Eu não sei como isso é feito para o acesso ao patrimônio genético. Eu gostaria de saber se existe alguma previsão, alguma coisa no assunto. Obrigada. Obrigada. Então, temos essas três perguntas. peço que a banca, em um minuto e meio, dois minutos, desculpem a delicadeza, possam responder as argüições. Doutora Edileuza. Eu gostaria de responder a primeira pergunta. Eu complementaria o seu questionamento buscando a informação não só no Exército, no Censiban, no Sistema de Proteção da Amazônia, que tem a participação das forças também, é um órgão civil, mas com a participação das forças. Nós produzimos dados, nós produzimos dados, utilizamos dados também e geramos uma informação qualificada. Então, nós temos uma série de entregas para a sociedade. O que precisa, na verdade, é aquilo que eu falei anteriormente, trabalho articulado. A gente não sobrepõe tarefa de nenhum órgão. Nós produzimos informações qualificadas para a Amazônia de hidrologia, de meteorologia, de combate ao fogo, de ilícitos, garimpo, pista de pousos, voos clandestinos. Então, nós temos bastante informação, e informação que é, na verdade, produzida pelo sistema para dar apoio à tomada de decisão. Então, assim, busque informação no Exército, mas busque também no Sistema de Proteção da Amazônia. Bom, eu também, é só uma contribuição com relação à primeira pergunta. A segunda, realmente, me falta conhecimento para responder. Mas, com relação, realmente, fonte de informação, como o caso das Forças Armadas, de uma maneira geral, a gente, como rede amazônica, já faz isso, já há muito tempo. E, comentava até um pouco mais cedo, os próprios comandantes militares, hoje, estão podendo nos trazer muito mais informações do que é feito, não só do trabalho social, mas também do trabalho de defesa, que é feito na região. São grandes provedores, sim, de conteúdo para a gente. Como também, a gente tem parcerias com o Sensipan, temos parceria com todos os órgãos e associações de classe, sociedade civil, de uma maneira geral, na nossa região. E eu acho que é função de uma empresa de comunicação fazer isso. E, mais recentemente, eu posso dizer isso, na próxima semana, ou daqui, no máximo, duas semanas, nós estamos lançando uma agência de notícias que já começa com um contrato com a Reuters, que a gente começa a fornecer informações da Amazônia para a Reuters e outras agências que a gente também já está em... já temos contato, que é todo o esforço de falar de Amazônia, de dentro para fora. e me parece que a gente está conseguindo fazer isso, até junto com a própria Globo, toda essa parceria com a Reuters teve toda uma intermediação da própria Globo. Creio eu, sim, que a própria Globo, não só com relação à Amazônia, mas especialmente com relação à Amazônia, deve começar a ajustar um pouco a sua linha editorial, no que tange a isso. Enfim, então, nós, mais do que nunca, concordamos, sim, que o Exército é uma grande fonte de informação, tem informações até que eles nem podem passar, mas, pelo sucesso das operações que acontecem na região, que os sucessos, eles são, a cada dia, a cada ano, mais evidentes, por toda essa quantidade de informação, cruzada com, com certeza, com o Sensipan, enfim, com os outros órgãos de controle, e todas essas reduções, como o próprio, todo esse trabalho, por exemplo, como o próprio general Costa Neves falou, com relação a todo o trabalho lá, junto aos Yanomami, aquela operação acolhida, tudo isso é um trabalho exemplar que é feito na região, e, realmente, se não tivesse esse trabalho, particularmente do Exército, nós teríamos, particularmente no que tange essa questão da imigração da Venezuela, a situação seria muitíssimo mais complicada do que é hoje, não é simples, mas é muito mais controlada. Então, a gente, a fonte é boa, a gente é testemunha disso, e é sempre uma grande referência às Forças Armadas para qualquer meio de comunicação. Essa questão da informação, ela é crucial. Eu acho que o Felipe, como um representante de uma instituição que, uma organização, uma empresa que faz, trabalha com isso, sabe. E eu acho que uma coisa que é interessante a gente realçar, é que, do ponto de vista do nível, da quantidade de dados que hoje nós temos para olhar a Amazônia de longe e dizer o que está acontecendo, é impressionante. O Censipão, o Exército, o INPE, todas as instituições da Amazônia, as instituições que estão fora da Amazônia, hoje está tudo na internet. A gente consegue, inclusive, entender que grande parte do desmatamento ocorre em grandes polígonos. Ou seja, são pessoas que têm dinheiro para desmatar bem mais de um hectare. Então, não são aquelas pessoas que estão morrendo de fome, que estão desmatando a Amazônia. São pessoas que têm dinheiro e estão investindo naquilo. Uma parte desse desmatamento é ilegal. Grande parte é ilegal. Então, eu acho que hoje, o nível de informação que nós temos sobre a Amazônia, ele é altíssimo, eu diria. O que falta, então? Falta uma vontade política e um engajamento da sociedade sobre que Amazônia queremos. Então, eu acho que nós estamos nesse ponto de virada, que é o ponto de virada em que nós começamos a perceber que um futuro que já é presente, que é o futuro impactado pelas mudanças climáticas, vai afetar todo mundo. O Acre, todos os anos, está passando com enchentes que causam prejuízo enorme para o Estado. Cada vez mais nós temos mais municípios acionando, lá no Semadem, como municípios com alerta de desastres naturais. Então, eu acho que nós temos que pensar, como Amazônia, eu falo, eu como paraense, Amazônia, cientista, realmente muito preocupada com o futuro da região. E, apesar da Amazônia, eu vejo a Amazônia como solução, mas também, hoje, a Amazônia tem sido vítima desse processo. Então, nós temos que nos unir como sociedade, e aí, governo, sociedade civil, setor privado, temos que nos unir realmente para pensar uma estratégia para a Amazônia, que seja uma estratégia de solução. E, como a própria secretária falou, solução não só interna, mas solução até para o mundo. Obrigada. Me vem a seguinte pergunta. Alô? Como tocar na sensibilidade das pessoas, ou insensibilidade? Grande parte da população está conversando temas tão importantes, que definem o que vai ser feito na sociedade, na Amazônia, mas, de modo geral, grande parte das pessoas não acompanham deliberadamente, não têm, estão voltadas para outras preocupações. Pode parecer um pouco clichê o que eu vou falar, mas eu não vejo outra alternativa se a gente não investir, através de uma ampla mobilização social, política, de trabalho, etc., tudo mais, na comunicação direta, na... A educação é fundamental. A educação é fundamental, quer dizer, a mobilização nas escolas. Eu vejo como uma tarefa, assim, de você trabalhar na base da sociedade e dar uma escala para esses movimentos. Por exemplo, me parece que a Itália, que já existe no currículo das escolas, desde logo, desde cedo, por exemplo, uma disciplina chamada educação climática, por exemplo, essa palavra ainda não ganhou, até dentro das instituições, eu trabalho no órgão de gestão ambiental, essa questão da educação climática, ela não ganhou ainda um apelo, assim, ainda se fala na educação ambiental, e às vezes até se liga a questão ambiental para uma outra coisa. Há uma dificuldade, às vezes, dentro das próprias instituições técnicas, de fazer essa articulação direta com o ambiental e o climático, para vocês perceberem que isso é um... E são essas instituições que levam o conhecimento, a informação, o debate. Então, é uma coisa muito difícil. É uma tarefa muito difícil que a gente tem que travar, mas é necessário, porque a informação é farta. nós temos um nível de acúmulo de informações dentro das instituições de pesquisa, de ensino, etc., é mais falta, precisamos... Aí eu não vejo como é não trabalhar essa questão da educação, senão ao nível de uma mobilização popular, movimentos populares. Fóruns, por exemplo. Estão surgindo muitos fóruns, até eu vejo em Belém, muitas ideias de fóruns de construções, nas periferias, sobretudo, isso é um movimento importante. Bom, em relação à questão do patrimônio genético, eu estou até lendo aqui, eu me lembrei, que também é um dos eixos, por exemplo, essa preocupação com a preservação do patrimônio genético e o conhecimento tradicional, está presente na proposta de bioeconomia do governo do Estado. A SEMAS foi o órgão que coordenou a construção desse programa, inclusive levantando, ouvindo todos os atores, todas as comunidades tradicionais, populações indígenas, ambientes comunitários, associações científicas, e há uma preocupação, eu posso até ler aqui os três eixos, é a pesquisa, desenvolvimento e inovação, patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, e cadeias produtivas e negócios sustentáveis. Então, de alguma maneira, essa preocupação é importante, porque conciliar esse patrimônio que nós temos, não somente do ponto de vista da biologia, mas, sobretudo, com a riqueza cultural das populações, a proteção dessa riqueza, eu acho que o plano da SEMAS avança, pelo menos tem uma preocupação em relação a isso. Agora, eu só queria, só para concluir, dizer também que, logicamente, cada estado, por exemplo, essa questão dos governos estaduais, dos entes subnacionais, cada estado tem a sua estratégia de desenvolvimento dessa mudança de chave, porque a Amazônia é múltipla, ela é bastante heterogênea e plural do ponto de vista dos seus contextos políticos, também culturais. Então, o estado do Pará tem uma posição, tem uma visão de bioeconomia, que é diferente também de outras, do AAC, por exemplo, do Amazonas, a própria ocupação regional, a economia é muito diversa, então nós temos que considerar essa diversidade nas Amazônias de construção de um projeto, considerando todas essas particularidades, regionalidades. É isso. Obrigado, professor Alberto. Retorno a palavra ao nosso mestre de cerimônia para o encerramento da nossa mesa. Muito obrigado, professor Fábio, parabéns a todos os integrantes da mesa que brilhantemente nos brindaram com essa manhã maravilhosa, fechando a nossa manhã. e para fazer os agradecimentos em nome da organização do painel, nós convidamos o Major Brigadeiro José Hugo Volkmer, do Centro Soberania e Clima, e o Coronel José Roberto, da Escola Superior de Defesa, para fazer a entrega dos certificados participantes do terceiro painel. Cabe destacar a presença do Major Brigadeiro José Hugo Volkmer. Ele é ex-diretor-geral do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Censipan, e presidente e criador da Associação Pro-Amazônia, URIRI-A, uma organização voltada para a preservação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Peço à plateia, então, uma salva de palmas aos nossos palestrantes e uma homenagem especial ao Major Brigadeiro Volkmer. Está encerrado o terceiro painel da conferência. Vamos agora dar início ao quarto e último painel do evento intitulado Desenvolvimento Sustentável, Segurança Humana e Emergência Climática. Convido a senhora Mercedes Bustamante, professora da UNB e presidente da CAPES, para proferir sua palestra na condição de keynote speaker. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao Instituto pelo convite de participar de mais desse evento, uma parceria que já vai ficando cada vez mais sólida, Mariana, é a oportunidade de debater com vocês as três temáticas que estão nesse título e que são tão centrais. Desenvolvimento sustentável, segurança humana e emergência climática, e em que ponto elas se conectam. Como é que eu posso passar aqui? Posso ir pedindo? Obrigada, obrigada. Bom, primeiro é lembrar que nós estamos agora... Muito obrigada. Avançar aqui e retornar aqui. Está ótimo, obrigada. Nós estamos encerrando o ano internacional da ciência básica para o desenvolvimento sustentável da Unesco. Esses anos internacionais da Unesco se iniciam sempre no segundo semestre, se iniciou no segundo semestre de 2022 e se encerra agora em 2023. E a ideia da Unesco, estabelecer esse ano internacional da ciência básica para o desenvolvimento sustentável, era destacar exatamente a importância da ciência para a realização da chamada Agenda 2030 da ONU, com seus 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que são esse apelo à ação global para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima e garantir às pessoas em todos os lugares que elas possam desfrutar de paz e prosperidade. A Agenda 2030 provavelmente é conhecida de todos vocês através desses ícones que representam os 17 objetivos principais que estão ali retratados sempre dessa forma. Mas eu prefiro sempre essa figura, que traz uma certa hierarquia para esses objetivos do desenvolvimento sustentável e mostra a conexão. O que está ali na base são os quatro objetivos do desenvolvimento sustentável que se referem à proteção da biosfera e da natureza. Esses são os objetivos que formam a base, que sustentam os objetivos sociais dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável e é o que permite que a economia possa, então, se desenvolver. E essa representação a gente chama de bolo de noiva, que é diferente daquelas em que todos estão mais ou menos no mesmo nível, todos são igualmente importantes, mas aí a gente mostra essa conexão. Então a gente sai dessa abordagem setorial, em que o desenvolvimento social, econômico e ecológico são vistos como partes separadas, e você muda esse paradigma para essa lógica em que a economia serve à sociedade, mas para evoluir dentro de um ambiente saudável, e não em que a gente comprometa um ambiente saudável para servir à economia. E o outro aspecto, o outro conceito que vem dentro do título, o desenvolvimento sustentável e segurança humana. O que a gente reconhece hoje dentro desse conceito de segurança humana? Então, segurança humana consiste em colocar os seres humanos no centro do desenvolvimento. Então, daí essa conexão com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Esse conceito, ele é uma força, é um tema, que é um quadro de referência para a gente ampliar também a eficácia de uma ampla gama de objetivos sociais que são de alta prioridade. Então, quando a gente fala de segurança humana, ela tem que ser estabelecida como uma referência universal em todas as estratégias de desenvolvimento. E ela aborda também todas as questões críticas que o mundo enfrenta hoje, nossos grandes desafios como humanidade. Paz, direitos humanos, desigualdade, saúde, alimentação, educação e assim por diante, que é exatamente aquela bandeira que está representada nos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que tem hoje o compromisso de 193 países. Então, quando a gente fala de segurança humana, ela extrapola a segurança nacional ou a segurança militar. Ela abrange todos os aspectos do bem-estar humano. E essa abordagem integrada é que pode acelerar essa ação positiva para enfrentar grandes desafios como a que nós vivemos recentemente. Nós tivemos um choque global, representado pela pandemia, no meio de uma crise também global, que é representada pelas mudanças do clima e pela perda de biodiversidade. Então, diante dessa possibilidade de choques em meio a múltiplas crises, essa ação coordenada é essencial para acelerar a implementação dos ODSs e de uma cooperação multilateral. E aí a gente entra no terceiro tópico do título Desenvolvimento Sustentável, Segurança Humana e Emergência Climática. Então, por que a mudança do clima importa para a segurança humana? Esse é um documento recente, também produzido pelo Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, que é exatamente reimaginando a relação entre os humanos e o meio ambiente, por que a segurança humana se relaciona à mudança do clima. A própria mudança climática, diretamente, ela raramente é uma fonte de conflito. Mas a gente hoje já tem muitas evidências que os efeitos da mudança climática, eles exacerbam importantes fatores que são determinantes de conflito, de fragilidade, vulnerabilidades e de instabilidade para estados e sociedades. Muitos trabalhos científicos apontam um evento de seca extrema na Síria como o desencadeador de uma movimentação, de uma revolta civil que acabou resultando no conflito da Síria, que foi uma das maiores crises migratórias que a Europa sofreu recentemente. Então, na origem de um conflito social, era uma seca extrema que reduziu a produção de alimentos, moveu a população rural para os centros urbanos e gerou essa situação de tensão social, com um quadro que depois extrapolou muito as fronteiras nacionais. Então, os impactos da mudança climática, eles podem prejudicar os meios de subsistência, como esse exemplo dado no caso da Síria, provocar deslocamentos. Então, nós conversávamos, a ótica das migrações humanas, ela vai ter que se deslocar para entender o impacto da mudança climática sobre a movimentação de populações. Porque a mudança climática vai gerar necessidade de movimentação e outras comunidades não vão ter condições de se movimentar. Então, isso significa como é que a gente lida com a migração e como é que a gente lida com as comunidades vulnerabilizadas que não podem migrar. Pode aumentar o conflito para os recursos, quando esses recursos se tornam escassos, e desafiar, então, novamente, a segurança e a estabilidade das pessoas e dos estados. Então, o gerenciamento desses riscos, a segurança, ele vai exigir ações em toda a cadeia de impactos. Então, a gente vai ter que olhar, que trabalhar a mitigação para a mudança climática, reduzir as emissões é um fator para a segurança humana. Reduzir as consequências sobre os ecossistemas. Como é que nós adaptamos os sistemas socioeconômicos aos eventos, aos impactos que já se fazem sentir? Como é que nós vamos gerenciar a competição, a maior competição por recursos, que também vai estar associada à mudança do clima? E como é que a gente fortalece as instituições de governança e a nossa capacidade de manejar conflitos? Então, todas essas dimensões de resposta, o que nós vamos planejar, como é que nós vamos conduzir, elas têm que ser sensíveis ao conflito e resistentes ao clima. Então, esse é o balanço que hoje a gente precisa colocar. Então, sem as respostas corretas, as mudanças climáticas vão significar mais fragilidade, menos paz e menos segurança. E quando a gente compreende mais os impactos da mudança climática, como é que eles interagem com outros fatores, nós vamos estar mais bem posicionados para tomar decisões com base em evidências bem informadas sobre quais são os riscos essenciais e como é que a gente determina as ações de segurança. Então, dado esse preângulo, para explicar um pouquinho como é que esses três componentes do título se relacionam, vamos lembrar um pouquinho do que a ciência nos diz hoje onde nós já estamos, em termos de emergência climática. A Terra já se aqueceu cerca de 1,1 grau centígrado, acima dos níveis da temperatura pré-revolução industrial. Se a ciência falhou na questão da mudança climática, foi ser mais conservadora. O que hoje a gente observa é que os riscos são maiores, são mais severos e se aproximam muito mais rapidamente do que antecipado. E com as políticas climáticas que nós temos hoje, com os compromissos que nós temos hoje na mesa, o mundo caminha para um aquecimento em torno de 2,7 até a virada do século. Então, esse é o quadro que nós temos hoje. Nós temos aí já, se a gente pensar, desde a criação do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudança Climática, em 1988, é interessante que ele vem antes da Convenção do Clima, que foi na Rio, em 92. Mas já são quase três décadas de alerta do IPCC, algumas demonstrações esporádicas de coordenação global, o Acordo de Paris é uma delas, mas nós temos que reconhecer que muito pouco e muito lentamente foi feito para impedir o aumento do aquecimento. Então, hoje a gente tem a mensagem clara, importante, há necessidade de uma ação muito profunda e imediata para olhar esse problema. Um exemplo do que hoje nós estamos falando, que não são projeções, são impactos observados, é essa figura do IPCC. O IPCC não trabalha com fronteiras dos países, o que vocês observam aí nesses hexágonos, dá para reconhecer mais ou menos o mapa, muitos são as diferentes regiões do mundo. E essa figura representa, em vermelho, as regiões onde nós já temos efeitos observados de aumento de eventos extremos de temperatura. Então, basicamente, em toda a superfície terrestre, já experimenta hoje efeitos observados, não são projetados. E os pequenos pontos pretos dentro de cada um desses hexágonos é o grau de confiança, de certeza, de confiabilidade que nós temos da ação humana. Então, nós percebemos aí duas mensagens importantes. Todas as regiões do globo hoje, praticamente, já se observam o aumento dos efeitos extremos, eventos extremos de temperatura, e nós temos aí um grau de confiabilidade que estão associados à intervenção humana. Então, a mensagem importante é que cada tonelada de redução de emissões é importante, e que cada investimento na construção de resiliência é importante. E por que essa meta de 1,5, que é a meta que nós ouvimos do Acordo de Paris, ela é importante? De onde saiu isso? O que o texto do Acordo de Paris diz é que precisamos manter o aumento da temperatura global bem abaixo de 2 graus Celsius e envidar esforços para limitá-lo a 1,5 graus Celsius. Só que qualquer aquecimento acima de 1,5 já implica impactos severos. Então, o que vem se colocando é que esse marco de 1,5 ele representa quase que um limite biofísico. Passando de 1,5 para 2, para 2,5, de 2,5 para 3, nós vamos tendo um avanço dos impactos sobre os diferentes sistemas. E outro aspecto que é importante a ser considerado, e vou voltar a mencionar isso um pouco mais à frente na minha fala. Quanto mais as temperaturas aumentam, maior é a probabilidade de interação entre os impactos climáticos. Isso é o que nós chamamos de riscos compostos e em cascata. E toda vez que a gente trabalha com riscos compostos e em cascata, eles são muito mais complexos e muito mais difíceis de serem gerenciados. Essa figura, ela mostra, aqui, vou passar muito rapidamente, a gente fala mais 1,5 para 2, essa diferença é importante. Então, eu falei, cada tonelada de carbono importa, cada incremento de temperatura também importa. Então, o que é a diferença em termos de impactos? Em amarelo, ali, para um aumento de 1,5, em rosa, o aumento para 2. Então, nós vamos ter ondas de calor que vão aumentar em duração, já com essa diferença de temperatura. Um incremento da intensidade de eventos de precipitação. Aumento do nível do mar em mais 10 centímetros. Precisamos lembrar que boa parte da população humana vive nas zonas costeiras. É só olhar a distribuição demográfica do país e onde está boa parte das nossas infraestruturas. Mortalidade de recifes de coral, que hoje já se encontra em situação crítica, basicamente, a gente teria extinção desses grandes recifes de corais. E redução da produção agrícola, quando a gente começa a ter esse risco composto, por exemplo, com a segurança alimentar. E para onde nós vamos a partir de agora? Isso é onde nós estamos, para onde nós vamos. Isso significa que uma ação climática bem-sucedida, ela tem que ser múltipla e em todos os setores. E a gente precisa disso, de uma governança que seja mais inclusiva e, sobretudo, um aumento do financiamento climático. Se há um ponto hoje que trava boa parte das negociações globais, diz precisamente ao financiamento e ao mecanismo que a gente conhece como perdas e danos. Basicamente, é a pergunta de sempre. No final das contas, quem vai pagar a conta? E quanto nós vamos precisar para pagar essa conta? E é importante dizer que não se trata apenas de mitigação. Como os impactos já se fazem sentir, eles já são observados, nós precisamos também trabalhar em adaptação. Ou seja, como é que nós vamos lidar com o impacto? O que significa um aumento dos eventos extremos para o Código de Construção Civil? O que significa o aumento do nível do mar e o aumento de tempestades para toda a infraestrutura que está na costa brasileira? Qual o impacto que isso tem, por exemplo, sobre as redes de comunicação? Então, não é apenas mitigação, mas é criar resiliência e também se adaptar aos impactos da mudança do clima. E aí a gente conecta com aquele primeiro slide dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Sem uma ação climática ambiciosa, o desenvolvimento sustentável não pode ser alcançado. E, para isso, a gente precisa reduzir de forma imediata e muito profunda as emissões de gases de efeito estufa em todos os setores, porque senão o 0,5 está fora de alcance. E as pessoas falam, mas passar o 0,5 é o final do mundo? Não é. Não vai ficar mais difícil. E aí cada pequeno incremento de temperatura acrescenta, então, mais impactos. Há boas notícias. A gente observa cada vez mais ação climática, diferentes setores. Nós vimos o avanço, por exemplo, em renováveis na eólica e na solar, que hoje compensam até mais do que energias fósseis em algumas situações. Nós vemos hoje um aumento, por exemplo, da chamada litigância climática. Então, não passa a ser só uma questão do legislativo, do executivo. O judiciário também começa a se manifestar tratando de questões que envolvem conflitos de justiça com relação à mudança do clima. E a boa notícia que o último relatório do IPCC trouxe é que nós temos opções, tecnologias, ações em todos os setores que podem reduzir as emissões pela metade até 2030. Em 2030 está virando a esquina. Nós estamos aqui no meio de 2023. Isso significa que se as opções estão, é preciso trabalhar a vontade política. E é preciso trabalhar o financiamento para que essas opções se tornem, então, disponíveis. Então, esses próximos anos vão ser extremamente críticos para nós aumentarmos a nossa chance de ter sucesso. E aí nós entramos no outro componente, que é o tema daqui, por que a mudança do clima é um assunto de segurança nacional. Então, lembrando, mudanças do clima vão exacerbar riscos aos interesses de segurança nacional. Desde o impacto físico, que representa já um desafio de segurança, até a forma como os diferentes países vão responder em casos de desafios ou conflitos climáticos. Então, a mudança climática é uma questão de segurança nacional, tem que ser tratada como tal, e nós temos que avançar com isso para que nós possamos ter uma nação próspera para as próximas gerações. Aqui nós vemos alguns exemplos de como é que a questão da mudança climática tem um impacto sobre a segurança nacional. Primeiro, a própria interdependência energética. Há países que têm um controle sobre o suprimento de energia de outros países, e nós vimos isso muito recentemente no conflito Rússia-Ucrânia. Então, nesse conflito, nós observamos o papel que a dependência energética, se por um lado, nós ainda vamos ter que calcular qual é o impacto final. Houve um avanço muito grande na implementação de renováveis em países como a Alemanha, e, ao mesmo tempo, a Alemanha resgatou alguns projetos de utilização de carvão para garantir a sua segurança energética e se independizar do suprimento de gás da Rússia. Mas, além disso, na questão talvez que a primeira que nos vem à mente, que é a questão da energia, nós temos outros aspectos de vulnerabilidade. Esse é um estudo do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que cerca de dois terços a três quartos da energia que o Departamento de Defesa utiliza são consumidos por sistemas como aviões e navios. E, atualmente, toda essa capacidade militar dos Estados Unidos depende da importação de baterias de lítio que vêm da China. Então, aí você muda a dominância para aquele país que fornece a capacidade de armazenar essa energia. E, somente a marinha dos Estados Unidos tem de 2 mil a 3 mil sistemas que dependem diretamente de baterias de íons de lítio. O governo Biden está olhando isso com muita preocupação e pensando também, dada também o conflito, a tensão entre Estados Unidos e China, como é que se libera, pelo menos parcialmente, dessa dependência. E aqui eu trago para vocês, não sei se talvez muitos já tenham conhecimento, esse é um relatório, é como se fosse o TCU dos Estados Unidos, que faz essa avaliação de quais são as ações dos órgãos públicos para lidar com os grandes desafios nacionais. Então, é um braço da auditoria, avaliação e investigação do Congresso. E olha essas questões. E ele se deparou, nesse caso, sobre os riscos da mudança climática para a segurança nacional. E as principais mensagens desse relatório para o Sistema de Defesa dos Estados Unidos, eles olharam tanto a rede global de instalações militares do Departamento de Defesa, como as infraestruturas civis dos Estados Unidos enfrentam já o risco da mudança climática e desafios extremos relacionados ao clima. É importante lembrar, no caso específico dos Estados Unidos, eles têm bases militares em várias partes do mundo e em diferentes condições também, dentro desse mapa de impactos da mudança climática. Eles já abordam que a mudança climática deve aumentar a estabilidade, afetando os interesses de segurança do país. E eles identificaram também um risco fiscal significativo, que pode representar para o governo em função desse risco à segurança nacional. Então, é alguns milhares de milhões de dólares. E deixam claramente que essas mudanças acentuam esses riscos para a segurança nacional. Aqui eles elencam só alguns desses principais efeitos. Inundações, derretimento, das camadas polares, migração, que nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes do evento começar. Aumento do nível do mar, tempestades catastróficas, e os impactos também sobre as infraestruturas, nesse caso, eu vou comentar um caso brasileiro também, sobre as infraestruturas que fornecem água para consumo humano e também o tratamento de dejetos. Então, as recomendações desse relatório, elas são muito claras no sentido de que é preciso olhar o próprio sistema de defesa, no caso dos Estados Unidos, com relação à mudança climática, comparar os projetos de infraestrutura para aprovação e financiamento. Os novos projetos que vão estar associados ao complexo de defesa são resilientes à mudança do clima? Como é que essa estrutura vai suportar a maior probabilidade de eventos extremos, dependendo dos eventos extremos que são associados a cada uma dessas regiões? Como é que o sistema de defesa pode gerar, incorporar projetos climáticos dentro dos projetos de futuras instalações ou retrofit das instalações já existentes? E considerar como é que as mudanças climáticas podem estar associadas na aquisição e no fornecimento de serviços públicos civis, também nesse esforço de combate ou de aumento da resiliência climática. Então, esse é um exemplo de um documento interessante dos Estados Unidos, tem o mapeamento de todas as bases fora dos Estados Unidos que foram afetadas já por eventos extremos e também no país. E no caso do Brasil, quais são as consequências para o Brasil? É sempre importante lembrar que o país, somos um país ainda com enormes vulnerabilidades em todas as regiões. Então, a gente realmente é hora de se debruçar sobre esse desafio. Nos comentava, se a secretária Ana Tone esteve aqui, então, acho que a pessoa mais qualificada para nos ajudar a enfrentar esse desafio, acho que não tem. Mas é necessária a articulação entre os entes federativos, o setor privado e a sociedade civil, não é só uma questão de governo. para trabalhar a estratégia de redução de emissões e também a construção de ações de adaptação. E é importante a gente lembrar, lembra que nós estamos aqui com aquela janela de tempo que se esgota muito rapidamente e não é uma tarefa simples. No caso do Brasil, talvez o slogan seja como é que a gente constrói uma agenda nacional em que o meio ambiente seja o nosso meio de desenvolvimento. E por que eu trago essa questão? Porque boa parte das emissões brasileiras de gases de efeito estufa, 70 e poucos por cento, está associada àquilo que a gente chama do setor de agricultura, florestas e outros usos da terra. Ou seja, é proveniente do desmatamento e do uso que se faz do solo após o desmatamento. Então, essa figura aqui, ela mostra, é um dado de 2021, quais são os dez países que mais perderam florestas tropicais primárias no mundo. Não dá para ler todos os nomes, eu vi que agora está bem pequenininho, mas a primeira barrinha ali, ganhando disparado, um campeonato que a gente não gostaria de ganhar, é o Brasil. O segundo é a República Democrática do Congo, Bolívia, Indonésia, assim por diante, mas realmente eu acho que se nós somarmos ali os cinco primeiros, juntos, devem dar o que foi a perda de florestas tropicais primárias no Brasil. E aqui eu trago, então, um outro estudo interessante, que é um estudo do Banco Mundial, que se chama Um Caso Econômico para a Natureza, e eles começaram a calcular o que significaria, em termos de impactos econômicos para os países, a perda dos chamados serviços ecossistêmicos. Ou seja, o provimento de serviços que a natureza nos oferece para o nosso bem-estar. Polinização, impacta diretamente a produção de alimentos. Conservação do solo, regulação do ciclo hídrico, que fornece recursos hídricos para consumo humano. Se nós perdêssemos esse serviço, se houvesse um colapso desse serviço ecossistêmico, isso resultaria em um declínio do PIB global de 2,7 trilhões de dólares anuais. Eu não consigo nem imaginar o que é isso anualmente. Até 2030. E eles comparam, o que isso se compara se nós estabelecermos o chamado Plano 30x30? O que é o Plano 30x30? Proteger 30% dos ambientes terrestres e 30% dos ambientes costeiros e marinhos. Esse esforço de proteção 30x30, ele seria suficiente para compensar essa perda dos serviços ecossistêmicos. Com uma implementação de até 30% de proteção das áreas naturais entre sistemas terrestres e costeiros marinhos. E esse investimento em serviços ecossistêmicos tem muitas sinergias com a mitigação e adaptação da mudança climática. Então, é como se a gente resolvesse aí três grandes questões de uma vez. E onde é que entra a biodiversidade? Vocês me permitem, porque essa é a minha praia, falar um pouquinho sobre isso. Essa figura, ela representa basicamente a nossa dependência dos milhões de espécies com os quais nós compartilhamos o planeta Terra. E elas influenciam uma ampla gama de processos ambientais. Desde os ciclos dos elementos, a qualidade e a regulação da atmosfera, a produção dos oceanos e assim por diante. Essa biodiversidade, ela não é distribuída de forma homogênea no globo terrestre. Nós temos 17 países no mundo que são chamados países megadiversos. São aqueles que concentram a maior parte da biodiversidade global. Desses 17 países, 15% estão no chamado... 15 deles, perdão, estão no chamado sul global. Qual é o primeiro deles? O Brasil. O Brasil é o primeiro país megadiverso. Nós somos detentores da maior biodiversidade do mundo. E a gente vê aqui a distribuição da diversidade. Eu não vou passar aqui muito rapidamente. A gente tem ali esse cinturão tropical associado ao sul global. Diversidade de vários grupos. América Latina, na África Tropical, e parte do Sudeste Asiático. E a gente vê a concentração de biodiversidade nessas regiões. E, por outro lado, como a gente viu anteriormente, a destruição dos ecossistemas, ela está acontecendo mais rapidamente preciso nas regiões de maior diversidade. Então, aí entra um outro ponto, que é a minha outra corrente da ciência. Atualmente, a gente só conhece aproximadamente 10% das plantas e animais tropicais. Isso significa que, com a taxa de descoberta de novas espécies que nós temos hoje, e a velocidade e perda de ecossistemas, nós estamos perdendo espécies que nós ainda nem conhecemos. E que muitas delas que podem ter funções, produtos, impactos sobre a nossa economia. Gostaria aqui de ressaltar também, porque o Brasil tem um outro grande ativo, não só a sua enorme diversidade biológica, mas a sua enorme diversidade cultural. Então, o país também precisa se debruçar sobre a questão indígena. Povos indígenas globalmente representam 5% da população mundial, mas protegem 22% da superfície terrestre. E eles contam com a natureza como parte do seu patrimônio, da sua riqueza, e já provaram que são guardiões eficazes dessa natureza. Por exemplo, no Brasil, o desmatamento é menor dentro dos territórios indígenas. Então, é importante também considerar esse binômio da diversidade cultural e da diversidade social. E aqui é uma figura importante para a gente lembrar essa relação entre biodiversidade, ecossistemas e bem-estar humano. Eu uso essa figura, imagina a diversidade, são os blocos de construção. Quando eles se organizam em ecossistemas, os ecossistemas são a fábrica. O funcionamento desses ecossistemas gera os produtos, e esses são os produtos que nós transformamos em serviços para o nosso bem-estar. Então, quando a gente perde os blocos de construção, a gente derruba a fábrica e perde os produtos e serviços que são necessários para o nosso bem-estar. E aí eu entro, estou vendo o general Etchegói aqui, já fiz essa palestra também em um webinário, prazer em revê-lo, que é o papel das infraestruturas críticas. E a gente volta para a questão da segurança nacional. As infraestruturas críticas são aquelas infraestruturas vitais para a sociedade, para a saúde, segurança, bem-estar, a questão econômica, social. Aqui eu peguei o exemplo da comunidade europeia e quais são os setores que a comunidade europeia elenca como infraestruturas críticas. Energia, saúde. Então, se a gente tem um colapso do sistema de saúde, isso tem um impacto sobre o país inteiro. Nós estivemos próximos disso momentos iniciais da pandemia. Transporte, financiamento, central de dados, pesquisa espacial, que é uma outra área crítica, a questão da indústria química e nuclear, a questão da segurança legal, nosso sistema, é a produção de alimentos e água. Eu separei aqui nesse quadrado verde aqueles que dentro das infraestruturas críticas são diretamente dependentes dos recursos naturais. No caso do Brasil, energia, porque nós dependemos muito da energia para a produção elétrica de hidroeletricidade. Hoje parte também de biocombustíveis que dependem de serviços e ecossistemas, que é a produção primária. No caso da saúde, o surgimento de novas doenças emergentes está muito associado também ao desmatamento, a mudança climática vem mudando a geografia das doenças, leishmaniose não era um problema nas partes ao sul do Brasil, começa a ser um problema mais ao sul do Brasil, pela migração do vetor, pela mudança climática. Estamos tendo casos de febre maculosa, por exemplo, a Europa hoje começa a enfrentar problemas com infestação de carrapatos, que não era um problema quando se tinha um inverno muito rigoroso, que controlava a população dos carrapatos, e ela voltava a menor na estação de crescimento seguinte. Com o inverno menos rigoroso, você não tem um declínio populacional, e quando ela retorna, retorna com o maior número. Então é importante também que a gente pense, quando a gente fala em soberania, segurança nacional, reconhecer a nossa grande interdependência da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos, dessas infraestruturas. E isso está reconhecido em várias declarações que o Brasil é signatário. Declaração de Cancun, pactos internacionais, que mostram como nós dependemos desses impactos. Então é essencial também que sejam observados quais são os caminhos de desenvolvimento de novas infraestruturas em todos os países. As questões que são colocadas hoje aqui não envolvem só os países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento, eles ainda têm uma boa parte da sua infraestrutura a ser construída. Países da África. Hoje o Brasil se urbanizou muito rapidamente. Hoje nós temos aí 80% da população brasileira vivendo em centros urbanos com maior ou menor infraestrutura, mas áreas consideradas urbanas. Esse processo ainda está em andamento em boa parte da África e em parte da Ásia. Significa que essas cidades, ou seja, essas localidades que se urbanizam, não podem se urbanizar em um modelo que hoje não se aplica mais às condições atuais. Então isso se aplica tanto aos países em rápida urbanização, mas também aos países de alta renda, que tem um legado de infraestrutura envelhecida. Que é o cuidado também, muitas vezes, a gente chamar das infraestruturas que vão ficar encalhadas. Por quê? Porque elas não se adequam mais às condições climáticas ou de uso de energia do passado. E aí a gente precisa pensar, com aquelas obras de infraestrutura que nós construímos para durar 50, 60, 100 anos, como é que a gente adequa essa infraestrutura a essas novas condições? Então a importância de a gente juntar essas peças, olhar essas infraestruturas críticas, e como é que elas funcionam com relação ao impacto global. Eu vou passar muito rapidamente, são manchetes aí que vêm dos anos recentes. O menor nível de chuvas em 91 anos, vocês lembram disso, em 2021, a crise energética. Incêndios que hoje afetam linhas de transmissão. Então, em 2021, São Paulo bateu recorde de queimadas, e isso afetou as linhas de transmissão de energia. Lembra, as linhas de transmissão, elas têm que ser desmatadas embaixo, mas grandes incêndios de proporções, esses aceiros que são feitos nas linhas de transmissão já não são suficientes, e a gente tem a interrupção das linhas por conta dos grandes incêndios. Fumaça de queimadas. Essa é uma notícia de 2019, que fechou o aeroporto de Porto Velho. Então a gente também começa a ter problemas no tráfico aéreo. E aí entra aquele aspecto que eu comentei com vocês, os chamados riscos múltiplos, em que isso começa a se agregar, e é quando a gente começa a ter um efeito composto que é de mais difícil gerenciamento. Então, isso foi em 2021. Talvez muitos de vocês também lembrem uma tempestade de poeira, chegou a arrastar aviões em Ribeirão Preto. Isso estava associado a um processo de desmatamento acentuado, com uma estação seca muito rigorosa, solo descobertos, com ventos muito fortes, e esse solo pouco sedimentado levou a essas grandes nuvens de poeira. Então, isso é um risco composto. E aí eu lembro, talvez, o estudo mais completo que tem, no caso do Brasil, sobre o impacto da mudança climática nas infraestruturas críticas, que foi um artigo produzido, um estudo pelo economista Sérgio Margulis. E as três conclusões importantes que ele chega nesse exemplo, ele olhou quase 300 infraestruturas críticas no Brasil, entre suprimento de água, fornecimento de água para metrópoles como Rio, São Paulo. E esse estudo aponta uma grande vulnerabilidade das infraestruturas no Brasil, que decorre de um déficit que elas já têm. Isso significa que elas já não estão em condições adequadas e vão sofrer muito mais com esses eventos extremos. E antes de se preparar para os eventos mais extremos, é preciso que essas infraestruturas já estejam preparadas para os efeitos climáticos que nós já sentimos agora. E essas obras que são necessárias para cobrir esse déficit, elas têm que ser incluídas como medidas de adaptação específicas a essas infraestruturas. Então, aí é só importante a gente lembrar o que isso significa aumentar as perdas econômicas devidas aos riscos naturais, aos eventos extremos, e que isso pode afetar energia, abastecimento de água, sistemas de informação, comunicação, sistemas de transporte, instalações de saúde. Então, hoje, a gente tem a clareza que a mudança climática é uma emergência nacional, ela deve ser tratada como tal, ela aumenta a frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos, e o custo de inação é muito alto, e aumenta a cada minuto que a gente continue ignorando esses problemas. Então, isso, na verdade, é um chamado a ação. A gente vê que a inação já não é hoje mais uma opção, que nós precisamos atuar tanto nos compromissos climáticos globais, mas também levar adiante os esforços climáticos no país. Precisamos fortalecer os fluxos financeiros. O IPCC hoje calcula que, se nós quisermos manter os cenários que nos deixam em torno de 2 a 1,5, a gente precisa aumentar os fluxos financeiros para a ação climática entre 3 e 6 vezes. O IPCC coloca a liquidez, tem dinheiro no mundo, o que não tem é o direcionamento desse recurso para a ação climática, e esse é o grande nó hoje das negociações internacionais dentro da Convenção do Clima. Então, esse é um desafio hoje que nós temos, de fechar essas lacunas de financiamento. O outro desafio que começa a aparecer na literatura científica diz precisamente o impacto da infraestrutura. Esse é um estudo que foi feito só em países do OCDE, calculando a perda econômica do investimento em infraestruturas de exploração de combustíveis fósseis. É isso que nós chamamos hoje dos ativos encalhados. Por quê? Porque eles estão baseados no investimento de uma energia que provavelmente será retirada de uso em função da própria ação climática. Então, esses prejuízos, eles alcançam aí cerca de um trilhão de dólares para os países desenvolvidos, e é uma questão a pensar também... Opa, minha hora é isso? Desculpa. Mas é bom acabar, não é? Essa é uma outra discussão também que diz... tem muita relação com o Brasil, é o que hoje nós chamamos das bombas de carbono. Ou seja, hoje a concentração de dois terços das emissões potenciais de bombas de carbono, ou seja, aqueles recursos fósseis ainda não explorados e poderiam potencialmente ir para a atmosfera, estão concentrados em apenas dez países. E um deles é o Brasil. Então, isso também implica em uma discussão do que fazer com essas reservas, como substituir, quais são as alternativas econômicas e que desenho nós vamos dar para essa tão necessária transição energética no país. E aí, só para fechar, voltando aqui para a minha praia, como é que educação e ciência podem contribuir. E fico feliz de estar aqui na Escola de Defesa. Já temos dez novos projetos para implementar nos programas de pós-graduação aqui na Escola de Defesa. A CAPES colabora com o Ministério da Defesa no edital pró-defesa, um que se fecha agora, devemos lançar outro. Então, seguir com essa parceria, estamos conversando de como é que nós podemos atuar, de colocar mais educação nas zonas de fronteira do Brasil, como uma estratégia também de soberania e segurança nacional, ocupar as nossas fronteiras com instituições de ensino, com educação. Então, educação e ciência, elas são motores de transformação da sociedade. Elas desempenham um papel fundamental para moldar esse futuro que nós queremos. E a importância também dos sistemas de informação. Nós conversávamos aí na articulação das agências. Para ter políticas públicas que funcionem de forma eficiente, nós temos que ter informações de boa qualidade padronizadas. Essas informações têm que ser acessadas e utilizadas com eficiência de custo, comunicadas também efetivamente. Nós precisamos ter desenvolvimento de ferramentas, de padrões eficazes e de relatórios de risco e de impactos. E é isso que vai ser o nexo entre a política pública e a ação. E o papel aí do sistema, eu vou, já por conta do tempo, eu ia falar um pouquinho mais sobre isso, mas para que a gente tenha, só vou passar esses outros, eu vou passar muito rapidamente. Só para a gente ter uma ideia de que, lembra que eu comentei com vocês que nós somos um país megadiverso e que é no sul global que se concentra a maior parte da biodiversidade do mundo. Esse é um quadro que mostra o número de espécimes, ou seja, exemplares de diferentes espécies que estão armazenados em herbários, coleções de plantas no mundo. Quanto mais vermelho, maiores são as coleções. Quando vai ficando mais pálido, vermelho, laranja, amarelo, proazul, é que nós temos um menor número de representação da biodiversidade, em termos de plantas, nessas coleções. É exatamente o inverso de onde está a maior parte da biodiversidade. Então, nós somos um país megadiverso, mas a maior parte do registro da informação sobre a nossa biodiversidade não está nas nossas instituições. E esse também é um problema de segurança. Esse é o quadro que se repete, vou pular um pouquinho. Bom, já era para acabar, mas então... Não sei se ele consegue passar de lá. Pode ir pulando, pode ir. Eu vou fechar só com esse aqui, que é o último para a gente lembrar e por que eu quis fazer essas associações. Lembrem que o sistema de saúde, a infraestrutura de atendimento à saúde, é uma das infraestruturas críticas. Nós não podemos ter pane no atendimento de saúde. E essa é uma figura que mostra uma modelagem de quais são os focos globais de doenças infecciosas emergentes, ou seja, aquelas que têm origem na fauna selvagem e que podem fazer a transposição para a espécie humana, como foi o caso do coronavírus, que gerou a pandemia de COVID-19. Então, o vírus que sai da vida selvagem, a interface com os ambientes naturais e os sistemas humanos, ele faz a transposição. Então, se nós olharmos ali, essa faixa mais amarela é onde a gente tem o aumento da probabilidade de ocorrência de novas doenças zoonóticas emergentes, aquelas que vêm da interação da fauna com os seres humanos e que coincide precisamente com o nosso cinturão tropical. Por quê? Porque é onde a gente tem a maior parte da diversidade, a maior parte dos micro-organismos e elementos de fauna e flora que nós ainda não conhecemos e é onde a gente avança muito mais rapidamente na perda dos ecossistemas naturais. Então, o que a pandemia nos mostrou é que olhar também a questão da conservação da natureza pela ótica da saúde única é também uma questão de segurança nacional. E eu encerro aqui por conta do tempo, mas fico à disposição para novas perguntas. Obrigada. Agradecemos a palestra da professora Mercedes. Mas vamos convidar a professora doutora Cintiene, coordenadora do programa de pós-graduação da Escola Superior de Defesa, para fazer a entrega do certificado de agradecimento à professora. Para compor a próxima mesa do nosso painel 4, convidamos Júlia Neiva, da Conectas Direitos Humanos. Coronel Oscar Filho, do Centro de Estudos Estratégicos do Exército. Alícia Amorim, do Instituto Clima e Sociedade. E como moderadora, convidamos Beatriz Matos, pesquisadora senhor do Centro de Soberania e Clima e da Plataforma Socioambiental do BRICS Policy Center. Aplausos. 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 e buscando sempre convergências, assim como propõe o Centro Soberania e Clim. Então, eu gostaria de dar início ao nosso painel hoje sobre desenvolvimento sustentável, segurança humana e emergência climática, também agradecendo demasiado a participação e o aceite dos nossos convidados e convidadas, dos nossos panelistas, informar que, infelizmente, a secretária Edel não pôde comparecer por conta de um problema de última hora, mas eu creio que os nossos panelistas aqui presentes irão conseguir avançar nesse debate, nessa agenda, de forma brilhante também, mesmo sem a sua presença, que, com certeza, nos fará muita falta. Antes de dar início à mesa e de apresentar os nossos convidados, eu gostaria de lançar algumas reflexões iniciais, como se fosse um pontapé inicial para as nossas conversas, aqui ao longo desse painel. Eu penso que a conexão entre esses diferentes temas, diferentes, porém convergentes temas, o desenvolvimento, a segurança e as mudanças climáticas, nos levam a uma série de questionamentos sobre como pensar a segurança, sobre como pensar o desenvolvimento. E penso que, em especial, no que diz respeito ao tema tratado hoje aqui nesse painel, que possivelmente iremos tentar conectar essa questão da crise ecológica, da crise climática, há dois campos que são campos tanto acadêmicos e tanto políticos, mas que, acredito eu, que tragam considerações importantes para avançar aqui no nosso debate. E, do meu ponto de vista, essa crise ecológica, essa crise climática, ou crise socioambiental, como eu gosto de dizer, ela traz à tona discussões sobre, por um lado, um conceito mais amplo acerca do que seria a segurança, conceito esse que já foi tratado aqui pelos palestrantes anteriores, ao longo desses dois dias, ou seja, como que essa crise multifacetada, todos esses riscos que são amplificados pelas mudanças climáticas, vão apontar para outros sujeitos que também devem ser protegidos de ameaças para além do Estado Nacional, que é tradicionalmente estudado nos estudos de segurança. E aqui eu me refiro à segurança humana, à segurança de outras espécies, à segurança de ecossistemas, à segurança planetária como um todo. Então, penso que, por um lado, a gente precisa refletir sobre, e esse já é um movimento acadêmico lançado por uma série de estudiosos, a partir dos anos 80, no âmbito dos estudos de segurança internacional, que pregavam pela ampliação da agenda de segurança, no sentido de apontar para esses outros sujeitos e também para essas outras ameaças, que na época eram consideradas como ameaças não tradicionais. Por outro lado, penso que a crise climática também nos leva necessariamente a indagações sobre o papel da justiça socioambiental e da justiça climática, em especial no contexto brasileiro. E aí, no que diz respeito a essa justiça climática, acredito que haja duas facetas que devem ser contempladas aqui nesse debate. Por um lado, sabemos que a crise climática afeta de forma desproporcional certos grupos populacionais e certos países que não são necessariamente os maiores responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa e que pouco ou em nada se beneficiaram do processo que hoje originaram essa crise. E aqui eu me refiro ao avanço da industrialização, ao avanço de um modelo de desenvolvimento, ao acesso à tecnologia e assim por diante. E, por outro lado, penso que precisamos refletir também sobre a justiça climática no momento de tentarmos endereçar essa crise, ou seja, mitigar o problema climático. E aí me refiro a como que as políticas são concebidas, as políticas de mitigação, as políticas de transição energética, as decisões no que diz respeito à criação de novos parques eólicos, parques solares, construção de hidrelétricas, etc., como que isso também pode impactar de forma demasiada a determinadas parcelas da população. Então, com base nesses pontos introdutórios, gostaria aqui de apresentar os nossos convidados e agradecer também, muito claro, a nossa audiência, tanto a audiência que se encontra aqui presencialmente, quanto a nossa audiência virtual aqui pelo Zoom. Estamos aqui com a Júlia Neiva, diretora para o Fortalecimento do Movimento de Direitos Humanos e coordenadora do Programa de Defesa dos Direitos Socioambientais da Conectas Direitos Humanos em São Paulo. Muito obrigada, Júlia, seja bem-vinda. Estamos aqui também com o Coronel Oscar Filho, coordenador de pesquisas do Centro de Estudos Estratégicos do Exército e professor de Relações Internacionais do UNICEUP. Muito bem-vindo, Coronel. Obrigada pela presença. E estamos também com a Alice de Moraes Amorim Vogas, especialista em política climática e coordenadora do Programa de Política e Engajamento do Instituto Clima e Sociedade. Bem-vinda, Alice. Bom, esse painel vai funcionar no mesmo modelo dos painéis anteriores. Teremos primeiro uma rodada de perguntas em que os painelistas terão cinco minutos para responder a cada pergunta. Em um segundo momento, teremos uma nova rodada com perguntas que serão direcionadas a vocês, mas que devem ser respondidas de forma um pouquinho mais breve, de dois a três minutos. e depois abriremos para as perguntas do público, tanto dos aqui presentes, como também do nosso público virtual. Com isso, gostaria de colocar uma pergunta inicial para a Alice. Alice, as organizações da sociedade civil vêm cumprindo um papel importante de advocacy junto ao poder público aqui no Brasil, sobretudo junto a parlamentares, buscando moldar a atuação desses setores em favor da construção de determinadas políticas públicas em diferentes áreas. Por vezes, essas organizações também constroem atuações que têm como objetivo cobrar determinados setores a tomar decisões, de modo que se conformem com políticas públicas já estabelecidas. Essa atuação na área ambiental inclui, como exemplo, a ação movida por um grupo de ativistas ambientais contra o governo norueguês no Tribunal Europeu de Direitos Humanos sobre a exploração do Ártico e a ação civil pública movida pela Conecta e Direitos Humanos em relação à responsabilidade do BNDES, estabelecido em sua missão institucional de usar recursos públicos na promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Nesse sentido, como você avalia a atuação dessas organizações da sociedade civil, sobretudo diante da urgência de conferir importância à segurança humana no contexto de emergência climática? Alô? Bom, boa tarde a todas e todos. Muito obrigada pela pergunta, pelo convite. Queria agradecer e parabenizar o centro por essa iniciativa e por ajudar a gente a construir essas pontes entre mundos diferentes, entre formas diferentes de entender ou de tratar problemas que são comuns. Eu saio daqui, depois de ter ouvido ontem, o dia inteiro e hoje, com várias inquietações, inquietações muito produtivas, eu diria, porque eu ouvi muitos conceitos, muitos termos, muitas formas de abordar essa questão que, não vou dizer que são certos ou errados, são simplesmente diferentes e novos para mim. Então, eu saio com um repertório, vamos dizer assim, de ideias que eu acho que são muito úteis para tratar de dois pontos ou duas questões específicas que são importantes para a sociedade civil e são importantes para lidar com a crise climática, que é a construção de resiliência e a prontidão para agir. A gente tem ouvido aqui, por diversas vozes, porta-vozes, o senso de urgência com que a gente precisa lidar com essa situação, mas também o senso de interdependência. Só que uma coisa é a gente falar o que são esses termos na prática, como é que eles se materializam. Eu, ouvindo hoje de manhã, o general, eu fiquei, nossa, eu quero aprender mais, eu quero ouvir mais. Nós, da sociedade civil, no Estudo Clima e Sociedade, a gente é muito sedento por aprendizagem. E esse espaço, eu agradeço, porque nos ajuda a entender, a traduzir muitas dessas questões na prática. E nesse espírito, antes até de entrar sobre a importância e o papel da sociedade civil, eu queria compartilhar um pouco para vocês o que é a sociedade civil. A gente sempre considera como dado. Ah, não, a sociedade civil tem um papel importante, o setor privado, as forças armadas, mas o que é exatamente essa sociedade civil que a gente está falando? A sociedade civil, ela não é uma coisa única, homogênea. Ela, pelo contrário, é ultra-heterogênea. E ela comporta organizações privadas que atuam com interesse público e incorpora uma série de outros coletivos, movimentos, ações organizadas e desorganizadas, que todas elas, o conjunto delas, têm um papel importante em engajar, em mobilizar a sociedade na agenda climática. Essa compreensão dessa heterogeneidade, também, ela é relevante para entender qual é... Se a gente quer falar que um setor é importante, a gente precisa entender qual é o valor adicional dele. Então, eu queria trazer para vocês alguns exemplos aqui de coisas concretas, que nem a operação de não-guerra, de guerra e não-guerra, ações subsidiárias. Achei fascinante entender isso. E o que é que a sociedade civil, de fato, faz? Onde é que ela... Como é que a gente pode julgar essa importância, esse valor? Eu queria trazer três exemplos muito claros, e um deles toca nessas ações judiciais, ou na litigância, como uma das ferramentas usadas pela sociedade civil mundo afora para poder qualificar e apoiar o debate de mudança do clima. Então, uma das principais contribuições da sociedade civil é a qualificação do debate. É isso que a gente está fazendo aqui agora, esse poder de trazer atores e atrizes de diferentes setores para conseguir todos nós, coletivamente, avançarmos na compreensão de uma realidade, de um problema e de soluções de como agir. A gente, em 2019, fez uma primeira publicação, a que me consta, em português, sobre clima e segurança, na qual a gente conseguiu reunir uma série de perspectivas, desde a polícia militar em Manaus, até um pesquisador venezuelano, sobre clima e segurança. Não existia produção de conhecimento ainda organizada sobre esse tema no Brasil. Existem muitas coisas no mundo afora, existem vários think tanks, que são organizações híbridas, nem acadêmicos, nem sociedade civil, ONGs, institutos do censo. Mas, no Brasil, a gente tem uma carência de conhecimento. Então, esse tipo de produção, que muitas vezes é direcionada à política, ela é uma contribuição específica que a sociedade civil vem dando. E, nessa agenda, já deixo aqui a provocação, sei que o centro tem a sua revista, mas que a gente consiga produzir mais conhecimento sobre essa temática para a gente conseguir qualificar melhor o debate. O segundo ponto, que acho que é importante para ilustrar a importância e o papel da sociedade civil, é o apoio às comunidades. Então, isso pode ser interpretado, pode ser analisado de diferentes formas, desde o que significa desenvolver a socioeconomia em comunidades agrícolas, até em situações de emergência. Eu não sei se vocês já viram esses dados, mas, com a COVID, a sociedade civil bateu recorde de doações no Brasil. Foram 7 bilhões de reais entre doações em recursos financeiros e não financeiros, com mais de 700 mil ações de doação. Esse tipo de atuação, isso, inclusive, é organizações que atuam com a mudança do clima. Por quê? Porque estar, digamos, agir diante de uma crise faz parte do etos, do DNA da sociedade civil, da mesma forma como eu escutei aqui, que faz parte do etos das Forças Armadas. Então, existe também essa atuação mais ampla, local, articulada, que escuta as comunidades, que é um predicado, é uma característica, é um valor para a sociedade que as organizações da sociedade civil podem trazer. E o terceiro e último exemplo, porque existem vários outros, é a capacidade da sociedade civil organizada de pressionar o processo de tomada de decisão, tanto para que haja maior ambição climática, que vocês vão convir que é uma necessidade urgente em todos os lugares do mundo, quanto que haja coerência na atuação dos poderes públicos, inclusive da iniciativa privada. Então, essa capacidade de pressão, por exemplo, acontece muito por meio do litígio. Tem um litígio em especial, que eu acho muito interessante para esse debate de agora, que é o litígio de Legare contra o governo do Paquistão. Foi um caso de 2015, se não me engano, em que uma organização, um cidadão, acionou o Estado pela inércia do governo em agir. Em agir diante da mudança do clima. E agir em um elemento em particular, que é o fato de que a política de adaptação, a política de mudança do clima, não trazia elementos de adaptação de forma clara, e ela não havia sido implementada. Qual a importância, por que esse caso, ele é superinteressante, recomendo, inclusive, a leitura da sentença, mas o que ele agregou para essa discussão sobre a segurança humana, por exemplo? Ele trouxe um novo, o juiz que julgou a decisão, trouxe uma nova, um olhar para a justiça climática. Segundo ele, e é uma interpretação superaberta à discussão, a justiça climática sucede à justiça ambiental na medida em que ela coloca as pessoas no centro da tomada de decisão, e não mais o meio ambiente. Então, se a segurança humana, ela coloca o indivíduo nesse centro, não só o Estado, a justiça climática coloca a pessoa, e não só o ambiente natural no qual nos rodeia. Então, esse foi um avanço grande, isso ainda está em curso, esse caso de implementação, mas acho que existem uma série de repertórios, e acho que é importante a gente pensar muito diante dessa complementariedade. a complementariedade da sociedade civil, do setor privado, das forças armadas, do poder público, porque, sem isso, a gente não vai conseguir lidar com essa crise. Obrigada. Excelente, Alice. Muito obrigada pela sua primeira intervenção. Eu gostaria de pegar esse gancho sobre a segurança humana e passar agora a palavra para o Coronel Oscar. Coronel, as questões sociais intrincadas na mudança climática, como a gente já antecipou aqui, e como outros palestrantes anteciparam ao longo desses dois dias, têm exigido que nós pensemos, para além da segurança dos Estados nacionais, conferindo, portanto, a segurança desses outros sujeitos, e aí, em especial, a segurança dos indivíduos, no formato de segurança humana, uma maior importância. No entanto, quando a gente faz esse movimento de expansão do conceito de segurança, ou de alargamento, de modo que a segurança deixe de ser centrada apenas na preservação da integridade territorial, dos interesses nacionais, das fronteiras do Estado, para pensar na segurança dos indivíduos e da sociedade de forma mais ampla, que tipo de tensões podem emergir a partir daqui? Obrigada. Muito obrigado, professora Beatriz Matos. Uma satisfação estar aqui compartilhando essa mesa com os demais panelistas. Uma honra estar aqui, presente, um agradecimento ao Centro Soberania e Clima e esse evento tão interessante. Estávamos conversando no almoço, agora no cafezinho também. Eu acho que é um evento estratégico. O Brasil, professora, a senhora que é da área de relações internacionais, sabe que em termos de segurança internacional, a gente sempre esteve um pouco na periferia dos acontecimentos, seja a Primeira Guerra Mundial, seja a Segunda, felizmente, seja a questão nuclear, seja a questão da guerra ao terror, a chamada guerra ao terror, mas agora, e a política, a estratégia norte-americana de segurança internacional, traz a questão climática como uma questão existencial. Nós estamos no centro, como nós podemos perceber ao longo desses dois dias. E daí, a relevância desse encontro, porque eu acho que todo mundo aqui está aprendendo. E daí a importância dessa troca de ideias franca, e nós estamos aprendendo e trazendo olhares diferentes. E a senhora coloca a ideia de uma tensão entre segurança humana e segurança nacional, e eu concordo com essa tensão. Na realidade, a literatura concorda com essa tensão. Antes disso, eu gostaria de dizer que o que eu vou falar é parte de reflexões que eu tenho feito, não necessariamente é o pensamento do Exército, trata-se de um tema complexo, novo. Então, é muito das minhas reflexões como estudioso dessa temática de segurança internacional. E aí eu gostaria de abordar essa tensão, professora, oferecendo uma tipologia, a partir de duas categorias, que eu acho que, de certa forma, abarcam todos esses desafios ou ameaças que nós tratamos ao longo desses dois dias. A primeira, e considerando, infelizmente, uma tendência ao agravamento da situação, até porque, não obstante o que a professora Mercedes colocou, de boas notícias, o fato é que nós percebemos uma dificuldade dos países de atingir suas metas. Então, há uma perspectiva de que o quadro tende a se agravar, e daí a emergência. Então, é imaginar um contexto de escassez e, portanto, de disputa de recursos, de garantia dos estoques, naturalmente, pelas comunidades políticas, eu chamaria essa primeira categoria de geopolítica, ou seja, de ameaças de natureza geopolítica. O que elas estão envolvidas? Elas se envolvem porque são, naturalmente, estados nacionais que têm preocupação de estabelecer seus estoques, sua prosperidade, seu desenvolvimento, e há uma disputa em um ambiente de escassez. Isso é preocupante. E não só em relação aos estados nacionais. Eu acho que aí tem uma preocupação muito séria que são recursos naturais disputados também por grupos ilegais, insurgência criminal. A gente vê aí o próprio... O que tem se falado aí de grupos paramilitares, crime organizado, o que é um grande problema, em termos de... O Estado de São Paulo hoje, eu acho que o general, eu não participei da palestra, mas me parece que ele falou do ciclo, da miséria, da degradação e da violência, que esses grupos disputando o que o jornal Estado de São Paulo chama de narco-garimpo, e todas essas mazelas que podem, de fato, agravar essa questão de uma disputa, de uma disputa que eu chamaria de natureza mais geopolítica, apesar desses atores não estatais. E em relação a isso, aí vem o meu primeiro ponto, eu acho que a gente não pode ser ingênuo. E essa é uma primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção. A segunda categoria, ela envolve todo esse conjunto de desafios mais ligados aos desafios sócios ambientais, que foi por demais falado aqui, que são urgentes e que são necessários, que estão nessa mesa, que nós vamos debater nessa mesa. Eu chamaria essa segunda categoria de ameaças securitárias. E sobre essas ameaças, nós não podemos ser insensíveis. Então, eu acho que isso forma um quadro, e aí vem uma questão que, para mim, é muito fundamental para pensar tudo isso. Um quadro complexo diante dessas duas categorias, e, para mim, surge a relevância de se falar do Estado. Soberania. Então, vamos pegar a ideia de soberania e clima. Estamos falando do clima enquanto esse ente transnacional, mas aí eu gostaria de trazer essa questão da soberania e da relevância dos Estados por duas razões básicas. Por duas razões básicas. Porque vamos falar aqui de justiça e segurança. Ora, o locus de justiça e segurança é o Estado. É o Estado. É o Estado nacional, pelo menos. O vestifaliano, nas outras... Ele é... O Estado nacional permanece sendo a base comunitária para o exercício legítimo da cidadania. Esse é um dado da realidade. Não existe outra base comunitária legítima para o exercício. Como é o Estado nacional? Então, aí entra a questão da soberania nesses dois aspectos, exatamente por ser o locus da discussão de justiça e sempre foi insegurança, e por essa questão de, pelo menos, nos próximos 50 anos, essa realidade não deve mudar. Esse é um dado. E temos que trabalhar com esse dado. Então, voltemos à tensão. Na literatura, essa tensão tem sido expressa a partir de dois conceitos, bastante conhecidos e trazidos aqui. O de segurança nacional e o de segurança humana. O de segurança nacional, muito voltado para a ideia de segurança do Estado, aquelas questões mais ligadas à soberania, integridade territorial, etc., do ponto de vista mais clássico. E a segurança humana, e essa é uma questão de referência, de objeto de referência, ela traz, a partir de 94, o PNUD traz a pessoa humana como referência. E essa tensão na literatura, ela vem desde aquele momento, é quando o próprio documento, ele coloca, naquele primeiro documento, 94, que é hora de fazer uma transição do conceito de segurança nacional para o conceito de segurança humana. E aí talvez esteja o problema. Será que é transição? Será que não é coexistência? É isso que eu gostaria de responder. Será que não é coexistência? Porque transitar de alguma coisa para outra é mudar de um para o outro. E isso tem gerado tensão. Por quê? Porque aqueles que lidam com a segurança humana, eles vão dizer, olha, o Estado, nesse momento, é uma ameaça, porque não considera a importância, o foco no cidadão. A mesma coisa em relação àqueles que defendem a segurança nacional, porque podem enxergar, não, aí é uma ameaça, porque a soberania estaria sendo relativizada. O general Etchegoi falou muito interessante ontem, na ideia de tribos, os soberanistas e os ambientalistas. Isso é muito interessante. Então, assim, é necessário se pensar que essas bolhas que separam, essas duas cosmovisões, elas são estouradas. E esse evento, eu acho, que faz isso. Esse evento, eu acho que faz isso, e por isso que ele é muito importante. Então, para dizer o seguinte, é que, na realidade, essa convergência, que é uma proposta do centro, muito louvável, ela é fundamental. E aí vem minha hipótese. Essa convergência é possível, e mais do que isso, é necessário para se pensar uma transição climática sustentável. Para mim, ela é fundamental. Eu diria que, mais do que possível, ela é necessária. Então, a minha visão é que, para enfrentar essa transição climática de forma sustentável, nós vamos precisar de estados fortes, de estados saudáveis, de estados sustentáveis, democráticos e soberanos. E soberanos. Então, não é menos soberania ou relativizar soberania, é entender o significado da soberania, inclusive para enfrentar esses desafios que estão postos e que não advêm necessariamente, continuam, coexistem, de estados nacionais, mas de outros, da própria insurgência criminal. Então, e quando eu falo de soberania aqui, eu não estou falando de soberania só no sentido exclusivo do mando, no sentido mais clássico, eu falo de uma soberania responsável em que, sim, coloca as questões de segurança humana que estão sendo colocadas aqui como um elemento central. como um elemento central. E eu acho que a gente tem percebido um movimento nas sociedades democráticas em relação a isso. Eu conversava ainda há pouco com o coronel Paulo Filho, o chanceler Olaf Scholz, da Alemanha, ele, quando, semana passada, se eu não me engano, a Alemanha lança a sua estratégia de segurança nacional, e aí o prefácio dele começa assim. Proporcionar segurança aos cidadãos é a missão mais importante de cada Estado. Achei bastante interessante. Afinal, sem segurança não pode haver liberdade, nem estabilidade, nem prosperidade. E eu lembro que ontem aqui foi citada a política nacional de defesa que tem um trecho que diz mais ou menos o seguinte, que para além da preservação da soberania, da integridade territorial e da realização dos interesses nacionais, é necessário garantir aos cidadãos o exercício dos seus direitos e deveres constitucionais. Então, eu acredito que já há um caminho nesse sentido, e, portanto, de convergência fundamental para a gente pensar essa convergência necessária para se pensar uma transição climática sustentável. Então, para concluir, eu diria o seguinte, enfrentando essa tensão, essa tensão tem que ser enfrentada e superada. E eu acho que uma política racional de um Estado saudável, um Estado sustentável, ele tem que ter o cuidado de evitar os extremos. De um lado, aquilo que eu falei lá atrás, de um lado, uma ingenuidade geopolítica, do outro, uma insensibilidade socioambiental. Eu acho que esse é o caminho para um Estado sustentável e para uma transição climática sustentável. Muito obrigada, Coronel Oscar, excelente exposição, excelente introdução. Gostaria agora de passar a palavra para a Júlia Neiva. Júlia, embora não haja necessariamente um consenso a respeito do significado da justiça climática, esse é um conceito que vem ganhando bastante atenção nos últimos tempos e que, de um modo geral, se relaciona ao movimento global que tem como objetivo pensar e demandar uma divisão mais justa dos investimentos e responsabilidades no combate às mudanças climáticas. Nesse sentido, eu te pergunto, ao seu ver, de que forma o Estado brasileiro pode se orientar para uma ideia de justiça climática e promover o desenvolvimento sustentável e com ações comprometidas com o combate às desigualdades e à insegurança climática e o que já tem sido feito nesse sentido. Obrigada. Então, boa tarde a todas, todas as pessoas aqui presentes. Parabéns por esse encontro, acho que ele é inédito, então, acho que ele tem um papel fundamental na consolidação da democracia no nosso país, trazer tantas pessoas de diferentes lugares para esse espaço aqui. Agradeço enormemente ao centro pelo convite, é uma honra estar aqui nessa mesa. e esse debate é o debate dos nossos tempos, não tem planeta B, é só esse planeta que nós temos, então, a gente não tem mais tempo. Então, para nós, assim, na Conectas, a gente tem olhado para a questão de justiça climática, o diferencial desse conceito é trazer a conexão entre clima e direitos humanos. Ou seja, não é possível discutir os impactos que as mudanças climáticas, que essa emergência, essa crise traz sem um olhar dos direitos humanos. Então, é desse olhar que a gente está falando e é assim que a gente deveria pensar políticas públicas, com esse olhar de direitos humanos. Então, essa é a nossa primeira premissa, a partir dessa indissociabilidade desses dois termos e pensar que trazer o olhar de direitos humanos significa trazer o olhar, até muitas pessoas trouxeram isso antes de mim, tanto o Coronel como a Alice, ontem também nas mesas, fiquei muito feliz de ouvir essa fala trazendo clima, meio ambiente e direitos humanos, foi, acho, fundamental. mas significa alguns marcadores muito importantes. Considerar a desigualdade abissal, estou falando aqui do nosso país, mas outros países e também entre países, a Sueli trouxe isso na fala dela, o racismo como algo fundamental para essa discussão. Eu vou trazer três pontos essenciais, partindo dessa concepção de justiça climática, que acho que seria importante o Estado brasileiro considerar. a primeira delas e que acho que Marina trouxe muito forte ontem, é o impacto que o racismo tem na nossa sociedade. O racismo é estrutural e ele acaba tendo um impacto muito grande nas questões socioambientais. Não poderia deixar de ser diferente. Então, como muitas pessoas já trouxeram aqui, os grupos mais vulnerabilizados pelas mudanças climáticas são, sabemos aqui, as populações negras e periféricas, assim como povos indígenas e outros povos tradicionais, como quilombolas, piscadores artesanais e ribeirinhos. Mas, dito isso, tenho que lembrar, todos seremos afetados e afetadas. Então, é uma política que a gente tem dialogado, inclusive, com o Estado brasileiro, de pensar uma política estatal que considere essas diferenças de impactos para os grupos, centralizando a questão do enfrentamento ao racismo ambiental, identificando os diferentes impactos, articulando estratégias que considerem essas diferenças, tanto na resposta quanto na adaptação para essas populações que estão em perigo. A gente falou aqui esses dias, secas extremas, chuvas extremas. Gente, até hoje, já foram quatro meses desde as tragédias do litoral de São Paulo, as populações ainda estão numa situação de fragilidade. A gente está falando aqui de segurança pública, gosto muito da discussão que o coronel Oscar trouxe aqui, a gente já participou de um debate anteriormente, é fundamental, eu acho que é isso mesmo, elas devem coexistir, então, dentro desse olhar do racismo, considerar que uma política de segurança pública considere esse olhar da segurança humana. a gente precisa treinar as nossas forças para entenderem o componente racial, estou falando aqui da questão racial, como isso afeta os direitos mesmo das pessoas. Lembrar que os crimes ambientais estão associados a diversos problemas, como a gente ouviu já anteriormente, corrupção, escravidão contemporânea, a gente não falou muito, mas para nós, a Conectas, as intersecções entre questões climáticas, ambientais e sociais, muitas vezes, a gente vê nas cadeias produtivas que serão afetadas pelas mudanças climáticas, também a escravidão contemporânea. O aumento da violência, a ameaça para as florestas, para as comunidades, quer dizer, um crime ambiental, ele engloba tudo isso, e essa concepção precisa ser trazida em uma política pública, contemple essas questões todas. E quando a gente fala das vidas afetadas, são as vidas humanas e todas as outras vidas. Então, é por isso que a gente pensa que o conjunto de políticas públicas de segurança, em especial, as forças dedicadas à proteção ambiental, tem que estar conectadas com uma concepção de direitos humanos e que também considerem um outro dado. O nosso país, infelizmente, há muitos anos, nos figura como um dos países mais violentos para defensores e defensoras de direitos humanos e dos territórios. Ameaças de vida, ameaças de difamação, todos os tipos de ameaça. Então, que a política pública contemple também o risco para aqueles que estão nos territórios defendendo um modo de vida ou mesmo o nosso modo de vida, defendendo a floresta para que nós estejamos aqui. O segundo ponto que nós entendemos que é fundamental para uma política que considere esse conceito de justiça climática seria justamente o que vocês estão fazendo aqui. Esses diálogos entre o campo e os diversos mecanismos de direitos humanos e os diversos responsáveis pela gestão dessa crise. Então, lembrando, a crise climática é uma crise humana e humanitária, tem um componente humanitário, e as Forças Armadas têm contribuído muito para esse combate, a crise humanitária também. Nós estamos falando não só do direito à vida, mas são todos os direitos sociais que são afetados. E nós precisamos lembrar, eu acho que nós precisamos lembrar que os mecanismos de defesa e proteção dos direitos humanos que existem no nosso país e no sistema internacional de proteção dos direitos humanos podem ser muito úteis para o campo climático. E isso pode contribuir para nós pensarmos ações de monitoramento, de avaliação, de responsabilização. Acho que é uma experiência que nós talvez possamos replicar para o campo ambiental. Essa experiência do sistema internacional e do sistema brasileiro também de proteção dos direitos humanos. E lembrar que, no momento, no Brasil, tem uma iniciativa bem interessante de adoção de direito fundamental à segurança climática. Tem uma PEC tratando desse sentido. Então, acho que é importante a gente discutir. E, por fim, não poderia deixar de mencionar, eu sei que o meu tempo já está acabando, que era a discussão sobre a responsabilidade do setor privado. É mais um campo que a gente não pode deixar de dialogar e trazer para esse debate. A gente precisa avançar na compliance, tanto de empresas, as instituições financeiras, quanto outros atores do setor privado. Tem a nossa ação, eu tenho todo o prazer de conversar mais com vocês se quiserem saber um pouco mais, mas eu vou trazer alguns exemplos. Então, aqui, por exemplo, a Sueli trouxe na fala dela ontem, aqui, a fala, e acho que também o Agostinho trouxe, a importância de um licenciamento ambiental que contemple a variável climática, que contemple a variável social também. Na sua pergunta também inicial, Beatriz, você traz aqui eólicas e outros setores. Esses setores, embora sejam da vanguarda, do futuro, infelizmente, eles já estão errando no começo. Marina também trouxe isso ontem, a sua fala sobre a Convenção 169. Quer dizer, a gente precisa que o setor privado acerte agora. Considerar a variável climática é questão de ciência e questão de ciência humana também, a ciência dos números e também a ciência de considerar o impacto para as comunidades. Então, a gente tem atuado muito nesse campo de cobrar essa responsabilidade do setor privado, das instituições financeiras, tanto públicas quanto privadas, e a gente acredita que as Forças Armadas, a Defesa, tem um papel muito importante em garantir que as ações corporativas, ilegais e criminosas não avancem nos nossos biomas. A gente precisa, então, acho que o último ponto aqui que eu trouxe sobre a responsabilidade é de pensar a responsabilidade do setor privado, mas também avançar nessa articulação entre as instituições, entre os setores, entre os campos. Acho que para esse começo eram as primeiras contribuições. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Júlia. Excepcional, nossa primeira rodada de intervenções. Acho que partimos daqui com muitos outros questionamentos. Alice falou bastante sobre o papel da sociedade civil no âmbito doméstico, a contribuição da sociedade civil, claro, não apenas aqui no Brasil, mas a partir da sua experiência aqui no Brasil. e eu queria puxar um pouco essas contribuições também para o âmbito internacional. E aí me explico um pouco melhor. Eu e Alice, ao longo dos últimos anos, Alice com muito mais experiência do que eu, nós estamos acompanhando as negociações de mudança do clima da UNFCCC, a Convenção Quadro das Nações Unidas de Mudança Climática, e um processo que nós vemos percebendo ao longo desses últimos anos é como que, você falou no painel anterior também, sobre essa questão da governança policêntrica, como que outros atores para além dos estados vêm participando de forma cada vez mais intensa dessas negociações internacionais, o que, por um lado, pode ser muito bem visto, porque a gente acaba reduzindo um certo déficit democrático, que normalmente é característico dessas organizações de alto nível. No entanto, o que nós vemos percebendo, e isso vale não só para o caso do Brasil, mas para o caso de diversas outras delegações, é que, ainda que esses espaços sejam ampliados, ainda que a gente tenha um novo modelo de governança internacional, em que esses outros atores tenham uma maior margem de participação, o que nós percebemos é que a incidência, principalmente daquelas populações, daqueles grupos populacionais que são mais radicalmente afetados pela mudança climática, ainda é muito pequena, tanto em nível internacional quanto em nível doméstico. E aí, eu gostaria de perguntar para a Alice como, se há alguma estratégia para se conferir uma maior centralidade às demandas desses grupos, seja internacionalmente ou seja domésticamente. Pergunta de um milhão de dólares, mas vamos lá. Eu queria trocar em uma coisa que eu acho que é estruturante para a gente pensar nesse como, que é a sua pergunta para a Júlia sobre redução de desigualdades. Como lidar com a crise climática reduzindo desigualdades? A gente ouve que o objetivo deve ser esse, que o combate à crise climática tem que, ao mesmo tempo, reduzir desigualdades e as emissões de gases de efeito estufa, mas a gente não sabe fazer isso como humanidade. Não tem lugar nenhum, pelo menos, que esteja sistematizado um aprendizado de como fazer isso. E qual é a importância de trazer, botar esse bode, digamos, na sala? Porque reduzir as desigualdades é difícil. Toma tempo, gera conflitos, determina ou demanda conhecimentos que a gente ainda não tem, ou pelo menos não testou o suficiente num contexto de emergência climática. E como é que isso impacta, digamos, tanto no nível da negociação internacional como no diálogo doméstico? Porque essas desigualdades elas são múltiplas. Elas se manifestam de formas diferentes e elas impedem, por exemplo, que vários desses grupos estejam genuinamente representados com uma voz e com uma capacidade de atuação suficiente para influenciar qualquer processo. E tem uma coisa que sempre me intrigou, que eu acho que tem a ver com esses anos de trazendo ou problematizando a agenda climática no Brasil como uma agenda de desenvolvimento e não uma agenda de meio ambiente, que é a seguinte, é possível falar no Brasil sobre riscos climáticos que acontecerão em 10, 15 anos, 20 anos, se grande parte da população vive um risco atual hoje? como é que a gente consegue conversar ou problematizar ou trazer uma densidade política para um debate que ele é todo pautado no potencial, na possibilidade de um impacto quando esse nível de, os diferentes níveis de insegurança estão presentes para as populações negras, para as populações periféricas hoje? Quando a gente vê o movimento climático global, sobretudo na Europa, e vários dos avanços que foram conquistados em termos de compromissos sendo estabelecidos por estados, pelo setor privado e compromissos sendo implementados, se atribui muito ao papel da sociedade civil, à capacidade das pessoas de demandarem, pressionarem, irem para as ruas ou às vezes pressionarem de diferentes formas, só que existe um elemento de desigualdade estruturante, que é o quê? Como o coronel mencionou, na Alemanha, a segurança vem primeiro. Se você tem um ambiente de segurança, você pode abrir espaço mental para lidar contra as coisas. Será que no Brasil a gente tem esse espaço mental como sociedade? Então, isso se reflete muito hoje, inclusive, nas negociações internacionais. Quando a gente vê as discussões, isso é um dever que o Brasil tem, inclusive, sediando a COP30 em breve, de ser diferente, de pensar essa inclusão dessas vozes e essa participação de uma forma diferente. Não só a participação no sentido de estar presente, mas de se fazer ouvir. Quando a gente discute, e um dos grandes temas atuais nesse momento diz respeito às perdas e danos, à agenda de adaptação, a discussão segue sendo uma discussão teórica, uma discussão potencialmente, enfim, é uma discussão de direitos humanos, é uma discussão de reparação, mas ela não é uma discussão que tem a densidade política necessária para avançar. Na última COP a gente teve algum progresso, mas aí a pergunta que fica é o que o Brasil tem a ver com isso? como é que o Brasil pode avançar? Qual é a contribuição do Brasil para as perdas e danos dos países menos desenvolvidos, dos least developed countries no mundo? Eu não sei, adoraria ouvir se alguém tem opiniões, mas isso não é uma coisa que tem estado em discussão. E o Brasil é um país que tem poder, tem capacidade de influenciar esse processo. Então, reivindicar esse espaço, o Brasil, a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, esse espaço de convergência, de reflexão e de responsabilidade, acho que é um fator muito importante hoje e olhando para a COP30 e olhando para o futuro. Muito obrigada, Alice. Gostaria agora de direcionar uma pergunta, aproveitando o gancho da primeira intervenção do Coronel Oscar. O Coronel falou muito sobre essas duas categorias de segurança, essas categorias distintas de segurança. e a necessidade de conciliá-las. Não é que a segurança humana seja uma substituta da segurança tradicional, mas é algo a se complementar. Então, a gente teria uma coexistência entre esses sujeitos dignos da segurança. E, ao meu ver, essa ampliação e essa multiplicidade de atores, de sujeitos que dependem, que merecem ser protegidos das ameaças, e aí o senhor me corrigir se eu estiver errada, demanda também novas práticas de segurança. Os estudiosos da segurança internacional e aí os autores da Escola de Copenhague falam muito sobre os discursos securitizadores, como que a agenda de segurança é construída a partir dos discursos, mas que, a partir do momento em que há aquela construção da agenda, práticas de segurança são mobilizadas visando a neutralização de uma determinada ameaça. E aí eu pergunto ao senhor, coronel, se estamos lidando com uma ameaça não convencional, uma ameaça de natureza totalmente distinta, e que, portanto, não se enquadra muito facilmente nessa primeira categoria geopolítica, ainda que tenhamos claras implicações das mudanças climáticas para a segurança nacional, eu gostaria de perguntar que tipo de políticas de segurança o senhor vislumbra como políticas efetivas para a garantia dessa segurança humana frente ao acirramento da crise ecológica e da crise climática? De fato, são condições e ameaças novas para se pensar o campo da segurança para além dos padrões tradicionais, desde a concepção da segurança humana e agora, principalmente, com esses novos elementos ligados à segurança ambiental, à segurança climática. nós no centro abrimos uma linha de pesquisa para estudar agora mudanças climáticas e defesa nacional, então, a gente percebe uma série de implicações no campo da defesa, uma delas é notadamente mais próxima do emprego clássico, que nós poderíamos dizer que é essa dimensão geopolítica, que envolve, inclusive, ideias de processo de securitização no sentido de tornar determinadas ameaças existenciais não por conta da proteção ou como uma narrativa com interesses econômicos diversos, etc. É uma nova forma, inclusive, eu acho que isso é interessante, geralmente, no campo dos estudos estratégicos, entendia-se ameaça muito mais no sentido de disputa territorial ou de expropriação territorial, e a preocupação mais recente é no campo da negação territorial, ou seja, de se negar a gestão soberana dos territórios. Essa é uma realidade que pode acontecer e é uma preocupação lícita dos países, especialmente dos países em desenvolvimento. Então, não é necessariamente aquele sentido da expropriação territorial, mas da possibilidade de se negar o uso soberano do solo, do território, melhor dizendo. Essa é uma primeira perspectiva. Outra perspectiva que certamente implica nas questões mais ligadas à defesa e todo esse conjunto que foi muito bem falado aqui pela professora Mercedes. Quer dizer, a questão climática não gera um problema em si, não é o aquecimento que gera um problema, mas potencializa uma série de vulnerabilidades que trazem ameaças e, portanto, as Forças Armadas estão e serão cada vez mais empregadas para atender uma série de problemas que não são só desastres naturais. Isso envolve deslocamentos, migrações, etc. Uma outra questão e aí as Forças Armadas e especialmente o Exército Brasileiro já há muito tempo faz e faz bem feito uma preocupação com a gestão ambiental e o cuidado com suas áreas e o cuidado com... o cuidado da gestão ambiental propriamente dita e de evitar a poluição, etc. E, por fim, uma questão que é nova para as Forças Armadas que diz respeito às implicações mais operacionais adivindas da mudança do próprio ambiente operacional. Isso no Ártico fica muito claro. Aqui no Brasil, qual seria? A gente tem discutido a questão, por exemplo, da própria Bacia Amazônica. Uma seca prolongada pode diminuir o calado dos rios. Isso dificulta a navegação. Então, tem uma série de implicações que podem adivir dessa questão. Mas, para além das questões militares, eu acho que pensar a segurança climática nesse sentido, ela envolve num primeiro momento, e talvez seja o mais importante, a compreensão do fenômeno. E por isso que essa ideia que nós, de forma didática, falamos aqui das tribos ou das bolhas e de estourar essas bolhas é importante para que a gente tente compreender em primeiro lugar esse fenômeno. Saber que promover a segurança humana é uma condição para a segurança nacional. Ela não é oposta. Eu acho que é isso, é essa a compreensão. Quer dizer, eu estou falando para a bolha do que o general chama de soberanistas. Olha, promover a segurança humana é condição para a segurança nacional. Isso é muito importante. E agora eu vou falar para outra bolha. Eu vou dizer, garantir a segurança humana depende de uma soberania saudável, depende de um Estado presente, um Estado forte, um Estado que seja soberano. Isso a gente viu, está vendo na questão da Amazônia. Então, eu acho que passa em primeiro lugar, primeiro, pela compreensão do fenômeno. E nada melhor do que esse diálogo. Eu acho que esse diálogo, ele vai ao encontro dessa visão. E aí, para, mais diretamente, a pergunta, quer dizer, como pensar uma estrutura de segurança para enfrentar a questão das mudanças climáticas, essas questões, elas têm que ser vistas, o comando e controle, essas questões, de fato, elas têm que ser vistas. E alguns desafios que a gente tem trabalhado há algum tempo, como, por exemplo, a busca da interagência, de trabalhar com as diferentes agências do Estado, é um grande desafio que está posto. No caso do Brasil, tem um outro, um outro tema além desse. A gente tem trabalhado e a gente sente falta no Brasil de um setor de segurança. Quer dizer, algo que está ligado à ideia de uma grande estratégia, dos grandes interesses nacionais, inclusive da segurança humana, e que possa ser pensado em conjunto. E esse setor de segurança, ele inclui a defesa também, mas ele inclui todo o comando e controle ligado às polícias, ele inclui a inteligência, porque o que a gente percebe no Ministério da Defesa? Como nós não temos muito claro, isso já há algum tempo, esse setor de segurança no Brasil, o setor da defesa, ele acaba se expandindo. Então, nós temos, na realidade, um setor de defesa que é setorial, mas que se expande para poder dar conta, inclusive, desenvolvimento, diplomacia, etc. Mas ele é setorial, quer dizer, a gente tem um problema aí institucional para começar. Então, os desafios são a interagência, o Estado trabalhar, ter essa visão e poder trabalhar em conjunto, mas, no caso específico do Brasil, tem um desafio a mais que é pensar, de fato, um setor de segurança mais amplo. Perfeito, Coronel, muito obrigada. E daí a necessidade que nós temos falado sobre a compreensão da mudança climática também de forma mais transversal, como um tema de política pública de diversas áreas, não apenas na área de defesa, ou não apenas na área do meio ambiente, mas também na área da educação, da saúde, agricultura, energia e assim por diante. Passo à última pergunta da nossa segunda rodada antes da abertura para as perguntas da audiência para a Júlia, mais uma vez. Júlia, aproveitando que você falou muito sobre os direitos humanos, a questão da justiça climática, como que essa crise climática vai rebater nesses direitos, eu queria voltar um pouco para o título do nosso painel sobre o desenvolvimento sustentável, relembrando que esse conceito de desenvolvimento sustentável foi lançado lá em 1992, quando a gente teve a conferência das Nações Unidas que aconteceu no Rio de Janeiro, e numa tentativa, na verdade foi lançada anteriormente no relatório Brundtland em 1987, mas foi levado à mesa de negociação na Rio 92. E esse conceito, ele foi uma tentativa, em alguma medida, de endereçar as pretensas contradições que existiriam entre a busca pelo desenvolvimento econômico, a garantia dos direitos humanos e dos direitos sociais e a preservação do meio ambiente. Então, a ideia é que esse novo modelo de desenvolvimento que seria inaugurado a partir de então seria capaz de conciliar essas três demandas que seriam fundamentais para que a gente avançasse na agenda social, direitos, na agenda ambiental e na agenda econômica. Passados aí décadas, passadas décadas, passados aí 30, mais de 30 anos, o que a gente percebe muito claramente é que o pilar econômico vem sendo privilegiado em detrimento dos demais. Então, a minha pergunta é no sentido como que essa ideia, essa luta pela justiça climática, ela pode ser lida como uma tentativa de reconexão desses dois pilares marginalizados, do pilar ambiental e do pilar social. Há espaço para se refletir sobre outros modelos de desenvolvimento, aproveitando o tema da mesa anterior, qual o desenvolvimento que nós queremos para a Amazônia, como os panelistas colocaram aqui muito bem. A partir dessa tentativa de reconexão, há espaços para que a gente reflita sobre outros modelos de desenvolvimento que sejam capazes de contemplar de forma mais adequada a essas demandas ambientais e sociais que vêm sendo historicamente marginalizadas. Excelente pergunta. Bom, eu acho que sim, acho que a gente, na verdade, está nesse momento de tentar rever esses pilares e associá-los e dar uma visão atualizada, digamos, do que é sustentabilidade. Até porque por muito tempo as pessoas nem, mesmo no comecinho dessa discussão sobre sustentabilidade, direitos humanos nem aparecia como realmente um pilar fundamental. Então, acho que sim, acho que dá para a gente fazer essa junção desses dois pilares. Existe essa, hoje, essa conversa com o ISG, que é um pouco esse diálogo. Hoje se fala muito desses três pilares, o ISG, como uma forma de discutir sustentabilidade, mas nós do campo de direitos humanos, a gente tem tentado também atualizar ainda mais essa discussão para trazer esses componentes que eu trouxe aqui de justiça climática. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode olhar para poder garantir que isso aconteça. Então, vou dar alguns exemplos de setores que eu já acho que são setores que podem ser vícios como o futuro do desenvolvimento, um desenvolvimento inclusivo, um desenvolvimento que não seja tão danoso, que contemple outras formas de produção e outras formas de energia. Então, eu acho que, por exemplo, o campo da energia é um campo interessante, que os debates têm sido muito frutíferos e que a gente tem uma janela, talvez pequena, curta, tem que ser agora, agora mesmo, de tentar juntar esse pilar ambiental e social. Então, vou dar um exemplo. Eu acho que os setores eólico e solares, por exemplo, têm uma chance de fazer a coisa diferente do que foi feito na construção de hidrelétricas. Por muito tempo, a gente viu hidrelétricas como energia limpa. Para nós, do campo de direitos humanos, é difícil de ver uma hidrelétrica como energia limpa. Por quê? Para a construção dessas grandes obras, rios foram desviados, até hoje, as condicionantes, por exemplo, indígenas, não foram cumpridas. A gente não conseguiu produzir ainda o que precisava ser produzido de energia. Quer dizer, a gente ainda está discutindo qual é o modelo de energia que a gente quer. Talvez a eólica, falaram também ontem de hidrogênio, o hidrogênio verde, pode ser. Acho que a gente ainda está vendo quais seriam os principais modelos. Mas o que a gente precisa ver é que esses modelos não podem ser apenas ambientalmente corretos. eles têm que ter o componente social considerado de forma muito prioritária. É tão importante quanto. Então, eólicas, vou dar de novo o exemplo, eólicas e solar, é preciso, por exemplo, contemplar as comunidades que serão afetadas antes daquele empreendimento ser implementado. Já existem parâmetros internacionais. Então, eu estou dizendo, quando eu falo aqui dessa janela, eu vejo uma janela de a gente fazer uma legislação, uma política, uma regulação que coloque esses parâmetros sociais e ambientais dentro dessa legislação, por exemplo, do campo da energia. E acho que todos nós aqui podemos contribuir para que isso aconteça. Para que a gente consiga, a gente falou muito ontem, a Sueli trouxe aqueles, acelerar esse processo de descarbonização, de transição, a gente está falando de uma transição energética mesmo, uma transição agroecológica. A gente também falou ontem, a fala do Agostinho também trouxe esse componente de como a gente produz alimentos no Brasil, do papel do agronegócio. Quer dizer, como é que a gente vai pensar o futuro? A gente vai ter que continuar produzindo alimentos, mas precisamos produzir alimentos de outra forma, que não seja tão, uma produção tão danosa. A mineração, a mineração no Brasil, ela não pode ser, a gente precisa pensar em um outro modelo de mineração. Claro, isso pensando no que a gente tem hoje. Com certeza, a gente precisa construir outro modelo mesmo para o futuro. Mas esse futuro mais próximo, a gente precisa, essas formas de produção que produzem alimento, que produzem o nosso bem-estar, que produzem, que fazem a gente, a sociedade funcionar, precisam considerar esses componentes para elas continuarem funcionando. Então, dá para fazer. Eu acho que ainda dá tempo. e a gente tem instituições aqui no nosso país que podem contribuir com isso. O papel do BNDES é fundamental para induzir essa transição energética de forma responsável. Uma descarbonização, uma inclusão, uma agroecologia e socioambiental no centro dessa política. Então, se a gente tiver outros bancos, outras instituições financeiras também financiando, ciência, pesquisa, para que a gente possa pensar um país responsável. Inclusive, eu acho que a gente ainda tem espaço para ser, inclusive, exemplo para outros países. Então, a resposta para a sua pergunta, eu acho que dá tempo. Dá tempo, mas vamos lá, vamos fazer mais encontros como esses, audiências públicas, a esse momento, vamos aproveitar esse momento de abertura, de consolidação da nossa democracia para avançar num papel de construção de um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. Acho que é isso. Obrigada. Muito obrigada, Júlia. É interessante que tanto a Júlia quanto o Coronel Oscar trouxeram aqui o potencial da questão ambiental de trazer o Brasil para o centro das dinâmicas e das negociações internacionais. O Coronel mencionava que nós estivemos sempre na periferia dos assuntos, dos conflitos e dos assuntos de segurança das relações internacionais, ainda bem, mas que com essa virada para se compreender a segurança de forma mais ampla, o Brasil acaba se tornando um player muito importante nesse sentido. No mesmo sentido, a Júlia vem falando sobre, acabou de mencionar sobre o nosso, talvez a nossa possível contribuição como um exemplo nesse campo da justiça climática, da promoção de um outro modelo de desenvolvimento e esperamos que a gente possa sair daqui com essas perspectivas e com mais vontade ainda para debater sobre os rumos para que isso seja concretizado. Antes de abrir aos questionamentos aqui da audiência, nós recebemos duas perguntas da nossa audiência virtual pelo Zoom e eu gostaria de colocá-las para vocês. Então, vocês fiquem à vontade, quem gostaria de responder. A primeira pergunta é de Enver Vega Figueroa, do Centro de Altos Estúdios Nacionales do Peru. Como vem evoluindo a concepção estratégica dos Estados acerca da incorporação dos temas da segurança ambiental e da crise climática nas suas políticas de segurança e defesa? A segunda pergunta é da Tamiri Santos e ela questiona quais seriam os mecanismos para que a gente consiga extravasar, para que a gente consiga avançar no diálogo e estourar as bolhas e, a partir disso, alcançar políticas alinhadas entre os setores de segurança e de defesa. Eu não sei se o ideal seria... Eu já abri para a audiência, já que temos apenas duas perguntas. Acho que, pelo avanço da hora, a gente pode fazer uma rodada mais ampla. Então, quem gostaria de, por favor, se dirigir aqui ao microfone? Boa, moita, 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 a pergunta também é aberta a quem quiser contestar. O tema da segurança humana já tem muitos anos, é uma iniciativa que sai das Naciones Unidas e, em vez de chamá-la desenvolvimento humano ou estabilidade humana, a chamá-la de segurança. E, nesse sentido, han securitizado um tema que não é securitário, porque o que tem que ver com a segurança humana é o tema de ter acesso à vivenda, acesso à educação, à alimentação, etc. Esta securitização lhe dá uma legitimidade das Forças Armadas para intervenir no tema. E me gostaria de ouvir uma reflexão de vocês sobre esta securitização da ideia de segurança humana. Boa tarde, eu sou Isabela Coelho, eu sou mestranda em desenvolvimento internacional com foco em participação comunitária e ação climática e eu trabalho também na área de mitigação climática. E eu trouxe duas perguntas para vocês. A primeira, em relação a essa transversalidade que a gente tem conversado sobre como trazer a agenda climática para dentro da vida no Brasil. Porque a gente, quando conversa com as pessoas, a gente vê que elas sentem que a questão climática está sim afetando a vida delas. Eu estive recentemente, por exemplo, no centro rural e eu conversei com várias pessoas que falam sobre como a colheita tem mudado, como as chuvas têm mudado, mas eu sinto que não existe, as pessoas não sabem traduzir isso para a forma de isso é uma pauta da agenda climática. Então, minha primeira pergunta é como é que a gente pode trazer essa pauta para uma linguagem acessível para a população e em diferentes setores do governo? E uma segunda pergunta é na parte de impactos sociais, principalmente em estratégias e em projetos já na parte da ação climática. Porque eu vejo muitos projetos existem, por exemplo, que tentam trazer essa inclusão social e eu já vi muitos projetos muito, infelizmente, engraçados, como, por exemplo, esse ônibus elétrico vai ser inclusivo socialmente e ele tem um aspecto de gênero, mas, quando a gente vai ver o projeto, eles consideram que tem um aspecto de gênero porque mulheres usam ônibus. Ou projetos de usinas para geração de energia verde que, para a sua construção, elas vão ter que tirar populações daquele território que elas habitam e acabam causando muitos conflitos internos para os direitos e para a segurança das populações. Então, minha pergunta, minha segunda pergunta é nesse aspecto de como a gente pode trazer essas agendas não somente para o desenho desses projetos e estratégias, mas também nesse monitoramento e avaliação a longo prazo para realmente trazer segurança humana para dentro da agenda climática. Obrigada. É André Moura, Senado Federal. Como eu já falei anteriormente, eu trabalho com um senador do Estado do Pará e acho muito oportuno esse encontro da COP no Pará ano que vem, porque o Pará representa todos os desafios sociais e urbanísticos que a gente possa imaginar. 85% da água consumida da capital do Estado não é tratada, é água in natura, que vem direto do rio. esgotamento é zero, esgoto corre a céu aberto dentro da capital. O Estado tem problemas crônicos de toda a ordem, desde prostituição infantil a partir de 10 anos de idade até tráfico internacional de droga. do rio. o que eu pergunto a vocês é o seguinte, eu não acredito em nenhum movimento que não tenha participação social. E não é a nossa sociedade aqui, essa sociedade que come três vezes por dia, às vezes até quatro, e vive antenado com as informações do mundo. a gente especialmente precisa, na região amazônica, ter uma interação com os veículos de comunicação para usar estes veículos de comunicação e os seus meios de comunicação e a sua linguagem de comunicação nos seus diversos níveis para poder chegar a esse público que precisa ser alcançado e conscientizado. Porque se nós não usarmos uma novela, se nós não usarmos um programa de rádio popular, se nós não usarmos meios que realmente tocam o sentimento e a consciência popular, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Porque essa discussão é cachorro atrás do rabo. Nós estamos discutindo isso dentro do nosso mundo e nele ficará se nós não trouxermos a população, a grande população, para entender e participar desse processo. Eu queria ouvir vocês a respeito desse assunto. Obrigado. Obrigada por todas as perguntas e intervenções. Acho que a gente pode fechar essa rodada de cinco perguntas. Inclusive, com o avançar do tempo, a última rodada de perguntas. Então, passo a palavra para vocês, para quem se sentir à vontade de respondê-las. Maravilha. Muito obrigada. Muito obrigada pelas perguntas. Queria começar de trás para frente, falando em relação à COP, e também problematizando um pouco essa questão da comunicação e da participação social. Não existe democracia sem participação social efetiva. Mas participação social, como eu disse, não é simplesmente estar presente. É simplesmente a qualidade dessa participação precisa melhorar ao redor do mundo. Tanto é que a gente tem várias democracias se questionando e se desenvolvendo outros mecanismos, como assembleias de cidadãos, ou como processos de consulta público digitais. Então, a gente precisa inovar. Acho que isso é um pouco óbvio, mas acho que não custa lembrar que a necessidade da inovação e a criatividade em resolver esses problemas passa por analisar, fazer um diagnóstico do que está dando errado e o que a gente pode pensar de uma forma que a gente... Abraçar o desconhecido, abraçar esses novos mecanismos que vão, sim, melhorar tanto o nosso processo de escuta, lembrando até o que o coronel mencionou sobre não ser insensível, um Estado que não é insensível é um Estado que tem habilidade de escuta. Então, isso a gente precisa pensar, acho que a sociedade civil tem testado vários mecanismos no mundo que passam, inclusive, por exemplo, por mídias sociais e não só pelos mecanismos de comunicação institucionalizados. Essa, a sua fala do André, me chama a atenção sobre o tema de a novela, a televisão, o jornal, todos esses instrumentos, ou ferramentas de comunicação são fundamentais, mas a realidade no Brasil é que grande parte da informação para muita gente chega pelo WhatsApp. Então, se é assim, como é que o WhatsApp pode ser usado para fingir política pública, seja pelo alerta de um desastre, de uma comunicação para participar de um processo de consulta, até, simplesmente, como canal de divulgação. Um dos problemas que a gente vê no mundo da comunicação, e tem muitas organizações pesquisando isso, é que o negacionismo climático, ele se espaira, se espraia, no YouTube. E o YouTube é, como vocês sabem, um mecanismo difícil de controlar, ou impossível de controlar, mas que é um mecanismo com uma penetração enorme na população mundial. Como que a gente lida com isso? Um mecanismo, uma forma é a denúncia, mas tem outras formas importantes, que é você qualificar, aumentar a educação, a capacidade da população, inclusive, de saber separar o que é fake news do que é fato e o que é ciência. Então, eu acho que, só para concluir, eu acho que esses mecanismos, eles precisam ser pensados multissetorialmente, então, a sociedade civil tem muito a contribuir, as startups, o setor privado, eu acho que, realmente, não tem um lugar, não tem uma única ferramenta, não são só as audiências públicas, elas são fundamentais, mas a gente precisa inovar em relação a isso, e acho que a gente tem que pensar junto. Só para fechar em relação à COP, eu acho que a gente vai ter como medir o sucesso da COP quanto mais ela conseguir trazer benefícios para além da redução de emissões de gases de efeito estufa. e para além da sinalização política que pode sair desse processo. Como que faz isso? A gente tem que pensar nisso desde já. Tem benefícios sociais desde tratar das cadeias informais econômicas que estão no Pará e em toda a região desde já, para que a gente chegue na COP30 com uma qualificação, um nível de qualificação técnica da população paraense que beneficie a COP e vá adiante. isso vai desde preparar as pessoas para falarem inglês e receberem as 70 mil, não sei, 80 mil pessoas que vão chegar até você conseguir desenvolver cadeias de valor produtivas da bioeconomia, da sociobioeconomia que perdurem depois disso. a COP não é um fim em si mesmo, ela é um meio, ela é uma oportunidade. E a nossa capacidade de olhar para ela e para a agenda climática como uma agenda de desenvolvimento e não uma agenda de meio ambiente é o que vai definir também a nossa capacidade de formular soluções para tirar o melhor proveito dessa oportunidade. Obrigada. Bom, muito rapidamente, então, eu acho que são duas questões tão postas, a primeira é como é interessante, a partir do debate das mudanças climáticas, nós estamos discutindo aqui aperfeiçoamento dos mecanismos de governança, do próprio Estado, da própria ideia de sociedade civil, do aperfeiçoamento dessa base comunitária, do exercício legítimo da cidadania, como nós colocamos, que é o próprio Estado, e a participação, de fato, é fundamental. É fundamental. E as populações locais, eu acho, hoje pela manhã, eu estava em um debate sobre fronteiras com colegas que estudam o tema e discutindo políticas de fronteira, e uma das questões que a gente percebe do diagnóstico é que são realidades muito distintas e que têm que ser respeitadas. E essas populações, elas têm que ser ouvidas de fato para uma política que tenha mais perenidade, que seja mais efetiva. Então, eu acho que a participação é um desses aperfeiçoamentos dos mecanismos de governança do que eu chamei aqui de um Estado saudável, um Estado, inclusive, soberano, no sentido que a gente coloca aqui. A outra questão, eu acho que vem tanto do Peru como colocada aqui, é um pouco da pauta, do clima e de como isso é inserido dentro das questões da climatização dos temas políticos. E não tem como ser diferente. O colega pergunta como incorporar essa temática em segurança e defesa. e a minha impressão é que o primeiro passo é essa compreensão do fenômeno, com todas aquelas... Ele é um fenômeno multidimensional, é preciso compreender isso. Ele não é só uma questão que vai gerar uma guerra climática, não é isso, ele de fato é multidimensional, envolve questões geopolíticas, operacionais, securitárias, de gestão de toda forma. Então, eu acho que é um exercício que ainda está sendo feito. Então, não teria resposta dada. Eu acho que, por exemplo, um encontro como esse nos ajuda a entender melhor, porque, de fato, é algo que a gente está... Mas que não se tem dúvida. As implicações serão em todas as áreas. E na defesa e na segurança não serão diferentes. Como a professora Mercedes falou, não é uma questão direta, não é um problema que o aquecimento global gere, mas ele potencializa uma série de questões que geram implicações para a defesa e segurança. Obrigada. Primeiro, eu vou começar dizendo que eu acho que tem alguns... A primeira mesa de ontem, o tema qual era? Democracia, soberania e clima. Acho que um dos grandes legados dessa mesa foi justamente trazer a discussão e a importância da informação, da participação, como pilares. Aqui, tanto a fala de Alice como do coronel Oscar. Então, eu traria de volta esses pilares. Participação, informação, transparência, a ciência como base para tudo, mas também a acumulação, trazer e respeitar a ancestralidade e os conhecimentos tradicionais. Dentro desse conceito, acho que tem duas ideias importantes, que é o combate às fake news. Acho que isso é vital, temos visto como isso é vital para a soberania de um país, para a democracia de um país, para um Estado democrático de direito. Regulação desses setores, do poder das empresas, dos impactos das empresas. Tem um conceito que a gente usa muito no campo de direitos humanos e empresas, que é o conceito de diligência sem direitos humanos. Então, é que a gente monitorar as cadeias produtivas, monitorar as empresas antes, durante e depois de suas ações. Então, acho que isso é bem importante de a gente manter para ter mais transparência e mais informação. Os grupos, os trabalhadores rurais, por exemplo, eles já percebem, sim, esses impactos na agricultura. Eles podem não dar os nomes que nós damos, mas eles já têm esse conhecimento. já sabem que está acontecendo alguma coisa e buscando alternativas. Eu sei que, acho que esse diálogo também, acho que é importante a gente continuar esses diálogos, mas também fazer esses diálogos com outros setores, como o setor de trabalhadores rurais, por exemplo. Então, com o TAG, eu sei que é um grupo que está fazendo essa discussão de forma bastante interessante. No âmbito da educação, a gente precisa, não sei que modelo que vai ser bom hoje, se chega pelo WhatsApp, chega de diversas formas, não sei se a gente volta a fazer conferências municipais, pequenas, nas áreas rurais, e várias formas de comunicação. Então, acho que é isso. Acho que essas ideias de a gente amplificar as informações e também ações de prevenção, antes que elas já tenham acontecido. Acho que era isso para essas perguntas aqui. Obrigada. Muito obrigada aos panelistas. Quero agradecer muitíssimo por essas brilhantes apresentações e intervenções. Penso que conseguimos chegar ao final no tempo correto. Enfim, agradecer em nome do Centro Sobrenica Lima, agradecer em nome das Colas Superiores de Defesa e agradecer principalmente a nossa audiência, tanto a nossa audiência presencial aqui no momento, quanto a nossa audiência pelo Zoom por estar acompanhando aqui esse painel. Muito obrigada a todos. Agradecemos imensamente aos panelistas e convidamos a senhora Leanda Barra, assistente administrativa financeira do Centro Soberania e Clima e o professor doutor Júlio Menezes, da ESD, para realizar a entrega do certificado de participação do quarto painel. Obrigada. Obrigado. Para a mesa de encerramento, então, da Conferência Soberania e Clima, convidamos o professor Hossein Kalou, cientista político e pesquisador da Universidade de Harvard. Major Brigadeiro José Hugo Volkner, presidente da Fundação ProAmazona, Urihi A. Sr. Raul Júgman, presidente do Centro Soberania e Clima. Com moderadora, Mariana Plum, diretora executiva do Centro Soberania e Clima. Com a palavra, a senhora Mariana Plum, moderadora, para conduzir os trabalhos. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa mesa de encerramento, depois desses dois dias de discussões muito frutíferas, com palestrantes muito bons. Considerando o avançado da hora, vamos passar diretamente para os nossos palestrantes e vamos seguir nessa mesa da mesma forma que estávamos nas mesas anteriores. Uma pergunta para cada um dos nossos convidados. Iniciaremos com o professor Hossein Kalou. Professor, no ano passado, você escreveu um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo, em que você menciona que o atual governo tem a oportunidade de lançar uma inovadora iniciativa global, denominada Paz Climática. Por favor, você poderia explicar para a gente o que é esse conceito de paz climática e por que o Brasil tem condições de ser uma liderança nesse movimento? Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de participar do evento de hoje, sobretudo na Companhia de Nomes Nacionais de Referência. Obrigado, Mariana, pelo seu trabalho, ministro Raul Jumann e brigadeiro. Agradeço igualmente ao general, ministro, amigo Sérgio Etchegóin. Queria, na tarde de hoje, ao tentar elaborar essa questão, dizer que nós vivemos hoje num mundo cada vez mais complexo, mais fragmentado, mais competitivo. e o tema climático, tema ambiental, Amazônia brasileira, elas ocupam um espaço central na agenda internacional e o Brasil precisa saber definir o que quer, como quer e de que forma quer trabalhar estrategicamente a sua presença ou de que forma quer projetar o seu poder. É desnecessário dizer que esse tema hoje se tornou um tema não só central. A ordem internacional, a cada período, tem um tema que se torna um tema vetor, um tema de força motriz. Nos anos 70, por exemplo, o tema de desarmamento foi um tema, digamos, decisivo que governou as relações dentro do sistema multilateral. Nos anos 90, por exemplo, o tema inerente à liberalização comercial. E logo, a criação da OMC. Década de 2000, o tema do terrorismo, segurança internacional muito mais focada no terrorismo. E nessa década, nós temos, seja por um lado, a rivalidade sino-americana, mas por outro lado, o tema climático. E o tema climático é um tema também que permeia a rivalidade sino-americana. Só que nesse tema, o principal player, na minha opinião, que detém o capital é o Brasil. E o Brasil precisa definir de que forma quer atuar. A diferença é que nos outros temas, talvez o Brasil não tenha um capital fundamental para ser o player. Na década de 90, no que diz respeito, digamos, à ordem que governou as discussões como tema comercial, o tema comercial, o Brasil tinha o quê? Participação que é de 0,5%, 1% do comércio global. No tema desarmamento, está bom, o Brasil liderou algumas discussões sobre desarmamento, mas o Brasil não é uma potência securitária internacional, com todo respeito. Mas no tema climático, nós somos uma potência climática, nós somos uma potência ambiental. Portanto, é impossível, nesse aspecto, tangenciar a nossa relevância, a não ser que nós não queiramos exercer de forma plena a nossa capacidade. E isso pode ocorrer em função da ausência de um planejamento estratégico. E aí, não é uma crítica, mas o Brasil nunca teve um projeto, uma estratégia nacional amazônica, uma estratégia séria, e muito menos um plano nacional, uma política nacional amazônica. Em algum momento, posso dizer que se tentou. O ministro Etigoen aprova, o Raul também se tentou, mas não houve sequência, porque esse tipo de política nacional amazônica, uma estratégia nacional, ela tem que perpassar vários governos. Ela não depende de um único governo. E muitas vezes isso foi levado adiante. Porque também, para isso existir, depende, em grande medida, dessa iniciativa se tornar uma prioridade política, não só do Executivo, mas também do Congresso Nacional. Não só das Forças Armadas, mas da sociedade como um todo, do poder civil, do poder militar, do poder público, do poder privado. Então, existe, me parece, no Brasil, uma incapacidade de compreender qual é a importância que nós podemos ter nessa equação. E aí um exemplo muito simples, antes de entrar na concepção específica do conceito. Na Cúpula do Clima, em Glasgow, eu estive lá, algumas pessoas aqui presentes, supostamente, penso que estiveram lá também, e a rivalidade sino-americana, que em dado momento permeava a Cúpula, na hora que eles precisavam se entender, eles assinaram uma declaração conjunta, bilateral, os dois, sobre o tema, sobre as emergências climáticas. e o Brasil ficou de fora, mesmo sendo um ator central no tema. Então, a razão pela qual eu acho que cumpre ao atual governo e aos próximos governos, indistintamente de sua coloração política, ideológica, isso é um compromisso com o Estado brasileiro, na minha opinião, com a sociedade brasileira, com a Constituição, temos uma visão estratégica clara de que forma nós devemos nos posicionar no plano internacional a partir desse vetor. E esse tema vai governar as relações internacionais por longas décadas. Porque esse tema, ele tem um impacto transversal, ele terá impacto sobre, entrando no conceito, sobre o tema das energias, sobre o tema das migrações, sobre o tema da preservação nas florestas, sobre o tema da segurança humana, sobre o tema da produtividade econômica. Então, quando a gente fala de paz climática, nós estamos falando para uma dimensão muito maior do que a sustentabilidade e muito maior do que as mudanças climáticas. Estamos falando de uma, de um conceito que, na verdade, abrange diversos elementos. Quando você tem um desastre natural e tem um processo de migração populacional de uma área para outra, isso pode impactar, sim, a questão climática e o meio ambiente. Quando você tem um desequilíbrio no sistema produtivo, isso, sim, impacta a segurança humana e, consequentemente, a questão, então, é preciso discutir isso a partir de um tratado muito mais amplo, de uma perspectiva muito mais inovadora, denominada a paz climática. E apenas o Brasil pode ser o proponente dessa proposta, porque o Brasil, nesse caso, tem um recurso real, que é a Amazônia. E não achem trivial o que estou dizendo, porque não é à toa que os países europeus querem botar dinheiro no fundo da Amazônia. Noruega, Alemanha, outros países estão ofertando recursos para que se proteja a Amazônia. Esse tipo de oferta não é feito à toa, porque eles sabem que esse recurso é real e pode oferecer ao Brasil uma vantagem comparativa competitiva de projeção de poder. Então, tem algo muito importante nesse aspecto. Portanto, eu entendo que o evento de hoje é um evento muito oportuno e, nesse aspecto, o quesito soberania ele é fundamental, quando a gente pensa no desenvolvimento da Amazônia ou a proteção das nossas florestas, nós temos sempre o desenvolvimento qualificado, sustentável do nosso país, nós temos que pensá-lo sempre também sob essa perspectiva e o conceito da soberania, o que isso significa. a intactabilidade da floresta, ela é importante, mas ela precisa ser pensada de forma também a gerar as devidas riquezas para o nosso país, porque a vantagem comparativa que nos dará uma certa impulsão tecnológica em certos aspectos ou econômicos, também deriva muito de como nós seremos capazes de combinar tecnologia, economia verde e sustentabilidade. Razão pela qual eu entendo que cabe a nós confeccionarmos um novo conceito, uma nova moldura estratégica de abordagem e uma nova estratégia de como nós podemos utilizar esse ativo de forma muito mais efetiva e competitiva dentro de uma ordem internacional que está em processo de transformação e que esse tema se torna cada vez mais vital. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, professor. Passamos agora para a pergunta ao Brigadeiro Volkmer. Brigadeiro, o senhor atualmente preside a Fundação Pro-Amazônia Urihiá, que tem como objetivo um projeto de trazer emprego e renda para populações da Amazônia e também de reflorestar áreas desmatadas. Algo que nós falamos muitas vezes aqui em diferentes painéis sobre a importância desse tipo de projeto. O senhor podia explicar para o nosso público qual é o trabalho que a Fundação Urihiá faz, quantas famílias atende, o que tem alcançado nesse pouco tempo de existência e como que esse projeto se relaciona com a pauta de soberania e clima que a gente está discutindo desde ontem? Sim, com certeza. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade que o centro me dá de expor um pouco sobre o trabalho que nós fazemos. Na verdade, não é a fundação, é a associação pro Amazônia. Nós nascemos junto com o centro de soberania e clima. Para o centro de soberania e clima eu fui convidado pelo ministro Jungmann, que é o presidente, fiquei muito honrado, sou sócio fundador, mas ao mesmo tempo eu a coloquei na parede e o chamei para fazer parte da associação pro Amazônia, onde eu sou o presidente e ele é o vice-presidente. E assim ele faz no centro de soberania e clima e a associação, eles são parceiros, por intermédio de um termo de parceria, sugerido pelo próprio ministro, onde eles fazem o trabalho intelectual, geram a convergência de pensamentos entre soberania e clima e nós fazemos o trabalho em campo. E o que é esse trabalho em campo? Nós pegamos essa minha visão surgiu do tempo em que eu era diretor-geral do Sensipan, onde eu permaneci por uns dois anos e estudei muito o assunto Amazônia Legal. Eu estou no bioma Amazônia, quando a gente fala de Amazônia Legal, a gente fala dos três biomas, o bioma Amazônia, o bioma Cerrado e o bioma Pantanal, com 60% do território nacional e onde habitam 10% dos nossos brasileiros. Então, se nós pegarmos esses 10%, que dá uns 20 milhões, a gente colocar nas cidades, mais da metade vai estar na cidade, nas capitais e nas cidades. E uma, talvez menos da metade, esteja no campo, que são os indígenas, são os ribeirinhos e assim por diante. Se nós pegarmos o mapa do IDH, mais recente, que os senhores pegarem e projetarem sobre o Brasil, os senhores vão verificar que a parte mais vermelha e bastante acentuada do IDH, que indica a parte mais baixa do IDH, ela está concentrada lá. Ou seja, a população amazônida, ela é a que tem a menor renda e vive a pior condição dos brasileiros. e ela cuida do nosso bem mais precioso hoje. Então, a Associação Pro Amazônia focou nessas pessoas. Então, as pessoas carentes, que são as que habitam a região amazônia. se essas pessoas, se a elas for dada condição, sustentabilidade, se for gerado desenvolvimento sustentável, nós teremos lá fiscais para cuidar da nossa selva amazônica. Enquanto eles estão nessa situação atual de vulnerabilidade, vocês podem ter certeza disso, que eles estão totalmente suscetíveis aos ilícitos ambientais. Então, é muito fácil dizer que vender uma árvore, como as que nós temos lá, milhares lá, nós temos orgulho de vê-las em pé, um pai de família vender uma castanheira de três, quatro, cinco metros de diâmetro por 500 reais, dizer que ele está cometendo um crime. E eu diria que eu faria o mesmo. porque se eu tivesse que alimentar meus filhos, não tivesse dinheiro para eles, tivesse que comprar um remédio, eu faria a mesma coisa. Eu deixaria decepar a árvore para salvar um filho meu, para alimentar um filho meu que está chorando de fome. Então, esse é um problema crônico da nossa Amazônia que nós temos que focar nele. Nós somos um grupo pequeno, nós temos poucos recursos, mas nós fomos para lá. BR 319, nós pontuamos uma linha entre o quilômetro 114 e o quilômetro 165. No quilômetro 114 fica a cidade de Careiro Castanho e no 165 fica a vilinha de Igapóçu. Lá tem o rio Igapóçu. No meio fica a comunidade de Tupana, talvez 500 pessoas, 700, onde passa o rio Tupana. E o Careiro Castanho é uma cidadezinha já com uns 30 mil habitantes, que é o nosso lazer do fim de semana. Tem alguma outra boteca aberta, alguma coisinha assim, mas não muita infraestrutura. Eu cheguei lá determinado a fazer esse trabalho e logo na chegada, como eu falei, nós somos um grupo pequeno, com poucas condições financeiras, a maioria sendo pago com recursos próprios, e eu fui conhecer aquele percurso. Então, fiz aquele percurso pela primeira vez e eu tive a errônea impressão de que, porque por ambos os lados da rodovia, com asfalto bastante precário, mais, bom, em ambos os lados eu via uma margem assim de 100, 200 ou 300 metros, máximo 400 metros, de uma área totalmente degradada, que havia sido desmatada, e isso ocorreu a contar de 50 anos atrás, até hoje, algumas mais recentes, que claramente se via que foram ocupadas para o gado, e que foram esquecidas. E eu via aquelas famílias, são milhares de famílias ali, porque são só aí 150 quilômetros, só nesse pedaço, e a cada 250 metros ou 500 metros é a propriedade de uma família, isso por 2 mil para dentro da mata, para ambos os lados, então são algumas mil famílias aí. E eu vi que a condição de vida delas era extremamente precária. Fui tendo contato com essas famílias, e eu me perguntava do porquê que eles não plantam pelo menos uma mandioca, um aipim, não tem nem uma macaxeira, mamão, e eu fui aprendendo nos primeiros dias de convívio lá, que ele não planta macaxeira porque ela não cresce, porque o solo está totalmente degradado, são décadas onde cada ano, às vezes, duas vezes, eles botavam fogo naquela macega que se criava para gerar um pouquinho de fertilidade no solo e dar uma meia colheita ali até que eles iam desistindo. Na situação atual, se alguém não der a mão para aquelas pessoas lá, elas não vão progredir. E eu assisti a palestra de quatro amazônias aqui hoje de manhã e houve uma unanimidade, não que eles tenham combinado antes, mas é de que nós temos que ouvir os amazônias antes de fazer alguma coisa por eles. Quem passar pela BR, talvez algum dos senhores fosse sugerir, vamos levar lá um rancho, vamos levar uma bolsa de dinheiro e vamos entregar para eles. acredita em mim, não é o que eles querem. Eles querem dignidade, eles querem que a terra deles seja produtiva, mas não há a mínima condição, a mínima condição de tornar aquela terra produtiva sem um investimento relativamente pesado. É baixo, porque a propriedade de cada um é pequena, mas se a gente contar as mil e tantas famílias ali já se torna um investimento grande. Então, é um trabalho de anos que nós vamos fazer. Dizer, que também foi uma das minhas impressões de pessoas que estavam no grupo quando nós fomos fazer esse levantamento de dados lá, esses amazônias aí, eles não gostam muito de trabalhar. Dê condições e os senhores vão ver um povo trabalhador. Assim como me disseram há muito tempo, antes de eu conhecer os indígenas, onde eu passei quatro anos na Amazônia e conheci muito, muito dos indígenas, porque eu repassei todos os passos de Theodor Koch Greenberg, que passou dois anos lá, fiz todo o traçado dele, tive muito contato com as comunidades indígenas. Meu amigo, não queira se pôr na pele de um indígena, porque eles trabalham de sol a sol e poucos aqui aguentariam o que eles carregam nas costas no seu dia a dia. E é uma vida difícil. Quem imagina o índio ou o ribeirinho ou essas pessoas da 319 lá, sentadas numa rede, se balançando, aí está com fome, vai lá e tira um peixe, está com fome, vai na mata e colhe as frutas, não é verdade. Então, eles são gente trabalhadora, desde que se dê condições a eles. E isso nós vimos quando nós implementamos medidas nas terras deles. Poucas, algo em torno de 40 mil árvores nativas nós plantamos lá, uma dúzia de famílias nós contemplamos, não é muita coisa, não é, é um começo. Foi, na verdade, um ano de produção de mudas, um ano, um período de chuvas na produção de mudas e aguardando o próximo início do período das chuvas, que é em novembro, para fazer o plantio que nós terminamos agora em março. A partir do momento que nós contemplamos as famílias, fizemos a supressão vegetal, eles trabalhavam conosco de sol a sol, eu falo da esposa, eu falo de filho, eu falo de sogra, eu falo de avô, todo mundo com a mão na enxada ajudando a gente a trabalhar. Gente trabalhadora que precisa é de uma oportunidade. Então, nós começamos, primeiro, fizemos as mudas, nós fizemos 130 mil mudas de espécies nativas, queiram entender a dificuldade para fazer essas mudas aí. primeiro, para a obtenção das sementes. Então, vai entrar na mata agora, dois, três, quatro quilômetros para achar as copaibeiras, esperar o momento certo que as sementes caem, catar as sementes, antes que o cateto, os bichos vão lá comer, porque eles comem ela. A castanheira, pegar os oriços, tirar as castanhas para preparar as sementes. a andiroba tem o momento certo dela, onde ela cai, a gente pega as sementes e faz. O pracaxi já tem a outra época, a bacaba tem outra época, o açaí, que nós só plantamos o nativo, pode me avisar que eu paro. Não, não, não. O açaí, que nós só plantamos o nativo, que é o precatório, o açaí jussara, tem a época dele de dar o fruto, o tucumã, o cacau, nós temos o cacau nativo lá, para quem não sabe, o cacau é nativo aqui da Amazônia, ele pré-existia ao descobrimento, ele estava aqui, era a comida nobre dos indígenas, da classe alta dos indígenas. O cupuaçu, e aí vai, são dezenas de espécies só espécies nativas da região e que produzem fruto ou, no caso da Copaíba, ela produz algum produto que gere retorno econômico. Aí, fizemos as mudas, aprendendo, apanhando muito, fizemos as mudas, enchemos lá 120 mil saquinhos, isso são caminhões e caminhões de esterco, de serragem, de madeira e areia, fazer a mistura, colocar nos saquinhos, fazer viveiro para cobrir, porque eles têm que estar com sombrite a 50% e tudo pesquisando em internet. A germinação, vamos pegar do mulateiro, talvez poucos conheçam o que é mulateiro, é uma árvore lá que ela troca casca duas vezes por ano e essa casca tem um valor altíssimo para cosméticos, ela é conhecida pelos indígenas como renova, ou seja, para os indígenas, eles passavam na pele e aquilo renovava a pele e hoje ela é usada para fazer um cosmético que faz a pele ficar novo. Só que a semente dela, para capturar, não é difícil, só que ela vem dentro de um casulo que tem dois milímetros de comprimento e dentro desse casulo tem 36 a 40 mini sementinhas, quando a gente abre, estoura e vai para o espaço, é muito difícil gerar a muda, fazer a germinar e nós conseguimos, sem nenhum técnico, sem nenhum engenheiro agrônomo, nós conseguimos com boa vontade entrar no mato, procurar a semente, me perdi, a equipe se perdeu, várias vezes, com calma, conseguimos sair, mas conseguimos fazer, então, as mudas, estávamos lá com 130 mil mudas, agora vamos arrumar recursos para preparar as áreas das famílias, as famílias elencadas. Então, maquinário para fazer a supressão vegetal, parceria com o IDAM, que é o Instituto para o Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, para que nós estivéssemos dentro das legalidades e tal, e aí fizemos a supressão vegetal, passando o arado, a primeira compra foram de 210 toneladas de calcário e compramos ele ensacado, em sacos de 25 quilos, isso tudo tem uma razão e tal, e fizemos, espalhamos com tratores, com espalhador de calcário em todas as áreas lá, cavar os buracos, foram 40 mil buracos, são cavados com boca de lobo, 10 pessoas cavando aquilo, os buracos são grandes, aí coloca meio quilo de calcário, isso para cada um, meio quilo de calcário no fundo, aí coloca 250 gramas de um composto de, é um NPK, só que o N, o P e o K, num percentual específico para compor essas 250 gramas, e aí a mistura de adubos orgânicos por cima, aí vem a terra novamente por cima, e aí meio quilo de calcário por cima, espera um mês, e aí abre novamente, tem que chover, abre novamente aquele buraco, e aí traz a muda, que é um trabalho tremendo, e coloca a muda dentro, e aí nós fazemos espaçamentos em cada propriedade, o açaí, por exemplo, a cinco metros um do outro, a castanheira fica a 25 metros, mas toda a área fica completa. Nessas 12 famílias aí, no meio, entre um açaí e o outro, naquelas carreiras lá, nós plantamos 40 mil pés de abacaxi, nós compramos as mudas, fizemos o plantio, 40 mil pés de macaxeira, 4 mil pés de banana, então, cada propriedade e a abóbora, cada propriedade, quando eu saí de lá agora, esta semana, eu vim para o simpósio, as famílias já estavam vendendo abóbora, já estava agora em 3 reais o quilo, dá um bom, 20 a 30 toneladas, tira em uma propriedade, eu trouxe um cacho de banana pacovã de lá, eu tirei as bananas, botei no saco, embarquei no comercial, deu 22 quilos, um cacho desses aí tem um valor de 100 reais, o abacaxi já estão pequenininhos, agora em outubro, aproximadamente, eles vão estar produzindo, então, essas famílias, elas foram contempladas por um projeto, é um sacrifício grande, que quem foi lá visitar já sabe onde eu vivo e eu fico sozinho lá, sozinho, uma casinha de madeira, que durante o dia não dá para fazer trabalho de internet porque é um calor tremendo, pelo menos nós temos internet hoje, a distância de tudo é difícil, se der um problema de saúde é o posto de saúde do careiro, além disso, eu sou o táxi de todo mundo porque eu sou a única viatura lá, então os problemas de saúde são constantes, tem que levar eles para a cidade e voltar, mas essas famílias que foram contempladas, se nós conseguíssemos contemplar todas, seriam os melhores fiscais daquela floresta lá, porque eu digo para os senhores, essas que foram contempladas, ninguém mexe naquelas árvores lá, porque eles sabem que aquela castanheira lá vai dar a castanha para eles, e o sustento deles não vem de nenhuma esmola, mas vem do produto da terra deles, é isso o que nós estamos fazendo lá, pretendemos continuar fazendo, já são dois anos que eu vivo nessa situação de um mês ou dois lá e uma semana aqui com a minha família, minha esposa, meus quatro filhos, meus três netos. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouquinho desse trabalho que eu me orgulho de fazer, a parte cansativa, ficar à noite sozinho lá com a nove milímetros aqui dormindo do lado do travesseiro, porque é rota de tráfego, não tem ninguém do agente público lá perto, que é uma área sem lei ali, então a gente para fazer esse trabalho tem que tomar muito cuidado, tem que estar sempre cuidando, e as visitas indevidas, indesejosas, elas ocorrem, a gente tem que dar um tiro de advertência e tal, então tem cobra, surucucu, três vezes já dentro da minha casa, então eu desci da rede e quase pisei em cima dela, não pisei porque o gato deu um grito lá, e eu fui ver o que era, era a surucucu e elas são grandes, tem muita, muita lá, mas eram essas considerações iniciais, nós não vamos desistir. Nesses, nos últimos quatro painéis, ministro Jungmann, nós discutimos sobre como o Brasil tem potencial de ser uma liderança na área de meio ambiente. e um ponto que apareceu, acho que quase todos os painéis, é sobre a necessidade que questões climáticas, que meio ambiente e mudança climática são questões transversais, que impactam diferentes setores, tanto desde pessoas que estão comunidades, até sociedade civil, academia, governo, diplomatas, e foi destacado aqui também a importância de eventos como hoje para conectar esses diferentes setores. Eu perguntaria ao senhor quais são os principais entraves para a gente aproximar os setores de meio ambiente, mudanças climáticas aos setores de soberania, defesa e segurança e quais medidas podem ser tomadas para aproximá-los. E como eventos como essa conferência dentro de uma escola que preza pela discussão, pela liberdade acadêmica, contribuem para isso. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de saudar a mesa da nossa presidente executiva, a Mariana. Mariana é o motor, em grande medida, junto com outros que aqui estão, desse Centro Soberania e Clima. saudar também um dos meus heróis que está aqui ao lado. Esse aqui é um dos meus heróis. Quando o Brigadeiro Volkmann passou para a reserva, eu era ministro da defesa e ele estava no segundo, terceiro comarco, segundo comarco. E eu fui lá para a transmissão exatamente do posto dele, do cargo dele. E o Brigadeiro Volkmann assim, ato contínuo que passou para a reserva, foi naquele momento já? Já naquele momento, isso, que às vezes demora um pouco. Ele entrou no avião e foi para a Amazônia. Ele foi para a Amazônia. Refazer uma trilha de que lá esteve um dos exploradores em 1900 e... De 1903 a 1905. De 1903 a 1905. Ele refazendo todo esse trajeto. A casa dele tem uma espécie de memorial ligado a artefatos culturais das populações indígenas e é um apaixonado com esse tamanho de paixão e de doação que todos aqui acabaram de ouvir e que eu mais uma vez disse para ele nos emociona muito a sua coragem e a sua dedicação. Tem aqui também ao lado o Hussein Hussein que se transformou num nome conhecido entre grandes pensadores hoje do Brasil professor de Harvard e uma pessoa dotada de muita humildade. Um dia desse eu cheguei para ele Hussein eu tive uma grande ideia ele disse não pode ele disse por quê porque senão eu teria tido. então é assim uma pessoa profundamente não é verdade tem motivos para ser não tem a menor sombra de dúvida. Tenho aqui também uma figura que eu quero um bem enorme que eu me permito chamar de irmão que é o general Etchigoy ministro Etchigoy que é uma das mais belas figuras que nós temos na república e também um dos melhores profissionais das nossas forças armadas do exército e que eu tenho o prazer de ter ao lado que pra mim é sem sombra de dúvida alguma coisa que me honra muitíssimo só que eu tenho um problema com ele que é que quando com o Marcelo a gente começou a conversar sobre o que viria a ser soberania e clima o Marcelo também é uma pessoa muito humilde e outro dia cheguei pra ele e disse você viu aquela reportagem na Folha de São Paulo que os gênios estão cada vez menos existindo e tal aí ele disse eu sei mas a humildade me impede de comentar então é também uma pessoa assim extremamente humilde e então a gente conversava e foi uma na época em que eu estava fazendo durante o covid eu acho que eu perdi a conta de lives calls que eu fiz e o tema era vai ter golpe não vai ter golpe forças armadas defesa isso era o tempo inteiro general e nós sempre reafirmando o que reafirmamos até hoje que as nossas forças armadas são devedoras contribuintes e observadoras dos mandamentos constitucionais e aí está a prova para quem tinha qualquer tipo de dúvida a esse respeito foi bem e aí essa conversa evoluiu e o meu parceiro nós já tínhamos um outro centro já tocavamos outro centro eu e o Wettigoyen que era defesa e segurança nós tínhamos no IRI e que ele buscava alguma coisa Mariana que hoje acho que nos faz muita falta diálogo entre forças armadas defesa militares e sociedade eu passei pelo congresso nacional e vi como o congresso nacional e olha é a minha casa de origem e como o congresso nacional se abstém de exercer o seu papel constitucional no que diz respeito à defesa mas isso é uma outra história e também a percepção ou talvez a falta de percepção que uma grande parte se não majoritariamente na nossa sociedade tem a respeito do valor do que é que significa tanto a defesa para todos nós como as forças armadas e aí eu cheguei para o Wettigoyen seria uma coisa e começamos a conversar e daí imaginamos que seria de todo muitíssimo importante termos um diálogo entre aqueles que perfilam na questão ambiental e aqueles que não apenas ou exclusivamente estão muito voltados até pela sua dedicação até pela sua escolha de vida e profissional com a questão da soberania e aí ele me deu um golpe ele disse então o centro vai se chamar soberania e clima inveja eterna até hoje porque esse nome é a síntese do que nós queremos dizer e do que nós queremos fazer ele foi extremamente feliz mais uma vez porque de fato de um lado você tem uma questão climática que é uma questão que eu diria é uma questão sem fronteiras por assim dizer é uma questão global é uma questão que eu li no livro do Noreal Rubini Rubini que comprei agora quando estava em Portugal e que ele cita que nenhuma decisão unilateral você pode resolver esse problema não existe decisão unilateral para resolver essa questão e de outra parte nós temos a soberania que eu costumo dizer que é o atestado de existência de uma nação de um estado nação é dizer-se soberano ou seja em termos muito simplificados não reconhece nenhum poder abaixo nenhum poder acima de si próprio isso é soberania de uma forma muito simplificada então Mariana o que nós buscávamos aí e hoje nós temos por assim dizer um momento que culmina com tudo aquilo que nós sonhávamos que é exatamente promover um diálogo entre aqueles mais próximos ou mais chegados a questão do clima e a questão daqueles digamos mais próximos profissionalmente a questão da soberania isso não quer dizer nenhuma exclusividade quem está do lado do clima também se preocupa ou tem que se preocupar com a soberania e quem está mais próximo da soberania evidentemente na nossa política nacional de defesa e na estratégia nacional de defesa está lá colocado isso exatamente isso a preocupação que nós temos que ter com a questão do clima então Mariana esse é o nosso digamos assim o nosso elan a nossa grande preocupação agora trazendo a valor presente como é que isso se encontra o governo Biden logo no seu início publicou um executive order uma ordem executiva em que ele coloca a questão do clima abaixo do chapéu por assim dizer da segurança e da defesa nacionais dos Estados Unidos então hoje nós estamos diante de um certa forma de um dilema que tende a se aprofundar tende a se aprofundar que é exatamente se nós vamos conseguir resolver essa questão através de meios diplomáticos ou se nós vamos ver a securitização progressiva da questão do clima esse eu acredito que é algo que está se aproximando de nós porque preste atenção na primavera de 2021 IPCC que é o painel intergovernamental da ONU que periodicamente emite relatórios sobre a questão da crise do clima ele dizia que se nós não tivéssemos uma redução muito grande nas próximas décadas da emissão de CO2 e outros gases etc nós poderíamos caminhar para uma situação que nós teríamos um aumento de temperatura globais em termos de 2 e 3% e isso seria simplesmente o caos nem bem passado um ano em 2022 o mesmo IPCC soltou agora proximamente em 2022 soltou um relatório dizendo o seguinte nós vamos nos próximos anos ultrapassar os fatídicos 1 e meio graus a mais de aquecimento isso representa coisas que levam por assim dizer inevitavelmente a questão muitas vezes para a proximidade da questão da defesa os senhores imaginem o seguinte nós estamos vivendo um problema no mundo nós vivemos aqui mas por outros motivos me refiro ao caso da Venezuela não é uma questão necessariamente climática mas nós estamos vivendo hoje o embate que nós temos entre estados e países e a questão da imigração sobretudo da África mas também da Ásia e de outros lugares se nós chegarmos a essa temperatura nesse período nós vamos ter uma ruptura e se me permite disruptiva se é que se pode cometer essa tautologia por quê? porque nós não vamos ter mais um dois milhões nós vamos ter dezenas de milhões de imigrantes se países da Centro-América como a Guatemala como outros países continuarem com o processo de seca que estão passando e aplicando nós vamos ter pressões hoje nós temos pressões de México e outros países por exemplo com relação aos Estados Unidos que já geram uma grande tensão para ter um exemplo e isso gera inclusive também uma convergência entre democrata e republicano que nem republicanos nem democrata nem Trump nem Biden fizeram grandes modificações a respeito da sua política migratória estou correto senhor? então os senhores imaginem o que é que vai representar por exemplo uma coisa como essa isso remete diretamente quer dizer milhões dezenas de milhões de famintos de refugiados se deslocando dos seus países para lugares mais altos mais estáveis aonde você tem água a China a China tem aproximadamente um quinto da população do mundo e 7% da água e grande parte dos mananciais inclusive subterrâneos da China hoje estão poluídos os Estados Unidos quatro em cada dez cidades dos Estados Unidos elas se encontram praticamente em nível do mar e região costeira o nível de refugiados se você tiver um agravamento de clima serão 130 milhões para começar na China 55 milhões na Índia 41 milhões em Bangladesh os senhores acham que isso não vai pressionar os respectivos dispositivos de defesa e nós não vamos ter portanto uma migração uma passagem muito mais da ênfase diplomática para uma ênfase relacionada à defesa e paro por aqui porque muito mais teria a dizê-lo aí as pessoas dizem bom então vamos tributar o carbono se você tributar as emissões de carbono a 35 dólares por exemplo a tonelada isso significa que vai subir o preço da energia de 25 a 30% ou 20 a 25% sabe o que representa isso alguma coisa como a crise que nós tivemos tão lembrado dos anos 70 da OPEP nós vamos ter alguma coisa similar a isso nós vamos ter alguma coisa similar a isso nós teríamos que taxar para você de fato trazer e a possibilidade de cortar essa temperatura limite que nós estamos falando aqui de um e meio alguma coisa como 200 dólares a tonelada do carbono emitido qual é o estadista qual é o presidente do mundo que vai conseguir fazer uma coisa como essa isso está fora de cogitação então diante deste cenário Mariana é que nós temos que nos aproximar nós temos que dialogar nós temos que convergir nós temos que construir pontes alguém aqui assistiu aquele filme Não Olhe Para Cima alguém lembra alguém assistiu aquele filme Não Olhe Para Cima dois astrônomos descobrem que tem um asteroide chegando e aí as pessoas se unem para enfrentar isso mas nós não somos capazes de nos unir para enfrentar alguma coisa que está diante de nós e se acelerando e as consequências são absolutamente catastróficas distópicas sem a menor sombra de dúvida então esse é o objetivo essa é a ambição esse é o propósito desse centro e por isso mesmo esse diálogo aqui ele se reveste tamanha importância que eu queria destacar isso para as senhoras e para os senhores nós precisamos de nos unir sem a menor sombretude nos organizar e procurar reduzir as diferenças procurar aparar as arestas para que nós possamos fazer o enfrentamento dessa crise que ameaça todos nós e mais do que isso isso é uma crise profundamente imoral porque nós não temos o direito de elegar as futuras gerações uma natureza pior do que nós recebemos pior do que nós recebemos e o tempo efetivamente passa como diria o ex-primeiro ministro Churchill nós passamos do período das considerações e das postergações para o período das responsabilidades e eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui Mariana não sei se respondi aquilo que você queria nos perguntar mas efetivamente por isso mesmo é que eu saúdo a todas e a todos para que busquemos nos nossos esforços essa unidade unidade na ação e é já é para ontem que nós precisamos realizar isso por isso parabéns a todos parabéns a ESDE que nos deu a casa e guarida para que nós pudéssemos nos encontrar aqui parabéns a toda a equipe a Mariana em nome de quem eu falo para todos os demais e muitíssimo obrigado muito obrigada ministro muito obrigada russain muito obrigada brigadeiro passo agora a palavra ao nosso mestre de cerimônias coronel queso agradecemos muito a presença dessa mesa que nos honra terminando a primeira conferência internacional sobre soberania e clima e agradecemos a presença de todos e todas nestes dois dias muito profícuos de debate informamos que como importante atividade pós evento será publicada no próximo mês uma edição especial da revista diálogos soberania e clima que reúne policy papers escrito por palestrantes e demais convidados com debates e recomendações sobre os principais pontos abordados na conferência não deixem de acessá-la em soberaniaeclima.org.br neste momento convidamos as senhoras e senhores presentes para o coquetel de confraternização que será servido no bloco A uma boa tarde e até a próxima e até a próxima e até a próxima